Famoso amigo do Scooby-Doo. Pabro! Fala comigo! Ô Pabro! E aí, tudo bem? Ô Pabro! Dá um salsichão aí. Salsichão? É. Quer o que? Tradicional ou difumante? Difumante não, né Pabro? Tu quer falar defumado. Não, difumante que eu deixei caí dentro do cinzeiro ali atrás e eu só tirei. É tudo assim? É, eu quero não, me dá um comum mesmo. Tá quanto? Cinco. E pra mim? Esqueceu que eu sou a noiva da quadrilha? Tem que ter desconto. Então é sete. Caraca, Pabro! Ô meu Deus, me dá um salsichão aí. Tô cheio de fome. Ah, cheio de fome. Você tocha que eu vou dar boi pra tudo? Caraca, você do irmão não tem vantagem nenhuma. Ué, que é isso? Isso o quê? Hum! Ih, eu faço descontaço pra minha irmãzinha, é claro. Só vem comigo aqui dentro. Vem cá, vinte. Cadê a vintezinha do irmão que vai ganhar desconto? Ai, Pabro! Ai, Pabro! Boa tarde! Opa! Pra algum acaso vocês viram aqui alguém vendendo salsichão na festa ou não? Vi não, hein? Vi não! Olha aí, pegou! Peguei! Pegou! Pera aí, dá pra cá, dá pra cá. Dá pra cá que eu tenho que ver o número pra ver o prêmio que você vai ganhar. Tá entendendo? A gracinha, ele pescou! Ah, ele pescou 15! É! Pescou 15! Que barato! Vê o prêmio! Vê o prêmio! Dá o prêmio aí! Vê o prêmio! Vê o prêmio! Ah, vamos ver! Um pano de prato! Um pano de prato! Tá de sacanagem. Paguei 10 reais na pescaria pra pegar um pano de prato. Ué, comprei um brinco. Tá usado na graça. Tá usado! Querido, o prêmio de prato é uma coisa ótima. Tem cílios domésticos. Mas se você quer uma coisa melhor, querido, então você tem que pescar a piranha. Mas aqui é tudo igual. Qual que é a piranha, por acaso? Tá vendo aqui a piranha. Só que é a piranha. Na minha frente, cara? Você namora comigo sabendo que eu sou piranha. Você fala na lata, é isso? Piranha também ama, piranha também chora. Toma, leva, leva. Pega o seu paninho aí. Eu vou lá pra festa do Corjun, que deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui. Eu tô cagando! Vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, papo! Eu, hein? Vai, papo! Inarie! 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 Halelu! Oiê! Oi, gatinho, tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor. Quem te mandou foi Michael Marrone Jackson. Hum... Vou ler. Olá! Te acho um gato. Te fazia agora. Aqui mesmo, deitado nesse momento. Vem, eu tô... Meu telefone é... Deitadinho na relva. Te esperando, Michael. Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça. Eu esqueci total de me pintar. Você não quer ir lá dentro e me dar uma pintada? Gente, me aceitou rápido. Eu amo por isso assim. Olha aqui, puta. Olha essa putinha. Pode rir. Ah, putinha. Ai, desculpa. Olha aqui, putinha. Tá dando de lado. Dando de frente. Por que tem que ser tão sério? Não é policial. Tá vendo que se tem uns homens aqui? Tem alguma merda, porra. Você não tá entendendo, porra. Desculpa, mãe. Eu... Com certeza, depois que inventaram esse condomínio aqui, toda hora parece uma merda. Eu tenho certeza que é alguém desse condomínio. Caraca, compadro. Pô, quase deslocou meu braço. Querido, tô namorando agora. Cate que eu preciso do meu braço na hora do sexo. Tá bom, Brite. Ó. Calma aqui. Fica com o salsichão todo pra tu. Pode comer. Quê? Pô, bró. Que que tá acontecendo? Quero te querer afora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar. É que tu é minha irmãzinha, pô. Nossa, amor. Ai, perdi até o fôlego. Tava te procurando já tem um tempão onde cê tarro. Eu tava aqui. Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina. Aí, achei que eu ia ficar rico, milionário. Que o prêmio era um milhão, só que era um milhão cozido. Eu fui trouxe pra você comer, ó. Ah, amor. O que que eu não vou querer não? Aqui. Pabro me deu salsichão tudo. Mentira. Tu quer um? Quero não. Não posso comer salsichão não, Pabro. A última vez que eu comi o salsichão, eu dei um problema no estômago. Menino, tomei um porra de salsichão, que eu compus até uma música. Você tá preparado pra ouvir? É assim, ó. Ai, que dor que mexe com minha barriga e me deixa assim. Caetano Veloso até pegou ela aqui. Viu só. Rebeu muito, viu só. Salsichão não, eu devo tirar a coisa aqui, hein. Quer que eu corte isso aqui? Quer que eu corte bicharia? Ui, ui. Levanta, curupira. Apa, porra. O teste tá rolando. O teste tá rolando? Eu chilei aqui do nada. Pode prender esse daqui, ó. Por quê? O meliante que tá portando o salsichão é ele? Não, portando excesso de feiura. É bonita, né? Ô, Putinha, para de rir. Qual autoridade? Autoridade aqui. Desculpa. Alec, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial. Não sei qual, mãe. Você, ó. Vive correndo atrás de vagabundo? É verdade. Ô, minha senhora. Nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora aí. Então olha, querido. Se tá precisando, você pode olhar. Obrigado. Só não vai pegar minha água, porra, que tá faltando. Não pega a água dela, não. Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água. Porque o putão do Moreira, meu marido, olha, não faz nada. Nem encheu uma garrafa de água. Eu encho sim. A porra do meu saco, puto velho. Gente, a polícia tá na casa. Queria agradecer a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que foi anunciada. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar. Ai, 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 ai. Ai, mãe, ai, mãe, tá muito... Ai, porra... Ai, papu! Ai, gente, sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pablo tava vendo aqui na festa. justification é alô. Ih, rapaz, agora você vê. Eu sou o Pablo. É, não compro mais nesse fornecedor não, isso aí é cheio de salmonella, coisa ruim. Teja preso, roubo e venda de mercadoria roubada. Pode trazer ele pra casa, né, dois? Olha o meu filho. Que isso, que safado. Ô mãe, tu lembra? Quando meu pai te deixou e foi embora com a Gerada, que tu foi pro bar e foi com as fogatas mágoas. Já adiantou de nada, né, Brix? Eu fui afogar na água pra curar um homem decente, e larguei mais cinco, eu te morei, era a brocha. Ô gracinha, ô gracinha, abaixa esse som. Desliga esse som, tu tá uma loucura. Ô graça, ô gracinha, os vizinhos do prédio tão reclamando. Olha, eles estão revoltados, hein. A vizinha do edifício diz que a gente é igual berrante, só serve pra gritar. Que curioso, né, porque a vizinha quando pega o berrante do marido dela, ela só serve gritar. E, nossa, cara... Que isso, graça? Maia, senti inveja aí. Acho que ao invés de tu ficar em farão da mulher, acho que tu vai fazer sexo também. Porque o marido dela não me dá bola, hein. Olha, ela fala na lata. Ô graça, para de show, porque no último baile funk que teve aqui na comunidade, eu vi você e o Moreira berrando a besta. E o Moreira chamando seu nome. Ô graça, ô graça, ô graça. Peraí, peraí, peraí. No último baile que teve aqui, eu estava no Centro Médico. Quem é que estava no nosso quarto, gracinha? Era o gemidão do Zap. É que agora o gemidão é personalizado. Aham. Olha só, o pessoal tá se juntando pra acabar com o nosso baile da comunidade, hein. Quê? Quê? Acabar com o baile? Acabar com o baile? É, vocês não estão sabendo, não? E aí, graça, o que que tá acontecendo? Você não tá mais lá no grupo do Zap? Claro, porra, tu me trocou a porra da senha do wi-fi, eu vou roubar de quem, ô porra? É, pelo que parece, nosso querido baile está perto do fim. Não, então lembra muito você, né? Querido? Não, perto do fim. Ah! Ela... Ela deu a roça! Ele gosta, ele se diverte, se diverte. Olha, na verdade eu tô chateadíssima, sabe o que que é? Porque a única coisa que eu tô bolado que esse baile acabar, tem duas coisas que acalma a chubaquira. É o Baby Shark e o baile funk. Ela adora, em dia desse eu peguei, ela tava aqui, ó. Arrasta, arrasta. Cavalona dela. Não, vou cortar o Baby Shark dela, né? Não pelo Baby Shark. A maneira como ela tá conduzindo a dança dela, que ela tá dançando muito sexualizada. Ah, que absurdo, hein? Que absurdo! Você, graça! Que mulher é essa? Você já tinha 13 filhos? Como é que você teve coragem de ganhar outra? Foi sorteio do Insta. Quê? Querido, eu fui no direct e fui, ó. Esse não, esse quero. Esse não, mamãe mandou. Esse daqui. É mentira, cara. Pode ser uma dançada, mãe. Agora falando sério, eu tô preocupada que esse negócio do baile acabar, hein? Não. Agora que a gente conseguiu ganhar dinheiro vendendo cerveja no baile, o baile acaba. Como é que a gente vai garantir a comida lá nas panelas dentro de casa? Não, como é que a gente vai garantir os homens dentro de casa, né? Como assim, graça? Não, pera aí que eu vou te explicar. Não tá nervoso, não. Papai, deixa eu te chorar. Mamãe está o quê? Cobrando os pessoal pra usar o banheiro lá de casa. Ah, não. Para com isso. Para com isso. Você tá vendendo banheiro pros outros. Você quer tirar vantagem em tudo, gracinho. O que é isso, gracinho? Só não acho vantagem em você, né? Agora, o banheiro, eu tô cobrando, mas quando ele chega lá, o resto eu dou de graça. Ah, ela fala mesmo, hein? Ah, ele quer ouvir as merda e ele ainda é teu pai, não. Você fala da minha lata. Vamos pra dentro. Ah, pra porra. Ah, você fala demais, tá? Ah, falo mesmo. Tu não faz porra nenhuma, a gente tem que falar. Eu faço o quê, amor? E você não devia falar isso aqui no meio da massa? Ah, que tinha falado no meio da massa? A massa tem que saber que é brocha, porra. Assim você me expõe, tá? Ah, tem que expor mesmo. Tu não expõe a porra dura. Tem que expor que é mole. Eu exponho, sim, amor. Ah, vai pra porra, morena. Para comigo. Porra, eu não vou discutir na frente dos vizinhos, não, porra. Tá bom, então eu. Ele não tem que saber na nossa vida, não, porra. Olha, é. É assim que eu vi a receita dela. A Mahalia que lembrou que tem mãe ou tá faltando gás na tua casa? Mãe, Mahalia e Sonara hoje vieram almoçar com a gente, programinha de família. Que legal. Muito ótimo pra elas que estão comendo de graça, né? Aliás, cadê meus potes? Que depois acabam no almoço, aí falam, ah, vou levar um peijãozinho pra gente comer mais tarde. Eu trouxe. Cadê? Eu quero ver todos. Morde tua língua. Tinha por volta de sete a oito potes. Tá aqui, ó. Um. Ah, conta, conta, conta. Eu vou contar. Dois. Tá lavado. Três. Esterelizado. Quatro. Cheirozinho. Cinco. Esse, ó. O que adianta? Acho que adianta um pote sem tampa. Um pote sem tampa é igual o pênis do Moreira. Só serve pra ficar guardado. Calma. Me economiza aí desses detalhes aí. Não, me economiza vocês. Porque quando você vier, vem a você, que é a minha filha. Mãe. Não tem que ficar sustentando a minha filha e mais a... Mãe, para de mesquinharia, mulher. Que coisa feia, mãe. Coisa feia é, Brit. Mesquinharia eu tenho que fazer porque eu estou economizando... Não sou santinho, Brit. Eu só fui o velho ator. Olha aqui, ó. Eu estou economizando, querida. Você já viu o preço da carne? Eu discuti com a Jocelene ali embaixo, que é a manicure, que ela me tirou um bife. Eu falei, me dá. Vou levar. Tá satisfeita? Devia colocar na boca a tampa. Ah, filha. Você é a filha que eu mais amo. Ai, que saudade da minha filhinha. Um cheirinho de peixe na mão. Cheirelete, velho. Olha, vai ser... Se higieniza, mulher. Gente, vamos parar de ser bacana na área da comida, que é falta de respeito. É. Menina, vem aqui. Quê? Cacete. Olha aqui, junta a panela aqui. Lindas, conta pra gente, como é que está a vida lá, hein? No conjunto habitacional. Estão curtindo? Boa bafão. Chegou vizinho novo, quer proibir o baile funk. Está fazendo um abaixo assinado. Eu vou assinar. Você vai o quê, ô? Vou assinar. Se fosse aquela mulher da MPB, mulher pochete, aí tu coisarra, né? Aí tu... É. Se fosse mulher pochete, se fosse pago velcro, se fosse cigamei caminhoneiro axé, pós aranha do rock, assinava. Tá. Tá de brincadeira ficar mulher minha rebolando em baile funk e não vai, não? Ô, Marraia, mas ó, entenda também a situação, Marraia. É? Esse baile funk está ajudando a sustentar nossa família. É, Marra. Ah, bem que eu soube que vocês estão vendendo o uso do chuveiro. Como? Estamos vendendo os chuveiros com duas temperaturas. Nós temos o frio e temos o quente temperado, recheado. O que é quente recheado? Querida, é quente que vem com aquela gotinha de água fria. Todo pobre tem, todo pobre sai. O que que é isso? Ai, que delícia. Então eu vou vir aqui tomar uma ducha. Não sei se vai ser possível que mamãe só tá liberando uso pra homens. Ué, eu quase concordei com você, putinha, mas eu não tô só com os homens não, porque eventualmente eu pego mulheres. Ih, parou. Agora é essa. Pronto. Tá vendo? Querida, eu já peguei, querida. Quem? O que? Querida, Cássia Ellen. Mentira! Ficinha, Cássia Ellen. Cássia Ellen. Tá aqui, eu vou falar uma estatística pra vocês que eu comprovei outro dia. Qual? São dez homens, nove estão armados em baile punk. Sendo que um tá com arma de brinquedo pra assustar. Nossa, eu achei exatamente o homem que usa arma de brinquedo, Moreira. Porque aquela arminha dele não serve pra nada, só pra assustar. Falar um negócio, esse baile funk está com os dias contados, tá? Galera lá... Tá me desafiando? Não sou eu não, brother. Você está me desafiando? Agora vai virar pra mim. Come macarrão. Estou comendo. Estou comendo. Não vai risgar, não. É claro que não. Porque ela ganha dinheiro com pobre. Essa mulher ganha dinheiro com pobre fitness pra comer macarrão. Não pode, né? Ah, ela não pode. O que é que tá indo? Na classe. A vaca tá na piscina? Vaca boia. Não sabe que a piscina era tua, não? É. É no meu terreno. Ô, Moreira. Pelo amor de Deus, hein? A gente também nem pensamos. Essa quantidade de bolsa era pra gente ter pedido uma carona lá na pista. Não quero que pegues carona. É, né, mãe? Pegar carona com estranho é perigoso, né? Ferigoso, no teu caso, pro motorista, né? Que você que é estranha. Graça, que que eu vi? O quê? Tanto de compra aí. Caiu o caminhão da fábrica, é? Aham. Caiu o caminhão... Caiu. Caminhão da fábrica de galinha aqui na frente da comunidade. Que foi a Sueli sair pra outra galinha a dois entrar. Ótimo. Olha que graça. Fique sabendo, tá? Que eu sou muito, mas muito fiel ao meu canarinho. Também sou muito fiel. Era muito fiel, macia. Porque se não adiantou, ele foi embora com a vaca da Geralda. Ah, não. Aí eu vou ser obrigada a te demascarar na frente da pessoa. Fiel, tu, mãe? Eu tinha uma fidelidade de mãe. Sempre cabe mais um. Que milagre é esse, graça? Final de mês aí você é cheia de compras. É, eu tô aqui, tô igual Moreira, meu namorado. É só saco. Olha só. Já viu nu? Tu já viu nu? Meu querido. Fala. Quero dizer que se for rolar um churrasquinho, eu tô com o tempo livre hoje, tá? Tá. Tá com o tempo livre? Tô. Aproveita e faz o teu churrasco dentro da tua casa. Ih, grossa. Puxa, gente. Bora queimar uma carninha aí, chamar vizinhança, né? Pego a minha caixa de sol e boto Wesley Safadão e calcinha preta a noite toda. Ih, eu gostei. Eu gostei. Eu tenho um problema com o Wesley, sabia? O Wesley Safadão aqui da rua de trás, nossa, eu vejo ele, eu dispenso minha calcinha preta na hora, a Chewbacca livre. Mãe! O que eu tô fazendo? O Wesley, eu tenho três anos, o Wesley. Que eu vejo ele na... Nossa, mas a minha Chewbacca fica igual a revista da tua avó. Hã? Cataratas, ó. A farda igual a fia. E quando passa o teu namorado, Moreira? Aí seca na hora. Põe, para com isso. Eu vou falar besteira também. Voltar pro assunto, tá? Que tava falando de churrasco, querida? Bora fazer um churrasquinho. A gente não vamos poder fazer churrasco não, Keziane. O que a gente toma assim, ó? Bufufo, assim, de dinheiro. Nossa, mas pelo tanto de compras aí, achei que você tivesse ganhado uma grana hoje lá no sinal, né? Olha aqui. Eu ganhei um lobo-guará. Eu fiquei com tanta alegria que eu cheguei a dividir com a Brit. Lobo-guará? Alegria. Mãe, para. Aqui, Keziane, deixa eu te explicar. Mamãe tá gastando o que a gente temo, o que a gente não temo. Cate que agora ela virou colecionadora de cero. Menina tá tão viciada, tá mais viciada que a bateria do você lura com isso. Mas pelo menos as compras do churrasco tá garantida, né? Essa mulher não tem noção das coisas que tão acontecendo. Querida, a gente temo nossas prioridades. Eu, por exemplo, tô com um problema de vista, vou ter que fazer um exame. Sabe o que eu não tinha a tentar essa observação? Que ia ficar bom o óculos em tu, sabia? Ô, mãe, graças a Deus, né? Pelo menos uma coisa tu fara que vai ficar boa na minha cara. Claro, qualquer coisa que vem na barreira, aí já... Oi, Graça. Oi, vaca, tudo bom, putinha safada? Oi, Deise. Ela falou comigo, te escutou? Graça. Mas e aí, me fala, como que nasceu o álbum? Tá bem. Aqui, ó. O meu eu vou completar rapidinho. Ah, é? Que bom pra você, eu não tenho inveja de ninguém, tá? Só te desejo muita sorte, luz. Porque não se faz nada rapidinho, porque álbum é igual sexo. Tem que fazer devagarzinho. Eu tô mantendo a coleção da minha tia. Ela disse que ganhava prêmio todo ano. Ai, que bom. Debochada, mãe. Ela é debochada, né? Gota a tia. Engraçado que meu fogão tem quatro bocas, mas não tem uma que prolifera tanta merda como você ou sua vã. Mandou, agora ela mandou. Vaca. O meu álbum tá quase completo. Só tá faltando, ó. Sete. Mas se eu fosse você, eu me apressava. Porque a promoção, querida, acaba hoje. Ô, mãe! Hã? Acaba hoje. Ué, mãe, não te pararam que era hoje? Você viu? Ai, meu Deus. Vamos com ela, mãe. Vamos agora que a gente toca a moça toda, irmã. Que não pegou nenhuma. Vai resolver isso. Ó, tava marcado que era pra tu pegar a coisa. Eu vou conseguir completar esse álbum. Oi, gente. Desculpe. Eu não gosto de ir no peito da casa dos outros, nós tivemos bater um barro ali. Eita! Cadê meu feijãozinho? Quer dizer, meu pedacinho de carne. Meu baião de dois. Tum, 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 tum. Agora põe mais feijãozinho trofeiro. Fago isso. Ô, mãe, vamos parar. Vamos sossegar com a tia que o namorado é meu, hein. Ah, é? Ah, porra! O susto é meu, cacete. Eu leio de nada, filipira. Eu tava com saudade do seu, minha gostosa. Para, eu também. Gente, casal é tudo igual mesmo, né? Não, no caso deles é bem diferente. A cara diferencia. Pois fique sabendo a senhora, dona Graça, que nós fez um perfil no Instagram. Não foi, Victor? Foi. E as pessoas comentam que nós é uma inspiração pros relacionamentos. Inspiração pros pessoal se manter solteiros, né? É. Não acredito. Vocês fizeram o perfil do casal? Mas, gente, é de graça. Cada um pode ter o seu, sabia? Aí, o Michael não entende as coisas. Ô, Michael, e a ciumeira que dá? Querido, o que é o seguinte? A pessoa entra na minha página, que tu sabe que o povo é fogo. Tem que dar em cima, dar em cima mesmo. Aí, ele clica na minha foto, aí ele vai lá direto pro direct. Aham. Direct pro hospital. Boa ideia, viu, British? Boa ideia. Boa ideia mesmo, querida. Se um já assusta, imagina dois, né? A gente não dá conta, viu? Olha aqui, Michael. Ou você fica falando essas coisas porque você não tem uma pessoa pra falar no seu ouvido, assim, umas frases tipo assim, eu te amo. E ela quer ouvir, eu te amo, eu te pago. É, eu também. Ô, amor, sabe o que eu tava pensando? Tive outra ideia. A gente podia fazer uma tatuagem junta. Tu tatuava a minha cara, eu tatuava a tua cara. Deus me livre e guarde. Cê sabe o que que eu faço tatuagem? Não vai pro céu, não, né, British? Ah. Que? Mas, não tenha essa preocupação, não, filho. Porque você já não vai mesmo, nem ela, que chegou lá em cima, aí eu falo, desce lá embaixo. Ó, que adorei. Meu, hein. Pronto. Eles sigam maltratando a gente, hein? Ele não dá conta. Aliás, se não parar, Carpath Faria, eu vou tatuar meu 38 no lombo de vocês. Isso que é isso? Violência gratuita. Violência gratuita? Paga por ela. Eu posso ser viol... Tô brincando. Eu sou contra violência doméstica. Tá. Ai, a mãe fica gritando até me perdendo as contas de novo. Vamos lá. Noventa e senso e noventa e oito. Noventa e nove. Ô, mãe, tu tá muito engraçado. Obrigada. Aqui, tu tá contando o quê? Os nomes que tu pegou no final de semana? Bem que podia ser, né? Olha que eu peguei. Mas não, tô contando o dinheirinho aqui que eu vou lá hoje comprar um leite condensado. Vou fazer a alegria do pobre. Pra fazer um brigadeiro. Opa! Você podia comprar aquele leite condensado, aquele que passa no comercial toda hora. Sim, sim. Daquilo que... Não! Não quero! Não quero! Eu não quero! Por quê? Ah, eu não quero estilete! Estilete? Estilete, ela quer dizer. Estilete, o perfume daquela marca. Olha aqui, eu não quero estilete aqui dentro dessa casa. Não, não vai entrar. Estilete condensado não vai entrar. Eu concordo com mamãe que a gente quer que este leite é muito caro. Não, não é porque é isso. É porque ele não tem selos. Ele não dá selos. Eu quero o leite condensado que dá selos. É aquele da marca do mercado. E a gente tem que valorizar o que é nosso. Não, 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 não. Não, mãe, este leite é muito ruim. Engraçado, você também é muito ruim e um monte de pessoal usa. Ai, como você é desumana, mulher. Como você ousa falar assim com seu próprio filho, mãe? Poxa, logo eu que fui o enviado. Não, isso ele foi mesmo. Olha aqui. Eu senti que ela vai... Toma o filho do irmão de você. Não, enviado tu foi. Porque, olha, e quando o Michael veio pequeninote, que ele foi pedir uma papinha, foi quando eu descobri. Ele falou, agora uma papa. Ai, me dá uma papa de batata? Batata. Quando eu vi, eu falei, ei, enviado. Oi, Dani, tudo bom, piranha? Como é que você tá? Bru, eu vou fazer um livro, Aprenda com as Graças. Saia da desgraça. Eu, Maria da Graça. Eu é que não compro esse livro. Tá. Quer saber? Eu não tô pra conversa hoje, não, tá? Só quero receber o que é meu. Curioso, né? Você sempre gosta mais de dar, mas é dando o que se recebe. E tu dá pro Moreira? Agora recebe, ó. A conta da pendura dele dessa semana. É impressionante que no caso do Moreira, eu só recebo a conta. Porque dá que é bom, eu não dou. Diferente do Canário, né? Que ele te dá, mas o que tu dá é chifre pra ele. Tá querendo dizer o que com isso, hein, Graça? Eu estou... Posso saber? Pode saber, sim, senhora. Eu estou querendo te dizer que se não fosse a eixo dele botar chifre na cabeça dele, ele não conheceria você pra botar mais chifre ainda. Oi... Oi, tudo bom, querida? Tudo bom? O que é isso aqui? Na hora que eu falar tudo bom, eu vi. O que é isso aqui? Ah, isso daí é uma encomenda da Brit. Uns bem casados. Agora eu estou fazendo doce pra fora com o meu primo. Ah, o doce é pra fora, mas o que tu faz com o teu primo é bem aqui dentro, né? Ai, Graça, quer saber? Cuida do que é teu, tá? Agora a Brit anda cheia de desejo. Mas a Brit sempre tem desejo desde pequenininha, né? Qual? Ser bonita. Tô falando do bem casado, Graça. Aquela é bem casada, é uma coisa que nem eu nem tu é, né? O canário é corno manso. E o Moreira tem um negócio que é manso, que não serve pra porra nenhuma. Agora o que eu tô preocupada, Piranha, é esse desejo de Brit. Agora tu vê... Piranha... Se essa menina tá grávida ou... Já imaginou a Brit? Grávida, Graça, que coisa mais linda de barriga. Não, linda ela não vai ficar... Não tô nem preocupada com a barriga, tô preocupada com o que vai sair dali com o vilso. Ai, Kezi, olha, eu tô indo, viu? Que Deus te ilumine, viu? Que te conserve essa mulher guerreira. Depois eu pago tua conta. A conta? Porra, tô te elogiando, Piranha. Quero receber, Graça. É, Piranha, tem mais é que eu vi na cara. É saf... Puta safada! É! A gente tá tentando dar moral, não quer? Me paga o que deve. Eu não te devo, não. Quem deve é Deus. Ele não me dá dinheiro, o que que eu posso fazer? Porra! Ah, pra porra! E tu também, sua Piranha! É Piranha! E é só essa aqui, fica com essa carinha que tu não tá fazendo nada. Puta safada também. Eu não vou negar que eu sou louco por você. Sou Maruca, vá te ver. Eu não vou negar... Você é meu ponte, meu pai, minha coisa do mel. Você é meu pedacinho do céu. Do céu. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar... Seja do pão de mel. A coisa do céu. Eu não vou negar. Mãe! Mãe! Pode continuar, putinha. Tá ralhando esse mance-maria, rapaporra. Ô, mãe, pelo amor de Deus! Eu quero saber o que é isso. Você está vestido o quê? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus, isso daqui... É tesão! Tu sabe muito bem o que é isso. Tu não pode me criticar, tá? É esse fogo que vem subindo, que vem subindo, que vem subindo. Quando eu encosto no vírgula, é isso que acontece, mãe. Parece que dor fica assim desencapado. Ah, é mesmo? Que a cara deu curto-circuito, né? Ô, sogrinha, desculpa que, assim, na frente da senhora, perante a Jesus Cristo, mas, assim, eu sou doido no Sofia. É louco mesmo. É louco. Ai, mãe, para de falar assim que tu me magoa. Eu não quero te magoar, mas eu preciso te botar na real, filha. Filha, o mundo é cruel pra cacete, brother. Não dá pra gente ficar tolerando porque aqui dentro é uma coisa. Lá fora, o povo, ó, te estapeia. E por causa de que tu tá usando essa fantasia ridícula, filha? Pra satisfazer a fantasia sexual do meu gato. Ai, me arranhou. Cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu. E cadê o gato? Foi pro mato e o mato pegou fogo! Que isso? O gato vai pro mato e o mato pega fogo? Que isso? No animal? Mãe, lembra do enjoo que eu tava sentindo? Que enjoo? Menina, o enjoo passou. Sabe o que eu acho que era? Era a rabada que eu comi que tava passada. Não, Brit, mas eu também comi essa rabada. Tava gostosinha. Eu achei ela até temperada demais. Será? Ah, meu Deus. Filha, eu preciso ter um papo contigo de mulher pra mulher. Beu-se, por favor. Querido, tia. Tá? Por favor, querido. Desculpa aí, viu, gente. Licença. Tchau, viu, amor? Daqui a pouco a gente se fala. Beijo, querido. Sogrinha. Oi. Olha aqui pra mim. Pô! Coisa linda. Por que cê tá rindo? Cê não é bonito não, velho. Cala a boca! Coisa feia. O que que tu quer, mãe? Olha que eu tô comigo, hein. Que depois que eu vou sair sem paciência comigo. Tô com pressa. Não tá com pressa, não. Eu não tive braço, fiquei nove meses contigo aqui dentro, me enjoando. Olhem, brecha. Aqui, mamãe está preocupada contigo por essa coisa do... Porque eu fico pensando, filha. Cê vai ter um filho com vilse. Essa criança vai chegar na escola. Olha o bullying, essa criança vai sofrer. Isso é certo. Sabe o que eu acho que ó, é que a senhora acha que a senhora tá me protegendo. Mas a senhora não tá me protegendo, não. Cardiq, é que o tempo inteiro vocês ficam me chamando de feia. Mas, filha, eu tô fazendo isso pro teu bem, filha. Ah, pro meu bem. Filha, pelo amor de... As pessoas na rua, elas são cruelas. São, Brito. As pessoas não sabem falar. Eu tenho tato contigo, eu falo. Tô, filha. É muito tato que a senhora tem comigo. Que isso, tu vai dar na... Não, é o que a senhora faz comigo. Tu vai dar na minha cara, ô putona? Como? Não, eu não, Brito. A gente quer tratar com carinho, a porra tá... Pra dar na... Que isso, Brito? Olha, eu acho que a senhora tem que entender a cara de que eu quero dizer. Eu não sou mais criança. Ah, quer saber, cansei. Não tô mais afim de olhar pra cara de vocês. E joei, tomei ranço. Dá licença. Meu Deus, mãe, a Brito não tem respeito, né? Pela família, pela... Não sei, eu tô preocupada. Ai, que bonzinha do céu, como é que você vai lidar? Eu não sei se essa amiga... Imaginou se esse casal tem um filho, mãe. Pelo amor de Deus, você tá preparada pra ser avó? Eu não estou preparada pra ser tia. Eu não sei. Mas, agora, o que eu faço com essa menina? Eu vou colocar pelo ano no dia seguinte? De repente. Eu vou o quê? Colocar anticoncepcional no feijão pra ela comer? Pois é, Deus. O que eu faço com essa saída, mãe? Eu não tenho ideia e você não me ajuda. Eu tenho uma ideia melhor. Ai, tô preocupada demais. Querida, tem um site de... Mãe, presta atenção. Tem um site de... Ai, Maxi, bolsa é um problema. Não, é horrível. A bolsa de mulher. Ai, olha, gente, nossa, nada. Achei. Aqui, ó. Querida, é um site de garotos de programa, mãe. Aham. Eu tenho certeza que com um garotinho desses aqui... A Brite, esquece o Wilson em dois tempos. Olha isso. Deixa eu... Meu Deus. Não é impressionante o catálogo que eles oferecem? Nossa, eu gost... É, tem como entregar meia dúzia, delivery? Claro, é só pedir, mãe. Nossa. E tem de todas as espécies, tamanho e model... Opa! Esse daqui é machuca. E é explícito. Não, é tudo explícito. Olha aqui, eu vou... Liga. Como é que eu faço ligar pra esses garotos? Aqui, ó. Só o link, já apertar que já vai. Ligar garotos de programa. Mãe, seja educado. Mãe, seja educado. Só um sossego que eu tô falando. Alô? Oi, tudo bom? Não, eu queria falar com meninas de programa. Ah, Teobaldo. Tudo bom, Teobaldo? Eu queria... Aham. Te indicar uma criança. Abril-se meu espelho. Lá, me coloca devagar. Vai metendo de uma hora, vai entrar. Menos? Pelo amor de Deus, uma hora dessa da manhã? Querida, eu tô fazendo o passo a passo da costura, que eu gosto de fazer tudo com música. Amor de Deus, o que é paciente? O que é paciente esse? Ah, que eu vim de bike e táxi, porque eu não preciso pagar. Ah, não acredito. Eles trouxeram tudo de graça? Não, eu tive que dar uma segurada no guidão. Ah, mãe. Aqui, deixa eu te chamar. Olha lá, cara lá. A Keisiana, nova namorada do Canário. Foi só a Sueli meter o pé, ó, Canário fez a fila andar. Mas é igual fila do auxílio-desemprego, né? Que não adianta de porra nenhuma, porque mudou a galinha pela franga. Olha lá. Tô ouvindo, hein, graça. Tô ouvindo. Que bom, que ela não é surda. Que bom da porrada. Que bom da porrada. Ouvindo, tá? Aham, tá bom. Tanto de porra nesse aí? Meu sono. E que tanto de silicone é esse aí? Meu silicone. Você é grossa, mãe. Grossa não, tudo que ela tem... Meu Deus, amor, essa vez é uma pergunta. Sabe o que é Keisiana? Porque a minha mãe tá trabalhando de costureira numa roja de calça. Agora tu acredita que ela não traz uma calça pra nós? Eu tô andando igual a Emília, querida, toda arremendada. É a Emília com a cara da cuca? Pô, mãe, eu só queria uma calça, uma só. Eu queria fazer uma lace na minha chubaca, eu não posso. Porque um cabelo 100% natural é caríssimo pra você cuidar. Uma cola de lace é caríssimo pra você colar. Eu quero fazer o quê? Legal, hein, graça. Legal que você tá trabalhando, né? Aham. Também tô. Que bom. Tô de home office. Ah, é? Só justinho que isso daqui é black jeans. E não é home office, você é home office. Quer um antes de sair de homem aqui dentro? Mãe. Tá bom? Mãe, falando sério agora, vamos aproveitar que tu tá trabalhando, me dá um dinheiro aí pra eu fazer minha sobra séria. O que é isso no meio da tua cara? É a sobra séria. Então tá pronta. Ai, mãe, te falando sério, mãe? Agora eu tô namorando. Agora eu preciso de estar bonita pra eu poder acompanhar a beleza do visto. Oi, me chamou. Delícia cremosa da minha vida. Não fica preocupado com um negócio de beleza, não, que já tá pau a pau vocês dois, tá? Eita, dona graça, a senhora não fica falando desse jeito na frente de minha noiva, não, viu? É desrespeitoso falar de sexo assim, sabia? Desrespeitoso é vocês fazendo sexo, meu Deus do céu. Ai, tu não sabe de nada, tá, mãe? Que azore, querida, só a janela da alma. É. Então tua janela tomou um estilhaçado aqui. Olha aqui, brichininha. Não, mamãe te ama. O quê? Deixa eu te ficar assim. Aqui, ó. Pede pro teu homem pagar tua sobrancelha. Ih, britch. Não vai dar não, viu? Que eu só recebo dia 5. Ai, nem adianta, que dia 6 já acabou o dinheiro. Que pobre é assim, né? Não, mas a senhora falou uma vestágio aí. Dia 7, eu às vezes até tenho até 50 reais. Mas você não preocupa não, britch. Que quando eu estiver nas paradas de sucesso... Ah, mas peraí, Cardi, que agora só te faltam os de sucesso, Cardi. Que as paradas tu já achou? Ai, ai. O que foi, mãe? Tá passando mal? Não, o celular tá vibrando aqui no meu peito. É o alarme, pra eu saber que já tá na hora de eu trabalhar. Tem que pegar no mês de frente da costura. Pega a sacola aqui pra mamãe. Não sou desempregada não, tá, mãe? Mas está desempregada. Então vai, porque senão não vai comer. Você é malcriada. Vai fazer malcriadinha na frente dos homens, não? Pra mostrar que já é adulta, que não é adultinha, não. Tá? Não vai querer crescer em cima de mim pra mostrar pros homens que se manda que não vai fazer escama macita, não. Tá bom? É ruim, quer me botar no paredão que coloca. Eu tenho uma carreira linda lá fora. Ah, mãe. Ah, palaçada? Eu, hein. Corta essa. Olha aqui, não tem nada no fogão, olha lá. Olha aqui, ó. As quatro, boca vazia. E o Maicon não faz, porque a boca dele tá cheia, né? Sabe? Ai, mãe, eu vou te parar. Também tô morrendo de fome. Eu preciso comer. Acabouco a minha pressão cai. Se cair, tu pega. Não deixa no chão, não. Porque vocês deixam tudo no chão. Não tem empregada aqui, não. Oi! Oi, Sarah. Falou de fogo. Olha quem chega aí, a tocha. Vocês não sabem o que eu ganhei, hein? Ah, tu não vai falar que ganhou um filho. Pelo amor de Deus, eu pensei que a chubaqueira fosse ser uma ficada, veio uma facada. A sorte que agora eu coloquei ela na creche, ela tá fazendo formas de ométricos e triângulos. Ai, mãe, pelo amor de Deus, para de reclamar. Ganhei um presente carésimo de um boy que eu tô ficando. Ah, ficando? É, tá ficando. Deu match. Ah, é match, 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 match. Match, match, todos os dias, né? Deixa eu ver se fica veste. Dá licença. Chega com carinho, hein? Meu Deus, gente, que linda. Que bonitinho. Tem um cor de baixo. Nossa. Olha, ficaria linda em mim. Não. É da marca que eu trabalho. É? Olha. É, aqui, ó. Jeans feitos à mão. Por favor, me empresta essa calça, Sarah, só uma vez. Cara, se eu colocou uma calça dessa, eu vou parecer a Jerry Beach espirando a passarela. Amor, é só uma calça Disney, é uma lâmpada mágica, não. Ah, é, falou de lâmpada mágica, tu não entende, né? Falar da tua irmã, porque... Ah, vive se esfregando com gêmeos. É verdade. Querida, não é gêmeos, é gêmeo da lâmpada. Não, no caso, seu irmão é gêmeo, sim, que ele se esfrega no Ricardo Charleston. Aqui, os eletricistas. O quê? Filho da Edilíase, da Edilíase Lema? Aham. O irmão da coisa do menino. Com o Ronivaldo? Com o Ronivaldo com o Ronivaldo. Ah, não é, não. É, aqui, ó. No Ronivaldo com o Ronivaldo completamente, que eu não esqueci disso, não. Quero saber qual o preço dessa calça. Ela é meio artesanal, né? Tem um trabalho artesanal. No mercado, ela tá mais ou menos... É um papo de mil reais. O quê? Mil reais? Gente, mas mamãe é um médico. Mirço! Oi, amor. Mirço, vem cá me ajudar, viu? O que aconteceu? O que aconteceu? Oi, um, três. Um, dois, três. Olha aí, ó. Um, dois, três. Oi, amor. Ei, pavor, pavor. Calma, calma. Nossa, assusta dois. Meu Deus. Olha aqui. Ai, mãe, coitada. Agora que eu acordei do sonho. Porque eu tive um sonho, eu não sei se é real, mas eu tive um sonho que a calça era mil real, que eu desmaiava e isso tudo aconteceu. Não, não, acabou de acontecer. Meu Deus do céu. Eu vou, eu já, olha. Como é que eles são cretinos? Essa fábrica que eu tô costurando, eu costuro 30 peças pra eles, 30. E eles nem pagam nem o valor de metade de uma. Gente, mas que absurdo, né? Eu vou atrás das leis trabalhistas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou costurar umas 37 calças. Eu vou pegar as sete calças que sobrar. E eu vou faturar em cima disso. Eu não vou dar mole pra eles só. Não vou fazer isso. É porque eu sou bom de cálculo. É, só se for cálculo renal, né, mãe? De vez em quando tem uma pedra aí. Olha o pedregulho que eu pari. Ai! Ah, dona Graça, não fica assim não, viu, Brit? Você é uma pedra bruta, mas eu vou lembrar você tanto que eu vou te lapidar. Você vai virar um diamante. Vai acabar tua língua, né? Tem que virar diamante, essa torna. Eu vou conseguir. Eu vou fazer tudo numa fábrica. Vai ser passo a passo. Vai ser justinho por tintinho. Isso. Mãe, não fica contando suas histórias na frente do Vilso, não, amor. Você não é da família, não. Vai. Agora que eu me lembrei. É. Já me salvou? Não, não, não. Não, não, não. Ô, Vilso, vai pro banheiro. Quer teu lugar. Mãe? Mãe? Caraca, mãe. Caraca, mãe. Olha aqui. Olha aqui. Só um chuchinho que eu vou falar um negócio pra tu rima antes. Se você for trazer Vilso aqui na hora de almoço, me traga com frango assado. Essa é a pior posição no mercado imobiliário, sabia? Só pensa nisso, né? O quê? Nossa, pensa a sacanagem, né? Não. Com quem que tu aprendeu isso? Com quem? Frávio. Oi. Vem cá, te falar contigo. Vai ser tarimpando tanto esse bar que é de quê? Vai ter bairro funk aí hoje? Porque se tiver, ó, a gramurosa chegou. Não. Hoje é o torneio de futebol inter-bandoleiros. Vai ter bandido, vai ter copelado aqui mesmo. Adoro! Adoro bandido. Ô, mãe, tu acha que agora eu consigo me consagrar como a bri-bri perigosa da comunidade? Mas você já nasceu perigosa. A gente olhava pra tua cara e falou, perigo. Vou botar aqui uma fraca. Perigo. Brito não reside. Tu concorda com isso, Frávio? Minha mãe tem razão no que ela tá parando. Eita! Brito. Que bonito, hein? Não, êxito não é. Ô, Brito, que história é essa, hein? Que você tá gostando de bandido, hein? Fala aqui na minha cara, véi. Para de bobeira. Eu tava falando de nós, falando da gente. Mas nós não somos bandido. É bandido sim. Tá que vocês roubaram as feiuras do mundo inteiro pra botar na cara de você. É... Ô, Frávio, eu escutei aí. Eu posso participar desse campeonato, véi? Você sabe que eu sou do campeonato. Menos. Menos, tá? Ó, bocado de tempo que tu não vê uma bora. Ah, quem te disse? E aquela sunguinha minha vermelhinha? Que na hora que eu coloco ela toda cavadinha aqui, cê sabe que eu fico com as bolas todas de fora. É feminino o campeonato. Ah, isso foi uma palhaçada. Me desculpa. A nossa comunidade nunca retornei nenhum. Nunca ganhou, mozinho. Porque a mamacita aqui nunca foi participar. Se é pra tomar tomar tomar... Ah, tá querendo documentário? É aqui pra tu. Ô, sogrinha, a senhora nem conhece os jogadores de futebol. Quem aqui não conhece? Eu já trabalhei na seleção brasileira de televisão. Ah, o quê? Sim. Fui lá que eu engravidei da Marraia. Quer dizer que o pai da Marraia era... Era de lá. Ó, mãeê, mãeê, mãeê. Ô, Caô, ô, Caô, explica essa história direito. Querida, eu vou explicar sempre que vem história, tá? Ô, Dani, era a Copa de 94. Hum. Eu trabalhava de massagista. E eu fazia massagem no Romário, o baixinho. Dois minutos de massagem, o baixinho ficou gigante. Eu falei, ok. E não era só a perna que era... A Marraia nasceu de uma massagem no Romário? Não sei se foi no Romário, se foi no Zinho, se foi no Cafu, no Taffarel, que eu também... Mas quem me impressionou, me recordo, foi o técnico. Ô, parreirão. Tu teria o nosso? Ô, mãeê, para de graça e para direito. Tu engravidou de quem? É, do Gandula. O Craig Gabi. Não, porque na verdade ele pegava a bola, mas era ele que fazia o gol. E aí numa dessas, quando ele pegou a bola, eu falei, Gabi, gol. Esse ano, o Pará falou que vai levar o prêmio, hein? Que eles vão arrumar aí uma jogadora a pé de ouro. A jogadora prêmio dele é a Marraia. Marraia? É. Eu não quero Marraia se envolvendo com o bandido! Mãe! Aproveita e fala com ela, tá na tua casa. Fala lá com ela. Eu vou lá falar com a Marraia. E eu vou tirar essa história. Tchim, tchim, fuchitinha limpo. O que você faz? Se envolvendo com o bandido. Eu acalmo com a puta dela. Você pode saber? Nossa! Que história é essa, Porchat? Hein? De você fazer coisinha de concurso? De golzinho com o Pará? Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, mãe. É, a Marta Táxi. Que é a única coisa que ela sabe fazer. Em primeiro lugar. Tudo bem? Oi! Em segundo lugar, não lhe devo satisfação e moro no Conjunto Habitacional agora. Obrigada. É? Moro no Conjunto Habitacional? Então coma a comida no Conjunto Habitacional. Como é que é, brother? Como é que é? Se participar de concursinho, você nem tua mulher vai comer aqui dentro. Meu Deus. Acabou, tá? Oi, mãe. Pô, você sabe muito bem que a Sonara não cozinha. Mas eu cozinho. Tá ligado? Ele tá ligado. Ela vai ficar de putariazinha na minha frente ou... ou da raiazinha? Cadê? Não vai comer aqui, tá? E pode falar no faváculo da tua mulher que eu não quero ela na piscina. Porque ela tem uma bunda muito grande que tá me fazendo sombra. Meu Deus do céu, mãe. Como você se tornou uma mulher egoísta. Aprende a ser mais generosa, mulher. Eu fui generosa a minha vida inteira. E o que eu consegui? Filhos. E como estou agora igual a internet aqui de casa. Como? Banda larga. O Flávio. Oi. Tem cachorra contigo. Mas assim, tá limpando tanto esse bar que é de quê? Vai ter baile funk aí hoje? Porque se tiver, ó... A gramurosa chegou! Não. Hoje é o torneio de futebol inter-bandoleiros. Vai ter bandido, vai ter contelado aqui mesmo. Adoro! Adoro bandido. Mãe, tu acha que agora eu consigo me consagrar como a bri-bri perigosa da comunidade? Mas você já nasceu perigosa. A gente olhava pra tua cara e me deu perigo. Eu vou botar aqui uma fraca. Perigo. Brite não reside. Tu concorda com isso, Flávio? Minha mãe tem razão no que ela tá falando. Eita! Que bonito, hein? Não, êxito não é. Ô, Brite. Que história é essa, hein? Que você tá gostando de bandido, hein? Fala aqui na minha cara, véi. Para de bobeira! Eu tava falando de nós, falando da gente. Mas nós não somos bandidos. É bandido sim. Vocês roubaram as feiuras do mundo inteiro pra botar na cara de você. Ô, Flávio, eu escutei aí. Eu posso participar desse campeonato, véi? Você sabe que eu sou do campeonato. Menos. Menos. Menos, tá? Ó, um bocado de tempo que tu não vê uma bora. Ah, quem te disse? E aquela sunguinha minha vermelhinha? Que na hora que eu coloco ela toda cavadinha aqui. Cê sabe que eu fico com as bolas todas de fora. Ó, ó, ó. É feminino o campeonato. Ah, isso foi uma palhaçada. Me desculpa. A nossa comunidade nunca retornei nenhum. Nunca ganhou, mozinho. Porque a mamacita aqui nunca foi participar. Cê é pra tomar tom... Ah, tá querendo documentário? É aqui, Patu. Ô, sogrinha. A senhora nem conhece os jogadores de futebol? Quem que não conhece? Eu já trabalhei na seleção brasileira de televisão. O quê? Sim. Fui lá que eu engravidei da Marraia. Quer dizer que o pai da Marraia era... Era de lá. Ó, mãeê, mãeê, mãeê. Ô, Caô, ô, Caô, explica essa história direito. Querida, eu vou explicar. Sinto que vem história, tá? Ô, Dani, era Copa de 94. Eu trabalhava de massagista. E eu fazia massagem no Romário, o baixinho. Dois minutos de massagem, o baixinho ficou gigante. Eu falei, ok. E não era só a perna que era... A Marraia nasceu de uma massagem no Romário? Não sei se foi no Romário, se foi no Zinho, se foi no Cafu, no Tassarel, que eu também... Mas quem me impressionou, me recordo, foi o técnico. Ô, Parreirão. Tu entendeu? Ô, mãeê, para de graça e para direito. Tu engravidou de quem? É, do Gandula. O Craig Gabi. Não, porque na verdade ele pegava a bola, mas era ele que fazia o gol. E aí numa década, pegou a bola, eu falei, Gabi, gol. Esse ano o Pará falou que vai levar o prêmio, hein? Eles arrumaram aí uma jogadora a pé de ouro. A jogadora prêmio dele é a Marraia. Marraia? É. Eu não quero Marraia se envolvendo com bandido! Marraia? Aproveita e fala com ela. Tá na tua casa, fala lá. Fala com ela. Eu vou lá falar com a Marraia. E eu vou tirar essa história. Tintinho por chitinha limpo. Se faz! Se envolvendo com bandido. Caramba! Caramba! Você pode saber? Nossa! Que história é essa, porchat? Hein? De você fazer coisinha de concurso? De golzinho com o Pará? Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, mãe. É, a Marta Táxi. Que é a única coisa que ela sabe fazer. Em primeiro lugar. Tudo bem? Oi! Em segundo lugar. Não lhe devo satisfação e moro no Conjunto Habitacional agora. Obrigada. É? Moro no Conjunto Habitacional? Então coma a comida no Conjunto Habitacional. Como é que é, brother? Como é que é? Se participar de concursinho, você nem tua mulher vai comer aqui dentro. Meu Deus! Acabou. Tá? Olha, mãe. Pô, você sabe muito bem que a Sonora não cozinha. Mas eu cozinho. Tá ligado? Ele tá ligado. Ela vai ficar de putariazinha na minha frente ou... ou na raiazinha? Cadê ela? Não vai comer aqui, tá? E pode falando pra vaca da tua mulher que eu não quero ela na piscina. Porque ela tem uma bunda muito grande que tá me fazendo sombra. Meu Deus do céu, mãe. Como você se tornou uma mulher egoísta? Aprende a ser mais generosa, mulher. Eu fui generosa a minha vida inteira. E o que eu consegui? Filhos. E como estou agora igual à internet aqui de casa. Como? Banda larga. Não é a graça? Senhor. Excesso de estresse pode causar perda de peso. Cuidado, hein? Ah, é? Então era pra estar com o corpo da Thaís Araújo. Ficar de estresse. Aí, vai um sacolézinho aí? Não, o sacolé que eu quero chupar não se vende. Isso aí, Britt. Vai um sacolé? Querido, agora eu estou namorando. Preciso manter meu corpo. Preciso manter minha forma. Forma de círculo? Que já está. O namorado tá na tua casa aí atrás de tua, hein? Novidade, querido. O vício vive atrás de mim. Claro que se ficar de frente é um impacto. Vai empurrar. Aí, Britt. E se quiser eu também dei um sacolete que é atual pra você esquentar a relação, hein? Querido, não preciso disso. Eu acho que hoje eu sou quente, querido. Eu fervo por dentro. Ô, cauzinho da mãe. Ah, mãe. Queria um cauzinho da... Aqui. Seca o chinelo da... 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 da Alessia. Olha o cauzinho da mãe. Vai. Oi, Ana. Eu vou fingir que não estou nem ouvindo isso, que eu tenho coisa mais importante pra fazer. Ela gosta de brincar. Não dá graça só. Oi. Só pode tratar a sua filha se não, hein? Ah. Fala que ela é bonita, fala que ela é legal, pô. Ou eu vou falar que ela é bonita ou vou ser sincera. Aí a gente não vai concatenar as coisas. Olha só, esse bullying todo vai causar problema psicológico na sua filha, hein? Ah, é? Deve ter sofrido muito bullying, né? Não. Eu tô com a armania feia pra cacete. Ah, pra porra, ô, Frávio. Gostoso pra cacete, ó. E ele faz até meia hora fazendo coisa. Ah, pra porra, a mania de querer fazer as coisas? Eu, hein? Ah, pra porra, essa armania, essa mulher dessa comunidade, elas acham que tá coisando. Oi, Brit. Oi, Vilso. Oi, Maicon. Oi, querida. Eu, hein? Agora você... O que você tá fazendo, Maicon? Artes plásticas. Converso? Então vai ser arte. Agora a prática passou longe dali, né? A prática... Mãe, é pro meu trabalho final do meu curso de pintura. Eu aproveitei que o Vilso tava aí e resolvi me inspirar nele. O tema é natureza. Desastres da natureza. Mãe... Por favor, Maicon. Não fala assim, mãe. Você tá exagerando. Maicon, qual vai ser o nome da obra? Natureza Morta. Tá liberado, Vilso. Agora é só retoque. Mãe, nossa senhora. Segurei até o peito. Olha quem chegou. Por que que você desligou na minha cara, hein, dona Brite? Eu fiquei preocupado com você, amor. Com medo de me perder. Relógico. Vai perder os dentes se continuar aqui dentro da casa, porra. Mãe... Tá? Vai cantar o que tu fazer. Vai falar daqui. Ô, mãe, não tô entendendo. Qual é o problema? Nós somos duas pessoas que se amamos. Nós somos duas pessoas adultas, duas pessoas normal. É, oi. Onde tá o erro? Nós duas pessoas normal. Com essa cara, é duas pessoas normal. Eu devolvo a pergunta pra você. Se é pra ver uma bizarrice, eu ligo um horário eleitoral. Mas, mãe, meu Deus, você não pode falar assim, mulher. É. Brite, Brite, gostaria de te convidar pra ser modelo pra minha próxima obra. Eita. Sim. Que dialoga exatamente com o tema da beleza. Ai. Vai, vai, vai. Maico, qual o nome dessa obra? Beleza Oculta. Eu gostei também. Não sei o que ela dizia, mas eu gosto. Oculta. Toma. Toma. Tá vendo o que a putinha faz contigo? Olha aqui. Vai fazer a comida pra mamãe que mamãe quer comer bolonhesa ou macarrão carne no boludo. Querida, não vai dar não. Me desculpa. Cara de que vi, sua. Me inscrevi na prova no campeonato de matemática aqui da comunidade. Fiz uma prova hoje que é o resultado dessa manhã. Se eu passar, amanhã mesmo eu faço outra prova que depois da manhã... Eu te pergunto pra que que você se inscreveu nessa... Mãe, eu quero dar uma vida melhor, mais digna para Virso. Eu quero poder sair dessa comunidade e morar num conjunto habitacional. Eu tenho direito, eu posso, ninguém vai me impedir. Pode. É uma falta de um adeus, adeus. Primeiro eu preciso de um diploma pra depois ter dinheiro. Pra que que tu quer diploma, Britney? No Brasil, diploma é igual feriado no domingo. Não serve para absolutamente nada. Eu não concordo contigo, Virso. Vamos estudar no meu quarto? Quer dizer queira, a gente vai ter paz. É, eu acho que lá vai ser melhor pra nós, né, Britney? Matemática ou anatomia? Nós vamos estudar as plantas. E nós vamos começar pelas trepadeiras. Amor! Se não fizer comida, não vai comer. Olha aqui, mãe, eu também não ligo. Quer dizer que eu não preciso de comida, querida. Quer dizer que eu estou me alimentando de amor. Eu vejo pela forma... Tu tava comendo amor com batata, amor com sorvete, amor com churro e destilente. Vem, amor. Vem comigo que a gente, o que que a gente hoje vamos fazer? Um sopadinho de linguiça gostoso. Vem. A Britney tá impossível, tá vivendo. Olha aqui a sua vaca. Se roubar meu gás, eu vou pegar na tua casa, sua puta. Ela roubou meu gás, essa vaca. Ô, Brite, presta atenção que essa matéria é muito difícil, viu? Tá! Você tem um coração batendo dentro dos seus peitos. Aí você perde esse coração seu. Com quantos corações que você fica? Ai, com nenhum, tadinha. Errado! Você fica com um coração. Carte que o coração do seu namorado ainda tá aí dentro. Tem aquela massa que eu tô querendo botar aí dentro, se você deixa. Não aguenta mais. Você quer mais que eu? Não aguenta mais. Vamos parou? Com a hora do pesadelo versão pornô? Ah, pra porra. Eu, hein. Ô, Brite, tá estudando o quê aí? Não te interessa não, viu, Fragos? Eu queria saber dela, cara. Calma. Não precisa também falar assim com o garoto. Se controla. Em queira só um amigo? Ele já deu em cima de mim, mas eu dei um toco nele. porque ele não faz meu tipo, entendeu? A frase pra mim é igual, assim, cerveja sem álcool. Não entendi essa conta sua, não, hein? Não tem graça nenhuma. É tipo, assim, comida do hospital, que é sem sal. Ah, agora eu entendi. É que eu sou salgadinho, né, Brit? Tu é, tu é meu gorinho de bacarau gostoso. Olha, vê se pode, dona Graça. Ouvir-se com ciúme de mim com a Brit, olha só. Ouvir se tá com ciúme da Brit com você. Olha aqui. Ouvir a sua, vai pegar roupa na corda. Que isso, mãe? É visita, tá maruca? É visita mesmo. Ele não entra na piscina, não entra na minha filha, então não custa pegar uma calcinha. Vai lá pegar. A calcinha é sua? É minha. Eu vou pegar. É uma baby grininha que é assim, que é só um fio que passa aqui, essa é minha. Ô, Britney, vem cá. Não, quer parar comigo, fara daí. Não. Que isso que... Porque eu não vou gritar, ô, porra! Ai, nossa, mãe, a coisa que tu mais faz na vida é parar gritando. Quem que tá gritando? Eu grito por causa de vocês, que eu grito. E tu quer ver meu chinelo? Tá, eu vou! O chinelo gritar, ô! Eu vou aí. O carro? Eu, hein. Para logo, o que tu quer? Falar o quê? Você fará o quê, mãe? Tu que me chamou aqui? Por que que tu tá afastado do Fravio? Eu tô o quê? Afastado, menino, gente boa, bacana. Do Fravio? É, do Fravio. Ah, por que que é isso, eu dou uma graça? Uma barata! Ai, barata! Ai, barata! Ai, barata! Tá subindo na tua perna! Ai, meu Deus de mim, ó! Ô, mãe, cadê a era, porra, porra, porra? Ela já foi? Ai, foi embora, a barata foi embora. Gente, gente, gente! Foi embora a barata! Ai, o que que aconteceu? Ai, o que que aconteceu? Ai, você chamou a barata! Ai, eu vi o mais rápido e eu pude. Não aconteceu nada com o senão, né, Blitz? Não, tá tudo certo! Ai, o Fravio me prote... Ai, pegou a roupa, tá seca! Vou o pastel, por favor? Queria o pastel de carne seca e o caldo de cana. Tá, o pastel tem. O caldo de cana eu vou ficar devendo um pouquinho. Tá bom, depois eu falo aqui. Obrigada. Ô, a memória tá ruimzinha, né? Não quer apagar? Pô apagando, minha memória tá muito boa, vem? O que, você achou que eu não ia apagar? Ah, eu achei, né? Não vou mesmo, tá? Fica com Deus, eu sou palhaça. Ai, foi na hora, o figurante. Olha aqui, na hora que eu tava coisando... Eu tô completamente louca. Eu não... Eu ia falar um negócio com o verso, mas eu esqueci que eu tava falando... Não vai roubar mais meu gás, não, puta soça. Tava apertada pra urinar. Para! Para, mãe, acabei de ter uma inspiração pro novo quadro. Qual quadro? O Pantanal. Por causa da Juma Marroá? Não, por causa da destruição e da degradração. Olha aqui, ó. Para! Acabei de ter uma ideia pro novo quadro. É, e qual? A última ceia. Ih, que bombeira, porque seria a última. Porque essa vai ser a tua última. Ah, seu... Seu porra! Tu goste, seu porra? Corre, porra! Para, mãe vai querer me matar. Pô, Xuvindo, eu sou teu jovenzinha. Eu tenho que me dar tanta pinta pra dar. Ah, é só pinta mesmo, né? Que o pinto é natureza morta, né? Ah, velho, velho, velho. Pega mais doce agora. Vamos pegar mais doce. Pega mais doce. Pega mais doce. Pega mais doce. Vamos levar todos esses. Vamos levar todos esses, todos quem tiver. Todos aqui, o material. Tá. Vamos mudar tudo. Vamos mudar tudo quem tiver. Não deixar essa deise danada. Mãe, para de gracinha também, tá? Vamos... Vamos acalmar os ânimo. Cara, porque isso daqui é uma festividade. Isso daqui não é uma competição. Que não é competição? Corre, me dá melhor. Sempre competição, porque eu sempre disputava com as meninas aqui. Quem vai pegar mais saco? Eu vou agarrar do Júlio, do Cráudio, o Lerf, o Edvaldo... Ai, ó, aqui já tem bastante, acho que tá bom. Vamos correndo. Vamos, vamos, vamos. Uma herena aqui daqui também, ó. O quê? Leva, ok? Leva tudo. Ah, faltou a gente dar. O doce da graça. Não, 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 não. O doce da graça. Faltou a gente dar. Carre, carre, carre. Doce da graça. Faltou a gente... Olha o doce da graça, o melhor doce, ó. A graça, que eu digo é a graça, não a graça. Olha o doce, olha o melhor doce. Também temos o doce de leite materno. Oi? Oi, tudo bom? É que eu gosto de trabalhar com doce de leite caseiro. Ah, tá aí, vaca? Tá aqui, ó. O saco de doce bom, pega, vaca. Saco de doce bom, você vê pra cá. Que gravacidade. Tá, depois eu pego, depois eu abro. Vamos ver se realmente eu vou pagar com a minha língua, né, graça? Claro que você pagar com a sua língua vai ser muito bom, né? Porque com a tua língua trabalha tanto que ela deve ter um FGTSzão. É FISPASEC. Pô, Sonora, na moral, né, arruma um docinho pra mim, hein? Pô, vamos usar de pós-treino. Právio, deixa eu parar contigo aqui, Rafi Urantos. Dá licença, né, Sonora, eu também quero tudo. Aqui, deixa eu te falar, se tu quiser eu faço um saquinho pra tu. Ah, eu quero. Eu aproveito que o Wilson não tá aí e aí eu tô soltinho, soltinho no parito. O falito do tema namorado, né? Sério, que isso daí é pé gabarita. Se mete, mano, se mete. Tá gostando do saco, do doce? Olha só, se você quiser eu posso fazer um pra você. É pra criança, mas eu posso fazer um pra você. Opa, faz mais um saquinho pra mim, dona Graça. Não, pra você, é um saquinho não, é uma criança. É o Hotz, que tá descendo toda hora. Ah, eu tô doida pra fazer assim. Olha, eu vou lá distribuir todo o resto desses docinhos no conjunto, tá? Tá, tá bom, vai, tá junto. Eu vou... Vai com teu conjunto. Eu vou fechar as contas do bar, que quero ir à praia amanhã, tá? Ah, eu tô doida pra um lugar paradisíaco, sabia? Fazer o Combo Canadá. Combo Canadá? É, eu peço cana, você dá. Meu Deus. Brity, mana, você não viu uns saquinhos que eu deixei aqui em cima da mesa? Saquinho? Não, eu deixei aqui um saquinho. Não, eu não vi um saquinho, não. Gente... Abre a porta, minha Britinha. Viu, senhor? Tá demais já, cara. Dá meu tempo, dá meu espaço, me deixa respirar. O amor não pode ser uma prisão, por favor, você se retire daqui. Ó, véi, eu vou sair porque eu te amo, viu? Porque se eu não te amasse, eu ia ficar aqui. Cara, ele tá demais hoje. Ele aparece do nada falando, me machucou, tá apaixonado. Olha, eu vou te falar que às vezes é muito ruim ser gostosa e bonita. Ai, eu imagino, crise na relação, né? Brice, você não viu o saco? Saco, saco. Saco. Menina, não vi saco. Eu vou lá no banheiro que eu vou retocar minha maquiagem. Que maquiagem? Não tô vendo maquiagem nenhuma nessa cara? Porque a minha bereza é natural. Ah, então... Eu posso tá maquiada ou não tá maquiada? Ai, Mãe, que eu vou tomar conta da vida. Sente lá. Para de saco, não é esse saco. Vai descontar o teu mau humor em cima de mim, não, viu, Britinha? Pelo amor de Deus. Mãe, ei! Você vai ficar me gritando? Você vai ficar me gritando, ô porra! Mãe, querida, você não viu, por acaso, uns saquinhos que eu deixei aqui por cima? Tá trocando suspiro com frase. Mãe, te controla. Fala, você já tem bofe, mãe. Que bofe? Ué, moreira. Deixa eu falar um negócio de levar a tua vida. Homem é igual vassoura. Sem cabo, não serve pra nada, tá bom? É, isso é verdade. Eu fico batendo bolo. Tu comeu as doces do saco, Brit? Bri... Brit, um... Meu Deus. Duas vírgulas... Quatro... Sua anta, Brit, você comeu os meus sabonetes. Foi isso. Não vai falar assim com a minha filha. Sua buchinha. Credo, mãe. Sua anta! Tu comeu os sabonetes, ô, anta do caceta? Mãe, você controla. Oi, ia saber que era sabonete dentro de um saquinho de doce. Aí eu vi um negocinho bonitinho assim, rosinha, por lá no banheiro, menina, mas enguri três de uma vez só. Olha aqui, você não me vá pra rua, que se tu começa a esfumar, vou falar que estão gravando um exorcista na comunidade. Pelo amor de Deus. Gente, alguém vai ajudar a Brit, a ambulância. Meu Deus do céu, não consegue ver um negócio antes de... Quem é isso? Eu vou salvar a minha mulher. Que isso? Já salvou muita gente? Não, por isso que eu vim pra cá furrido. Tá, vamos no que tem. Gente, vocês entregaram então esses sabonetes pras crianças? A gente precisa recolher antes que elas passem mal, gente. Meu Deus do céu, acho que elas passem mal, as crianças. Que perigo, que perigo. Vamos correr. Eu faço alguma coisa? A ambulância. Gente, diga-me. Meu Deus do céu, que demônio. Gente, recolha, recolha os doces de seu filho. Gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo falando que tem sabon, saco de doce. Tem, e tem. O que a senhora fez? Mãe, vamos ficar chamando a senhora de velha maruca. Velha tua mãe. Meu Deus. Justamente, né? Olha, gente, esse negócio é sério, hein? Olha só. Quem é o responsável, ou melhor, o irresponsável por esse saco de doce? Meu filho quase comeu sabão. Isso. Guarda o bolso. Guarda o bolso. Dá piti agora, Dani. Porque assim, eu comia sabão, eu comia sabão. Quando criança, a mamãe falava, filha, come sabão. Se falar palavrão, começava sabão. Fala pra porra. Dani, minha querida, me desculpa. Eu sou o proprietário da Mai Cosméticos. A gente teve um problema na distribuição dos produtos dos skates hoje. E aí, aconteceu isso. Eu quero te pedir milhões de desculpas, minha querida. Desculpas. Desculpas. Em nome da toda a família, viu? Eu vou te, inclusive, te dar mais uma amostra pra amansar o seu coração. Tá bom, meu anjo? Menina, mas eu preciso fazer uma observação, gente. Olha que pere. Maravilhão. O que a senhora passa? Linda. Passa raiva, morando no lugar onde mora Sonaira e a vaca da beija. Mãe, eu ajudei. Ei, eu tô aqui, né? Justamente. Ei, eu tô aqui também, viu? Inconveniente. Vocês são muito irresponsáveis, mas... Até que o sabonete é bem cheirosinho. Eu vou levar, tá? Vou levar. Ela queria a amostra grátis, né, putona? Era esse que ela queria. Ela confundiu. Gente, calma aí. Não resolvemos o problema. Tá. Porque Bridges comeu um. Ah, um. Dani levou outro. Dani levou dois. Era o... Gente, quem comeu o terceiro? Ô, Graça, que negócio é isso aqui? Veio saco ou lente no nome do meu saco? Você tá maluca? A ponta de eu comer, passar mal, deu um treco no estômago? Ih, ela tá... Ela tá me titulando. Vai. Para, para. Ela tá me desafiando. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, eu quero te pedir desculpas em nome da My Cosmetics pela confusão. Tivemos um problema na infra, na coisa da distribuição. Depois eu te explico os detalhes. Fica com essa mó... Gente, ela não quis nem saber. Ela não quis nem saber. Taca de novo nela, mano. Olha que loucura do nada que eu falei. Loucura, loucura. Loucura, loucura. Eu trabalho sempre com imitação. E... Eu me lembrei do Luciano. Luciano Huck? Aham. Eu tenho necessidade de mentir. Antes da Angélica, eu conheci o Luciano. Será? Numa ocasião... Ah, gente, é... Não, vou até sentar. Ah, vou. Senta na raia. Adoro essas histórias. Não, é maravilhosa essa. É... A gente tava pegando o doce aqui no Rio de Janeiro, né? E ele não conhecia. Já acabava de chegar aqui, Franzinho... Conhecia? Não conhecia. E aí eu falava o quê? Ô, Lu? Chamava de Lu. Eu falei, Lu, doce aqui. Doce lá. Doce lá. Doce... Aí ele teve a ideia, porque ele não é bobo, não é muito empreendedor. Lá, doce lá. Em homenagem a você, sogrinha. Ah, não vai ter nessa, vamos ver. Aí você tem raza aí. Sua família cada vez. Achei que era verdade. Beijinho, eu te emociono. Alcomão, então arruma confusão com todo mundo. Mas não tem como, né, frente? A gente quer um cafezinho. Não tem, porra! Sara! O quê? Sara! O quê? Me conta como é que... Me conta um pouquinho desse bof. É... Fala do bof, porque o angô eu já tenho. Quero saber do bof. Vamos parar de olho grande, hein, mulher? Mulher o quê? Desculpa. Eu vou largar meu cappuccino pra falar... Quem? Tá falando que eu tô as amiguinho? Mãe. Tá? Fala. Ele é um cantor sertanejo. Eu conheci ele numa balada. Lá na balada, tu chegou a ver o... Tu chegou a ver o chitãozinho dele? Foi chororó? Meu amor, a raiz profunda. Ai, que delícia. Trepou no touro mecânico? Trepei em todos os animais zoológicos. Que isso? Pessoa dessas. Ai, ai, ralelu, família. Ah, falou de trepar, entra ralelu, né? Mãe, olha, na boa, viu? Hoje não, tá? Sem piedezinha. Hoje que eu tô, ó... Bala murcha. O que houve? Gente... Ai, tô chateada mesmo. Ô, Maicon, mas eu vou ser sincera. Tua cara tá muito ruim, hein? Gente, falou a rainha da beleza. E só mesmo, querido. Quer dizer que eu sou assim 365 dias no ano. Você foi só hoje. Quem venceu essa batária? Você. Você. Parabéns, campeã. Parabéns. We are the champion. My friend. Cheguei de tristeza? O problema do Maicon é macho, sabia? O que foi que aconteceu? Esse é o problema. Amanda, nada acontece nessa vida, gente. Poxa, aqui nessa comunidade, só esse tiroteio que tá pipocando o dia todo. Maicon, quer uma notícia alegre? Que Sarah tá namorando. Psh! Ai! Nossa! Meu coração chegou a bater um pouquinho mais forte agora. De alegria, né? Não, jamais. Inveja. Cruz que ela tá arreprendido. Maicon, eu tô falando contigo, mas quem tá refresalha, ó, é a Cal. Porque ela gosta de ficar... Ai! Maicon! Maicon! Quase, eu falho! Tu botou o pé na frente? Não, eu só não. Botou, mãe. Mas eu tô rindo pra tu. O que é isso, mãe? Ela tá espumando de raio. Pera aqui. Tu para de ficar implicando com o Maicon. Só trago verdades. Maná. Essa info procede. Confirma a veracidade dos fatos, tá? Ele é um cantor sertanês. Grande bosta mesmo. O que que você falou? Grande bosta. Mamãe! Para aqui, ó. Tu quer ver o quê? Tu quer ver o quê? Tu quer ver o quê? Nisso daí que não tá coisando? Para, mãe! Que absurdo! Falando assim do... A tua irmã, pelo menos, está namorando um cantor. Verdade. Pra você que não namora nem cantor de churrascaria, pra trazer uma marmita, uma coisa... Pai, humilha mesmo. Olha aqui, ele quer gravar um clipe na comunidade, tá? O quê? É isso mesmo. Aí eu convidei ele pra vir até aqui. E ele vai vir aqui em casa. Hum, que legal. Tem foto dele aí, Sara? Acho que eu tô achando que tu pode estar super valorizando. Eu quero ver. Quero ver. Quer ver que não é nada disso? Eu quero ver. Não é nada disso. Quer ver que não é nada disso? É o seu namorado que é bonito. Olha só. Eu quero ver. Sara, que tesão, né? Que isso? Que isso mesmo, né? Porque também pro padrão de beleza da Brit, qualquer um é Caio Castro, né? Quer ver? Eu quero ver. Eu vou querer ver sim. Com bons olhos. Com bons olhos. Com bons olhos. Porra! Tô falando? Porra! Que homem é ele? Porra! Credo, é isso? Deixa eu ver então, duvido. Deixa eu ver isso. Meu Deus, mana, que boy sertanejo é esse? Menina com um homem desse eu passo a noite inteira no galope! Que uma lágrima. Senhor, parabéns. Obrigada. Você pode ficar à vontade, tá? Com licença. Você pode fazer suas coisas. Fica à vontade mesmo. Tira a roupa. Tira. Põe esse sertão pra fora. Eu vou ficar à vontade mesmo então. A casa é sua. Olha aqui. Vamos tirar uma foto pra registrar esse momento. Vem, amor! Só não vai postar essa daí, tá? Amoze. Amoze. Coisa fofa, né Amoze? Ele não é fofo, mãe. Eu achei ele fofo. Eu preferia bota. Me lembro muito na época que eu era apresentadora de programa infantil. Essa bota? Aham. Ela usava. Eu fiz um programa chamado Graça Maravilha. Agora deixa eu te falar, o cabeludo. O teu violão é selo ou sete cordas? Dona Graça, Dona Graça. É, irmão, eu não gostei dessa foto. Já vi que a senhora é a graça desse lugar, né? Graça no nome. Meu nome é Maria da Graça e eu sou bem legal. Mas eu nem sou tão engraçada, não. Ô, mãe, cadê a Michael? Vem cá. Cadê a Michael? Michael, porra! Quero apresentar. Ó, tem visita aqui. Eu trabalho a projeção, sabia? Você é o solteirão sertanejo então, né? Sou eu, solteirão sertanejo. E eu preciso continuar sendo, Dona Graça. Então o negócio aqui tem que ser... Na moita. A senhora me entende então. Isso aqui é uma água? Uma água, um chá, um café? Aceito. Ai, meu Deus do céu. Por que eu postei essa foto? Deixa eu deletar. Deixa eu compartilhar o... Bebe aqui porque não tem copo limpo. Não tem problema. É, é... Quer? Mãe, cadê o Michael? Michael! Porra, mãe! Caceta! Gente, calma, calma. Tô aqui. Que que é isso? Que? Tá estranhando, gente? Meu jeito sertanejo é de ser, dia a dia, cotidiano. O que que é? Opa! Nossa! Tô com visita, não tinha nem notado. Não tava esperando. Michael, figura aí que a Maraísa tá de fora, hein? Parabéns. Tudo bem? Tudo bom. Muito prazer. Prazer é o que eu mais quero. Tô limpa. Tô pronta. É... Muzão, o senhor não tinha me falado que tem um irmão que curte sertanejo? Ah, curto. É, esse meu irmão aí, ele, em relação ao homem, é bem eclético. É, é verdade. É, aqui na comunidade eclético, a gente chama piranha. É. Abre o seu olho, piranha. Ah, tá bem aberto. O Michael, ele curte sertanejo desde pequeno, porque ele sempre gosta de colocar a viola no saco. Não, é verdade, é verdade. Você sabe, eu gosto de sertanejo. Nossa, eu amo desde cabritinho, assim. Olha... É! Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de você, por favor. Vamos falar de mim, mas que isso? Falar de mim, todo mundo fala de mim. É, todo mundo fala de mim, né? Zena, fala aí, coisas. Eu, então, esse mês novo, vou sair em torneio agora. Torneio! E o que mais? Eu vou gravar o clipe da minha música nova de trabalho, solteiro cobiçado. Solteiro cobiçado. O que mais? Meu assessor brigou comigo, não estou mais nos entendendo, seja um novo. Ai, gente, pisou na bola, foi. Foi. Mas como é Deus, né? Você veja. Problema resolvido. Olha que lindo. Eu posso trabalhar como seu agente, inclusive. Fique despreocupado que eu não vou pisar na bola porque eu sei que isso machuca. Mãe, vem cá, mas desde quando você entende de assessoria, hein? Desde sempre. Esqueceu? Esqueci. Gente, eu tenho a coisa de agenciar sertanejos locais. Verdade. Ai, ai, ai. Falando neles, está aí a aposta do momento. Sai de retro e sai tanás. Ah, que engraçadinho, né, Maico? O que está saindo são tuas coisas dentro dessa calça ridícula. Que isso? Ô, 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 seu cantor, sertanejo, espia. Eu vou falar com você aqui, ó. Eu sei cantar chitãozinho, eu sei cantar um choraró, eu sei cantar uma amarilha, eu sei cantar uma mendonça. Isso aí. Canta, viu? Canta para subir. Para, está perturbando. Ai, mozão. Não tem problema. As pessoas estão sempre querendo me mostrar os talentos. É, minha. Deixa eu mostrar aqui o meu talento aqui para ele aqui. Deixa eu te dar aqui essa fita. Você escuta no seu carro, viu? É a minha fita demo. É a fita do demo, né? Aliás, está moderno. Você não quer ficar com o discman também, não? É, muito atual. Eu vou ouvir, eu vou escutar sim. Você vai ouvir? Fiquei até emocionado aqui agora. Chegou a dar um nó no minhas tripas. Ô, 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 Brite. Porra! Que difícil, pô. Eu só quero saber com quem você aprende essas putarias. Com quem? Com a senhora, né, mãe? Ai... Para! Para, amor! Para! Cuidado! Cuidado! Para, amor! Olha o meu periquital ali. Gente, a campainha. Ah, então vai atendendo. Eu vou atender que eu tenho a dinâmica do atendimento mesmo, tá, gente? Com licença. Opa! Opa! Viu, gente? Para que campainha? Já falei que podia entrar sem bater. Pode ser. Právio. Aí, ó. É tu, Márvio? Eu mesmo. Oi, Právio. O que te faz aqui, Brito? Você é que não foi, né, Brito? Olha! Você respeita sua irmã. Credo. Você não tá vendo que ela tá sendo simpática com o Právio, não? É. Aprendeu com a mãe. Ó, Dona Graça pediu pra eu vir aqui fazer um servicinho pra ela. Vou arrumar um encanamento aí que deu problema, né, Dona Graça? Nossa, só por desencargo de consciência, Frávio, desde quando você entende de encanamento? Quem entende é o eletricista, né, Marcos? Muito coerente tudo. Mas eu ainda vou assentar a mão na cara da Brito. Gente, vamos parar de brigar. Vamos, vamos, parou? Na verdade, eu fiz um teste com o Frávio. Ele está preparado pra servir como os atributos do eletricismo. Eu tô vendo um potencial enorme, mano. O que você falou aí, ô, priquitita? Parei que o Frávio tem que usar o uniforme. Cadê o uniforme? Ô, Brito, chega aqui. Deixa eu falar um negócio com você aqui. Já que nós não vamos poder ir no bate-coxa, lá no forró, eu queria te convidar pra ir lá no meu cafofo, hein? O que você acha? Sabe o que é, viriquitão? Esse negócio aqui me deixou tão cansado, esse negócio. Não tinha como a gente marcar isso no outro dia, não? É, Brito, vai me desdenhando, viu? Você me trata igual celular pré-pago. Como? Só tá comigo enquanto eu tenho crédito. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Briti, para. Você conhece. Você sabe quando a cachaça acabar, ele volta. A gente tem que focar aqui no martelão do Frávio que tá aqui trabalhando. Vamos parar? É, com licença, Frávio. Opa. Será que você tinha condição de nós ir lá em cima pra nós poder começar a trabalhar com cano? Lá em cima, o buraco? Aham, tá com um buracão. Vou tapar, pessoal. Eu só ia pedir pra você não olhar pro meu gruxo. Briti. Vai lá. A gente batalha, batalha, vem a mãe e leva facinho. Mas a mãe... Claro, ela atendia. Ela não pode compartilhar com os próprios filhos, Briti. Eu também não quero migalha, não, ó, porra. Não quero ficar com os purés de migalha, mãe. Ah, não. Eu também não. Meu Deus. Tu vê aí, eu vi se tá caído em mim. Ah, Briti, eu também tenho que... Ai, crente! Minha paredeira e o que importava, viu? Ai, graças a Deus parou. Tô boba, porque Frávio, olha com essa batedeira toda aí, deve ter quebrado metade da nossa casa. Será? Mas também, né, deve ter um ferramentão, né? Tem, mina? Tu me viu? Quando botou na... Ai, olha... Gente, o que foi? Nossa, que canseira, né? Essa garrafa, sabe o que eu tô achando? Que o Moreira guardou essa garrafa aqui pra beber cachaça. É cachaceira igual ao teu pai, o Moreira. Na graça, aqui... Isso aqui tá com cara demais de sendo, na graça. Quem botou isso aqui, botou há muito tempo. Gente, o que vocês estão falando aí que eu não tô entendendo? É absolutamente nada. Deixa eu dar uma olhadinha nessa garrafa aí. Gente, olha só. Essa garrafa é misteriosa. É misteriosa? Ela parece uma garrafa de pirata. Aqui tem até um carudinho dentro, Marco. Meu Deus. Olha isso. Cara, agora fechou todas as conexões tubo. Meu Deus. Se tem uma garrafa de pirata com canudo dentro... Então o pirata fez Enem. E ele botou o diploma dentro da garrafa. Meu Deus do céu. Essa história tá tão confusa. Então também trabalhava com eletrônica da Cefet. Deixa eu dar uma olhadinha, mãe. Meu Deus do céu. Tá assinado aqui por Ramiro. Ramiro? Eu já transei com algum ramiro. Eu já escutei esse nome. Só? Não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boa azul Olha só quem chegou aqui, gente. Tá na hora de eu vazar, né? Por causa de quê? Não faz isso não, periquitão. Eu tava morrendo de saudade de tudo. Você faz isso tudo comigo? Dá sete facadas nas minhas costas? E aí agora você vem falar que tá com saudade de mim? Ó, Bridget. Se eu tivesse que te dar uma nota musical, eu te daria sabe qual que era? Dó. Ô, Catilane. Bota na conta aí, viu? Eu preferi a ré. Pariaço. Quer dizer, Aninha? Serve uma dose da cachaça mais forte que tu tiver cachaça. O que que eu... Ana, vai devagar. Você sabe que você é bem fraquinha pra bebida. Caico, eu preciso afogar a minha irmã água. Você viu aí o vício? O vício não olha na minha cara. Falou que tem dó de mim. Olha aqui. Fechei com o Jailson. Vou encontrar com ele. Pronto. Quê? Jailson. Mas tu vai me deixar sozinha aqui nessa situação? Tá meio irmão. Querida, me desculpe. Cada um afoga as mágoas com a serpente que encontra, né? Vamos mudar um áudio aqui. Jailson, amor, tô indo pra tua casa. Me pega lá no ponto de ônibus. Tchau, meninas. Queziane! Ah? Serviota aqui, Cardi. O que que tu vê com esses copinhos furados? Menina do céu, Bridget. Furada. Tá minha caixa d'água com o tiroteio de ontem. Caguei pra tua caixa d'água. Não quero saber tua caixa d'água. Vou aqui pra mim. Vai lá e pega outra garrafa. Olha aqui, olha aqui, Bridget. Eu só vou te servir alguma coisa depois que você me servir a grana. A grana? Pega outra bebida aí pra menina que essa eu pago. Vou pegar. Eu não quero problema com a minha outra caixa d'água. Nossa. Mas tu é um anjo que apareceu aqui na minha vida, hein? Anjo, eu não sou, não. Mas já mandei muita gente pra conhecer eles. Aqui, Bridget. Pergunta uma coisa. Como é que tá o encanamento lá na tua casa? Tá estourado, né? Tá estourado igual a paciência da minha mãe. Tudo estourado. A graça tá estranhona mesmo, hein? Mas vem cá. Chegaram umas encomendas aí pra tua casa ontem. O que era aquilo, hein, Bridget? Chegou umas parais, umas ferramentas. Era pra ter ensurado pra gente fazer a cavação lá do negócio do tesouro. Lá que apareceu um tesouro, um caninho de porco. Dentro da garrafa lá na parede. Que tesouro é esse, Bridget? Ah, o tesouro não aparece com um tal do Ramiro, um pai do Pará? Que apareceu aí, pegou, rolou um caninho lá com o mapa, enfiou dentro de uma garrafa com o mapa que tem um tesouro. Aí colocou lá dentro da parede. Aí a gente vamo cavar porque fica com o tesouro. Agora eu queria só pedir a gentileza, Patu. O Patu não contar pro Pará. Isso aqui é um Pará. O Pará é o dono do bolso. Se ele ficar sabendo, ele manda cortar a minha... Pente! Quem? Quer o Pará? Acho que eu falei bobeira. Vocês estão mexendo com coisa séria, viu? E com coisa perigosa. Gente, eu estou fazendo um vídeo para divulgar a Brit Esfirra. Queridos, estou vendendo agora salgados árabes na internet. Ai, chupa que é de frango! Chupa mesmo! Como é que tá ganhando? Tá bosta, né, Mahaya? Fazer o quê? Ô, Maiko! Que isso aí? É teu aniversário hoje? Olha, ainda não, mas eu tô doido pra soprar uma vela. Ganhei do meu boy. Ah, mentira, Maiko, tem foto? Ah, eu quero ver! Tem, você quer ver? Eu adoro ver as fotos dos boy do Maiko. Você vai amar, ele é muito gato. Eu quero ver, eu sou exigente. Não, ele é gato... Deve ser, ó... Maiko, que tesão! Aham! Ô, Maiko, o que que é? Esse homem te viu direito? Claro! Se o Freire fica com o direito nem a esquerda, não. Ele vai lá, ó... Não sobe da vela. É verdade. Deixa eu ver. Eu vou analisar, dá licença. Vai gostar! O cara vai gostar! É uma licença! Credo! O que é isso? Acho que ela viu teu stories aí de... Gente! Olha aqui! É o Torneirinha! Aquele bandido lá da favela rival! O dono do morro! Não, mas não! O que é isso? Olha o que você fez! Vai! 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 Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Vai! 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 Nada, amor! Vou buscar uma aguinha com açúcar pra tu, tá? Gente! Vitorpa do Santos, filha! Gente, mas este é o Antônio! Então? Eu tô em um Torneirinha! Eu vou te falar... Eu abriria, tá? Abriria a porta dos fundos do meu conjugado pra ele. É, querida. Mas ele está mais interessado no meu hall de entrada, tá? Sai fora, ô vagabra! Olha aqui, ô vagabra! Vamos parar! Vamos parar, tá? Vamos parar, tá? Porque olha aqui, o que importa é ele abrir esse registro aí pra ele poder botar uns presentes aqui no meu tanque. Qual foi agora? Virou mulher de bandido! Epa! Mulher de bandido aqui sou eu, querida! Não tô falando contigo, não! Ficou maluca, mãe? Fiquei maluca assim, quando eu pego a fatura do cartão e vejo que tá na 1 de 10 parcelas, que tá essa geladeira! Mas eu sou a única que é a gente! Gente, eu tô cagando! Eu tô cagando! Meu Deus do céu! O que ele tá dizendo que tá vindo pra cá? Gente, esse Tonerinha é maluco? Se o Pará ficar sabendo, isso vai dar uma merda! Vai dar merda! Deixa eu dar merda! Deixa eu dar merda! Vai dar merda! Maicon! Fala pra ele, eu quero presente! Fala pra ele trazer uma coisa... Fala, a mamãe é vaidosa, recataram do lar! Quem? Tá falando de quem? Da mamãe aqui! Ah, valeu! Valeu mesmo! Valeu, valeu! Gente! O que que é? Caraca, aí depois eu me imputeço? Gente, não! Porra, eu preciso gravar! Que isso? Olha só, Britt! Já fez o seu pedido hoje? Então faz logo, porra, que eu tenho mais o que fazer! Nossa! Muito agressiva, assim você não vai vender nada, querida! Deixa, se eu não vender esfirra, querida, eu vendo meu corpo! Tô doida pra fazer uma Black Friday! Vai ser Black Fraude! É, quero ver! Quero ver se teu namoradinho viu o predador, vai curtir essa parada aí! Marraia, vou só... Só um chute aqui que eu vou te explicar uma coisa muito importante! A gente precisamos saber dividir o lado profissional e o lado sentimental! Parabéns! Eu acho que são! Vocês são presentes com a beleza de vocês! Toda vez que eu olho pra vocês, meu estômago fala... Embrulhadinho! Olha só, Marraia! Eu não fico... Gente! Eu gostaria de não ser ofendida porque eu acho que... Gente! Para! 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 Mãe, me apresenta! Cuidado! Gente! Vamos focar em mim, por favor! O meu look tá bom pra esse meu encontro! Tá? Ué! 80, né? Da merda! Ai! Nossa! Porra! Com fogo na... Na rabetota! Ah, porra! Bem, com licença! Vai! Vai! Viva uma vida de vocês que vão viver a minha! Vai! 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 Beijos, querida! Ai, gente! Ai, eu nem acredito! Tô conseguindo fazer direitinho todas as minhas entregas! Olha! O Cuiadão tá comprando direitinho! Como é que tá escondendo isso do Pará? Tá botando aonde? No mototáxi aí ou atrás dos dentes? Ah, palhaça! Não! Eu e a mamãe estamos levando as espirras aqui, ó! Embaixo dos peitos! Ih, querida! A gente chegamos e saímos uma senhorinda da comunidade, né, mãe? Não! E é ótimo que elas vêm aqui, ó! Debaixo! Sai quentinha! Se for queijo derrete! É! Ô, mãe! Mas não cai, não? Fica aí! Nossa! Isso aqui é vácuo, que eu coloco as veganas desse lado e a de doce de leite aqui! Ah, que orgulho dessa família! Mas mulher de peito, né, não? Com certeza! Pressão, né? Cadê Maicon aí? Maicon, meu amor, foi encontrar a torneirinha, tá? Porque hoje é dia dele! Ah, mãe! Estão agora igual churrascaria, querida! Tô no sistema de rodízio! Homem e rodízio que é bom, sabia? Porque ele vai e pegou lá aquele lombo seco, mas também deve fatiar uma chuleta que é uma coisa... Mãe! Meu Deus do céu! Liga! Porra! Liga, liga, liga! Porra! Porra! Está me dando susto por causa do quê? Que tá aparecendo lá o bandido que ficou correndo atrás de mim hoje de tarde! Que isso? Mãe, o que que aconteceu? Eu não sabia, o bandido correu atrás de você! A senhora tá bem? Não, ele só queria voto! Já voltou pra Brasília! Ô, Maito! Que roupa é essa desgabra? Liga a TV! Liga a TV! Liga a TV! Liga a TV! Calma! Calma! Ligar a TV pra quê? Piri! Calma! Vou pegar... Controle! Piri! Ligar a TV! Piri! Ô, Mãe! Para de show! A única Piri que a gente tem aqui é a Sara! Piri Guedes! Verdade, né, minha pequena mutante? É. Cadê o controle? 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 Estarra no meu peito! Para que tu guarda o controle da TV no peito? Por autocontrole! E o traficante Torneirinha foi preso esta manhã num motel na Avenida Boca do Mato. Não! Gente, eu não acredito! Olha, aquilo ali é um ninho de pulga. Eu conheço quase todos os motéis dali, sabia? Eu já fui em todos. Eu já joguei muito naquele mato ali. Fiz muito aquele meio de campo aí, Sonara. Todo final do mês ali. Só gol, brother. A gente tem cartão, fidelidade e tudo. Graças a Deus. Agradece, filho. Agradece que não é você que tá com o mato na boca. Mais ou menos, mãe. Porque tava um matagalvo. Tava assim, ó. Filque. Sabe? Nossa, precisava dar uma parada. Gente, mas foi horrível. Eu tive que sair assim, ó, no impelo pela Avenida, assim. Foi um horror. A sorte que eu lembrei que eu tava com uma camiseta dele dentro da minha bolsa. Nossa! Graças a Deus que eu não era salva, não sabia. Ai... Que é o Carnaval. Eu ia muito pra rua, pros blocos de Carnaval. Eu, mas Alzira... E Alzira, assim, não dá nada. Já eu, ó, dou tudo. Saía... Adoro. Ai, Sara, como é que eu vou fazer agora com a minha agenda? Minha torneirinha secou, Sara. Carnaval. Não fica assim. Gente, eu que fiquei viúva antes mesmo de subir no altar. Eu não vou querer que minha filha fique chorando por causa de homem. Essa aqui eu sei que não chora. Por favor. Vem cá, irmã, mãe. Ah, tá. Vai lá. Mãe, por favor. Empatia, mãe. Com a dor dela. Vem aqui, olha aqui. Tá difícil pra gente. A gente vai ter que suar muito o dedinho pra arranjar um outro bofe daquele menino. Começar tudo de novo. Gente, para! Já falei, não vou ficar repetindo-me. Chega de ficar correndo atrás de homem. É uma outra geração, porra. Tem que aprender isso. Tem que aprender isso. A gente ama o que quer, porra. Lindo! Que animação tudo é essa, dona Graça? Acertou no bicho? Acertei na cobra na cabeça. Que isso? Mãe! O que que é? Ô, mãe! Porra, manda zap falando. Vou entrar pra eu não me assustar. Ô, mãe. Sim. Tu não vai acreditar no que eu sonhei. Ah, já sei. Sonhou que encontrou Marlene e falou que era o seu pai aqui. Então ela falou, vai pro Praga. Não, mãe. Vai, Juveira. Eu sonhei que eu tava grávida. Ai, eu vou desmaiar. Por que a cadeira vai te desmaiar? Um pouquinho mais rápido, senão eu não consigo desmaiar pra fazer... Ai, cara da cobra. Mãe, para. Olha eu. Por favor. É... Eu não sei se tu escutou. Eu vou te repetir. Eu escutei. Mãe, eu sonhei que eu ia ter um filho. Não fala alto, pelo amor de Deus. Se o universo me escuta e realiza essa... Tu nem brinca, calma. Eu brinco. Eu brinco, mãe. Eu quero brincar de fazer filho. Eu vou ligar pro Vilso. Não faz isso não. Pelo amor de Deus. Pode. Alelu, putinha. Posso saber o que você tá fazendo aí em cima? Posso? Querida, estou fazendo um vídeo caseiro, dando dicas de como fazer o seu próprio pó compacto. Ah, eles já aprenderam com o imóvel da casa, que tá cheio de pó compacto de cima. Por que que tu não vai fazer uma faxina, putinha? Ai, ai, ai. Porque eu abri meu pulso. Nossa. Abre o pulso? Ai, do nada. Não tem problema. Não tem que fazer um conjuntinho no teu corpo. Aqui, ô cara. Mãe, isso é violência doméstica. Desculpa, eu errei. A mira. Vai pra dentro. Vai. Oi. Oi, vida. Aparece aqui na janela. Oi. Oi, Brite. Oi. Aqui, Deris. Ah, você não faz uma surpresa dessa comigo, não. Cadê o pica-pau do mato? Cadê? Que pica-pau? Que pica-pau saiu uma rolinha, ó. Agora minha pombinha vai cantar pra subir. Tchau, Brite. Não, não. Vem cá, amor. Deixa eu te contar. Eu tive um sonho rindo. Ah, espera aí. Eu vou só tomar um banho e já vou lá na sua casa, viu? Tchau. Te amo. Você falou que teve o quê, querida? Desculpa, eu não tava escutando. Eu tive um sonho. Será que é sonho mesmo que se chama? Vamos para dentro. Por favor. Que Deus? É Dani? É Dani? Deixa eu te varar. Tu vai ser madrinha. Eu vou te chamar. Mentira, que eu não quero piranha ser madrinha. É piranha. Ela tá rata em cima de uma oreira. Não. Piranha! Vai ser tudo isso. Vagabona! Não era com isso, mano. Valeu, hein? Tá falando o quê aqui, vaca? Sacrinha. Eu não vou tracar meu vestido hoje, não, pô. Tá? Mamãe, fica com a roupa aqui. Desliga a TV. Ela tá completamente louca com essa TV. Não tem como acreditar nesses vareles eletrónicos. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Porque você resolveu pra cá porque é todo dia aqui em casa. E você resolveu procriar com esse negócio que eu não tô entendendo. Esse negócio de querer procriar pra preservar. Preservamento de uma espécie. Tá em extinção? Olha, mas eu devia estar gravando isso tudo que você tá falando. E eu devia processar. Então liga pra central do Ibrama e denuncia. Ah, tem uma bichona solta lá. Achubabicho. Ah, por favor. Tá fazendo o quê aqui, sua Naira? Ai, que isso, sogrinha? Cadê a alegria, mulher? Be happy. Não gosto, happy. Prefiro o pagode. Mel. Tua boca tem o mel. A Marra tá trabalhando e eu tô sem luz. Ah, é? Uma tá sem luz e a outra tá dando uma luz, né? Quero dar luz mesmo. Quero. Só que pra isso eu preciso transar. Cadê Wilson que não vem? Ela nem fala que chama. Daqui a pouco... Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Benção, minha sogra. Faltem até te dar algum prazer. Eu posso até jurar, você vai ver. Tá, Bolsonaro. E ninguém vai te amar como eu te amei. Acabou a pitaria? É isso. Eu não quero... Olha pra mim, calma. Não você e ela. Eu não quero que ninguém pare aqui dentro, hein? Que isso, sagrinha? A Brit me chamou e eu vim correndo. Foi, amor? Como é que você tá? Ô, Vurano. Ô, Vurano? Ai, você não vai acreditar. Que foi? Eu sei que assistiu o Pírio. Ó, eu vou falar um negócio que eu fiz aqui. Meu maior sonho é... É ser pai. Píria, qual o resultado da cruza da Brit com o Wilson? Eu tenho medo da resposta. Ai, para! Não liga, não, amor. Liga, não. Amor, eu tava pensando assim. Eu só penso nisso. Que foi. Eles dois... Correndo. Porque essa era gêmea. Eles vão correndo aqui. Eu só fico imaginando. Gente, eu não quero mais criança, não. Chega de... Foram 14 saindo aqui, ó. Enfileirados os Murphy. Não quero, não. Chega de criança nessa casa. Olha, mãe, a senhora devia ser a primeira a me apoiar, sabia? Eu não vou apoiar essa loucura, 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 Luciano. Eu não quero apoiar, eu não apoio. Eu não preciso da senhora, quer dizer que eu sou dona do meu nariz. O Luciano também. Ai, chega. Chega. Quer saber? Eu vou embora daqui, quer dizer que se nem a minha mãe me apoia. Vou te confortar. Vamos ali, vamos ali fora. Vamos. Vão mesmo. Eu vou mesmo. Não vai pra tu pensar que eu não vou te desertar. Vai atrás de homem, Brit. Os homens vai, as mães que ficam, hein, porra. Tu vai mandar ela pro deserto, sogrinha? Vou, eu vou mandar tu tomar no Cusco. Ai, que horror. Vou embora. E é isso, né, galera? Se você curte, compartilha. E se você tem desejo de entrar no meu canal, manda um inbox. A gente desenrola. Vai lá, me cutuca. Parabéns, viu, filha? Nossa, tu me dá um orgulho saber que tu virou uma vagabundinha igual tua mãe. Gratidão, mãe. Que barato. Ai, você virou blogueiro, Maicon. Blogueira, tá? Respeita o cunhado. Gente, blogueire, tá? Blogueire. Melhor. Senta, mãe, senta, porque eu vou te contar uma que é tua variz e agora vai gritar. Gritou. Gritou. Família. Gente, fui contatada por uma empresa, tá? Com patrocínio, pra eu produzir conteúdos digitais, assim, sobre a comunidade nas minhas redes sociais. Ihhh! Chupa! Não tô podendo chupar que eu tô com afta. Ai, Sagrinha. Que horror. Por quê, querida? Tô falando de sacolé. Não tô podendo chupar sacolé de manga que é cítrico, tem pelos. Mas fala, Maicon. E aí, dinheiro? Tem? Darás este patrocínio? Sim, sim, sim. E é patrocínio, né, mãe? E eles pediram muito, fizeram uma exigência pra eu produzir conteúdos exóticos. Né? Falando nisso, cadê a Brit? Queria falar com ela. Ai, Maicon saiu chorando com o vício lá pra fora. Chorando, tadinha. Por quê? Ai, dona Cristi. Ai, Maicon, uma situação muito desagradável pra mim. Eu me sinto até mal. Oh, mãe. Ai, porra! Ela tá querendo ter filho do vício. Porra! Ah! O que ela tá querendo? Botar um ovo? Um ovo, né? Porra! Ah, não, gente. Não, eu sou totalmente contra. Se bem que, pensando bem... Mãe, um filho do Vilso com a Brit ia ser capa de todos os ornais. A imprensa costuma pagar uma grana por esse tipo de material bizarro. Uhum. Ó. O providencial enxoval. Surreal, hein, sogrinha? Surreal é meu cartão de passagem. Tá zerado, tá sabendo? Corre. Mãe? Onde a senhora está indo? Ai, eu vou falar pra eles o nome. Escolhi um nome pro filho deles. Ai, qual seria? Rishana. A filha nem é dela, senhora. Filha, a mamãe tem um nome pra vocês. Ei, ei, por que minha frosinha tá murcha, chorando? Ai, eu sou murcha. Ei, você quer que eu rega essa plantinha aí pra ver se ela fica... Rega, rega. Poxa, Brite. Rega. Rega, meu filho, por favor. Rega pra nascer meu netinho. Ai, tô doida por um netinho. Hã? Como assim, dona Graça? Ai, também não tô entendendo. Tu não queria que a gente tivesse filho? A mamãe errou pra caceta, sabe? Ai, eu coloquei a mão na minha confiança. Tá, mãe, eu te perdoo, mas eu continuo achando estranho. Olha, sogrinha, vou falar uma coisa pra senhora aqui. Fala. Eu te prometo, perante a Jesus Cristo, que eu mais Brite, nós vai te dar o neto mais lindo de todos os tempos. Se vier com saúde, ó, já agradeci. Mãe, a gente tem que resolver esse problema do vazamento, mãe, pelo amor de Deus. É um perigo, mulher. Porque além do fudor que a gente tem que aguentar, alguém pode escorregar lá na lajota, arrebentar a cabeça, mãe, sair sangue, as vísceras todas pelo banheiro. Imaginou? Olha, mulher, na boa, sinceramente, nada vai cair nesse banheiro, porque a única coisa que cai nesse banheiro é o pênis do Moreira. E também pênis do Moreira cai em qualquer lugar desta casa. É a sala de estar, a sala de escrever, a sala do hall e o cooktop. Cai no cooktop. Querida, faz a tua parte, deixa que os outros fazem a dela. Eu vou no banheiro, tá? Cuidado. Eu tô com cuidado. Eu preciso de cuidado. Banheiro pequeno desse, sem acontecer nada. Eu, hein, sinceramente. Ah, tudo ele já trava. Tem um lavabo que é trava. Meu Deus, é uma recente. Filhinha do céu. Oiê. Abre, mãe. Tira a chave, mãe. Meu Deus do céu. Eu não queria ver essa imagem. Eu não queria ver essa imagem. Você morre, né, mãe? Ela tá morta? Não. Ai, ela tava de olho aberto. Ela morreu de olho aberto. Ela morreu de olho aberto. Ai, tá apostolada. Me ajuda a te ajudar, mulher. Ela vem buscar alguém. Ai, meu Deus. Como ela tá pesada. Ai, mãe. Coisinha do céu. Calma. Calma, querida. Eu me jovelhei aqui. Senta aqui. Sozinha, por favor. Meu Deus do céu. Ai, isso foi tiro? Que tiro foi esse? Viada. Querida, você acabou de sair da prisão e já tá devendo? É isso? Não, pô. Só tô curioso mesmo. O que que aconteceu? Ai, meu Deus. Minha mãe... A mamãe, não, Pabllo. O que que houve com a mamãe? Cara, eu guarda aí que eu vou falar com você. Hã? Não. Tô muito confusa. A mamãe, ela foi no banheiro, tem um vazamento. Ela escorregou, caiu, bateu a cabeça. Mamãe bateu a cabeça? Bateu. Pensei que fosse alguma coisa séria, cara. O que é isso, Pabllo? Pabllo? A nossa mãe está desmaiada e você vai logo... Que você é insensível? Pelo amor de Deus, Pabllo, se essa mulher morre. Hein? Quem é que vai lavar minha roupa? Quem é que vai fazer minha comida? Quem é que vai pagar meu cartão de crédito? Eu preciso... Mãe, não. Bota mais pela amarela. Ah, para, Maicon. Para que eu vou ir. Faz alguma coisa. Não, não. Acabaram algo com isso. Um tempo... Ai. Ai. Eu tava aqui hoje, tribochando. Jogaram água nela, jogaram... Mãe? Que isso, mãe? Mas é? O que que é, mãe? Não tá sentindo nada? Nada. Graças a Deus. Não, foi tão bem de nada. Mas foi até bom. Ai. Quando eu era jovem, eu fiz redução de bunda. Mãe, tu fez redução de bunda? De bunda. Não tenho necessidade de mentir, não, filha. Bem, já vimos que a senhora já tá boa, né? Tá só porque acabou. Tá boa, né, mãe? Ai, meu Deus. Tá bom, então vamos lá, vai? Vamos lá dar um jeitinho no vazamento lá do banheiro. Vamos resolver esse probleminha, né? Vamos lá. Que vazamento. Do banheiro. Vazamento? Mãe, esqueceu que tem um vazamento aí dentro? Ah, não. Falei com o gineco. Graças a Deus, não deu nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente tá falando do vazamento do banheiro, não do vazamento aí dentro da senhora. Ô, mãe, a senhora tá bem mesmo? Gente, eu tô bem, pelo amor de Deus. Eu não tô entendendo o que vocês tão querendo. Deixa eu ver. A senhora não lembra mesmo? A cor do vazamento do banheiro. Porque foi por isso que a senhora escorregou, bateu com a cabeça. E aí depois desse tombo ficou assim esquisita. Exatamente. Nossa, então se fosse um tombo que me deixasse esquisita, o quê? Acidente aéreo? Ficou bom. Ela não esquece de ofender a filha. Desculpa, filha. Eu não queria te ofender, não. Eu só queria estabelecer um paralelo. Não precisa mesmo ir ao médico, mãe. Eu tô muito preocupado com a minha fatur... Digo, com a sua saúde, mãe. Eu tô muito preocupado. Gente, eu tô bem, porra. Vocês tão querendo... O que que é esse mexe-mexe nesse... Pai! Que pacote é esse aí? Esse pacote aqui? É farinha de trigo. Ah, só se for farinha de trigo cristã. Como assim? Já vem batizada. Pera de ficar com essa coisa de mexe-mexe-mexe com as mãos, ô, chiquitita. Porra, o que que é? Deixa eu ver isso aqui. Não, não, não. Isso aqui não pode tocar, não. Isso é o que que é? É que é uma farinha de trigo muito cara, muito importada, coisa fina, vegana, entendeu? E é de um amigo do Pará. Pior ainda. Então eu não posso perder, tá bom? Tem que guardar ela num lugar muito importante. Me dá aqui, eu vou guardar. Mas, mamãe... Me dá aqui, porra! Eu vou guardar isso aqui no lugar... Ninguém vai achar, no lugar onde eu perdi a virgindade. Tá, mas por favor... Ô, pessoal! E aí, gente? Ô, meu xerro abençoado! Ô, minha benção! Cadê o bicho daqui da... É! Nossa, tá tão boazinha. Deve estar fazendo sexo todo dia. Eu não faço sexo, eu faço amor, porque só me deito com quem amo. Meu Deus, que coisa linda! Te amo, amor, te amo demais. Quem é esse homem? Como assim? Não conheço, não sei quem é você, não te dei confiança. O que é isso? A senhora não tá lembrando... Não. Nem do dinheiro que a senhora tá me devendo, a senhora não lembra? Ah, uma coisa que eu não gosto de fazer é dever. E está me devendo com toda a absoluta certeza. Mal, eu tô te devendo quanto? Tá me devendo cem reais. Cem reais? Não, faço questão de pagar. Aqui, ó, cem reais. Muito obrigado, querida, muito obrigado. Gente, muito esquisita. O que houve? Bateu com a cabeça na parede? Não, no chão mesmo. Ô, mamãe! Como é, amor? Espero que você não tenha esquecido onde deixou meu pacote, né? Da farinha? É, esse pacote da farinha, exatamente. Que pacote? Você acabou de falar, o pacote de farinha. Eu guardar pacote de farinha? Tá fazendo o, maluco? A senhora guardou, mamãe. Aonde? É isso que eu quero saber, pelo amor de Deus. Nossa Senhora do... Gente, um dia abençoado, viu? Marquei, não é? Nossa, Sarah. Mas tá ganhando tanto presente, né? Papai Noel deve ter um sacão enorme, né? É, eu tô achando um absurdo você cheio de presentinho aí, não trazer nenhuma lembrancinha pra mim, né? Eu trouxe, tá? Mentira. Eu trouxe. Deixa eu ver. Agradece. Obrigada, irmã. Você me ama? Eu te amo, você é minha irmã preferida. Viu? Olha aqui, querida, que linda embalagem. Ué, mas tá vazia. É pra guardar sua inveja. Ai, não, olha, querida, eu só não vou avançar em você e arrancar esse teu cabelo porque eu não quero amarrotar meu look, tá, sua cretina? Fui. Vai. Tu vai sair assim? Assim como? Com essa roupa horrorosa. Ai, meu Deus! Você tem essa cara horrorosa e sai todo dia na rua com ela? Você vai pra onde, Maicon? Não posso falar. Vou ao cinema com o meu bai. O quê? Com o que dinheiro? Com o dinheiro que a mamãe me deu. O que a Carol te deu? Porque eu mereci! Que isso? Essa ridícula. Maicon, o que que tu fez pra convencer ela? Eu não fiz nada. Quem fez foi ela que escorregou no banheiro e bateu a cabeça. Ai, Maicon. Meu Deus, quem bateu com a cabeça? O que que foi? Meu Deus, chama a Samu. Quem é essa que bateu com a cabeça? Chama o Samu. Meu Jesus. Jesus do céu. Agora eu vou morrer. O Betinho, por causa ideia, vai me arregaçar, mamãe. O que que foi? Eu preciso saber onde a senhora deixou o pacote, mãe. Da farinha. Isso, a senhora lembrou. Lembrou. Que senhora? Agora, gracinha, gracinha, meu amor. Meu amorzinho, linda, linda, linda. Me diga alguma coisa aqui. Você esqueceu de mim mesmo? Tu tava de sacanagem pra cima de mim. Tava de sacanagem. Quero fazer lá dentro de sacanagem. Como assim fazer o amor? Sacanagem. Tem tanto tempo que a gente faz uma sacanagenzinha. Você sempre tá reclamando do meu desempenho. Agora tu tá querendo dar sacanagem. Claro, com a falta de desempenho. Carilha Fadeiro, tu tá arrasado. Tô com dendinite. Vambora agora! Vambora agora! Vambora agora! Eu sabia que um dia ela ia se declarar na frente de você. Água mole, em predadura, tanto bate até que fura. Nossa, então Tom Rochedo que não fura nada a tua cara. Vai! Vamos lá, meu amor! Vambora! 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 Oi, mamãe! Cadê a minha comida? Eu tô com fome! Só sabe falar isso? Não, ela não teve a ciência não. Depois tem que levar a comida pra mamãe. Seriamente! Aliás, a gente vai fazer carne, não sei o que a galinha tá fazendo aqui. Vai fazer empadão de frango? Uma raiva de fazer um frila, né? E aí eu vim pra cá porque eu fiquei sozinha. Tava muito tédio lá em casa. Tá tédio? Aqui, ó. Pega um paninho. Faz agachamento, ó. Limpando o chão aqui, ó. Danielson. Ai, Cunha eu te amo, mas minha mãe tá certa. Tem razão. Olha aqui, ó. Não se mete não, cara de Cunha. Ai, tô te ajudando. Paciência hoje. Tá cheio de coisa pra resolver que o almirante tá vindo aqui. Estão sabendo, Putinhas? Eu tô falando uma coisa importante. Senta. Não faz olhinho da Valéria bandida pra mim, não. Olha aqui, ó. O almirante tá vindo pra casa, tá? E a gente vai conseguir retirar dele dinheiros. É isso mesmo. Eu sou usurpadora. E eu vou usurpar o dinheiro desse... Ele tá pra morrer. Entendendo? Ah, não, mãe. Hóspede aqui em casa não. Onde que ele vai dormir? Acabei de falar que ele é rico. É onde ele quiser. Nossa. Olha aqui, ó. Hoje eu tô azedo, hein, que eu estou fazendo a dieta do limão. E funciona essa guinha? Me conta. Depende. Se o limonheiro for distante, 20 metros, até você chegar lá, você emagrece. Ah, mas agora, mais uma dieta que não vai dar em nada. Só vai servir pra ela ficar mais mal-humorada ainda. Quem que tá mal-humorado, cão? Quem, ô, ô? Meu Deus do céu. E olha aqui. Eu não quero ver nenhum comentáriozinho, não. A gente vai tratar esse homem pão de ló, tá? Ué! Tu não ia oferecer costera pra ele, trocou? Troquei. Eu devia ter de trocar aniversário. É só dizer que eu te amo pra caceta, que eu sou muito mãe, tá? Eu sou... Não faz carinha de... Ah, agora eu vou devochar dela na frente da Sonaira, não. Eu sou mãe pra caceta. Ela tem coração. Se eu fosse ruim, eu pegasse o que eu levava pro pet. Não devia nem falar isso na frente dela. Olha aqui, de agora em diante, gente, o tomeirante pedido é uma ordem, tá? Ah, ele já chegou. Só parar o nome do homem, gente. Oi! Não, gente, deixa que eu botei a minha linha dinâmica, tô bem quieto. Nessas horas... Vai, vai, vai. Paz. Hallelu! Seja muito bem-vindo, por favor. Bate o pé, que eu acabei de passar pano. Com licença, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Graça, minha querida. Vamos ver se você não esqueceu. Não. Isso mesmo. Gesto, atitude e duração. Gracinha, você tá mesmo, tá igualzinha. Olha, você não mudou nada. A cara continua a mesma, mas a Chewbacca... É que já esteve aqui, passou muita gente, né? Uma Revolução Francesa. Como assim, Revolução Francesa? Um batalhão, um batalhão. Eu também tô montando o meu exército, sabe? Com todas as patentes. Ó, gente, que eu vou falar com a putinha que é minha filha. Olha aqui, mas só recebe cabo, né? É verdade. Você tá igualzinha quando trabalhava lá em casa, não é? Aumentou um pouco de circunferência, coisa e tal. Já tentou a dieta do limão? Ai, é. Esse almirante é sensitivo? Não, que se passou na Fátima hoje de manhã. Ah, perdi. Não encontro com o fato. Perdi. É... Uma água, uma água, uma água, uma água. Ah, água. Babica? Que babica, tá maluco? Eu guardo debaixo do colchão uma garrafa de água mineral pra ocasião especial. Porque esse homem não pode pegar vermelho. Você pega vermelho, tá fragilizado. Tá cheio de vermelho. Exatamente, vamos ver. Opa! Opa! Permitam-me me apresentar. Cris de espírito. Satisfação. Eu posso dar um jeitinho aqui na sua mara? Não precisa pegar. Nessa mala ninguém toca. Ninguém pega nessa mala. Opa! Prazer. Prazer, tudo bem? Nessa mala ninguém toca, mas e essa moça? Opa, que nessa mala aqui também ninguém toca. Tem dólar. Olha aqui, só uma coisa. Tinha que essa minha irmã tá aqui amarraia, já via de voadora nos peitos dele, abusado. É, lava a boca. Graça, eu tô com uma doença terminal. Sabe, os médicos me desenganaram. Eu ouvi dizer que se eu passasse necessidade, como os pobres, talvez acontecesse um milagre. Fé. Não, tem fé. É, a fé que você morra mais rápido. O que? A mãe falou e acabou de falar. Falou. Falou? 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 Corrente de positividade. Puxa no um, puxa no um, puxa no um. Não, 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 não me abandone. Não me desespere. Que eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar. Não, 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 não me abandone. Eu gosto de fazer atividade física, sabe? Pelo menos uma vez no dia eu faço uma atividade física. Que cheiro é esse, hein, canário? Tu não queimou minha costela, não, né? Ih, calma, graça, calma. Esse perfume são os temperos que eu coloquei aqui no assado. Ó, tudo coisa fina. É, então tu cuidado, tá? Porque nós não estamos acostumados no meu intestino, no meu estômago. Não está acostumado com coisa fina. Fica feio porque eu sou um excelente cozinheiro. Ué, cadê? É isso aqui que você está procurando? É, é. A tua sorte, canário, porque eu não estou com óculos, não consigo ler. Mas eu sei ver número. Tu botou o quê? Os pendura do Moreira aqui, ô, seu puto? Não, ô, graça, calma, calma. Tá tudo especificado aí. Sabe o que acontece? É que eu precisei gastar temperos caríssimos. Muita cúrcuma, páprica, e tal. Tá, e no teu cominho a gente não coloca nem um pouquinho de nada, de uma páprica. Tá. Ai, graça. Deixa o cominho do canário em paz. É, pois é. Olha essa delça, Pabro. Agora deixou de... Esse cabelo está me irritando. Tu deixou de ser bandido para virar advogado agora? Não, pô. O cara fez o serviço que a senhora pediu, pô. Deixa ele. Deixa, deixa. Deixa que eu pago isso aí, canário. Tá aqui, ó. Que eu não sei ver a coisa ou você vê número? Ah, não, mãe. Deixa comigo. Deixa que eu pago isso aí. Fica tranquilo. Tô com o dinheiro. Papai do céu tá abençoando. Aí, aí, canário. Vou deixar até mais, porque hoje eu tô acordado desde as seis e muito generoso. Não vai sair coisa boa disso, não. Tu não fala assim do meu filho, não, seu puto. De onde tá sendo esse dinheiro? Relaxa, mamãe. Isso é delivery, entendeu? Tô fazendo um delivery. Essa é a chave. A chave da cadeia, né? Que tu se envolve da merda. Tem certeza que não tem nada, Pabro? Nada, mamãe. Relaxa. Vamos lá que eu quero conhecer esse tal do almirante aí que Maiko e Brit já me mandaram mensagem, já fofocando tudo. Cadê? Deixa que eu levo pra senhora. Leva pra mamãe. Leva, claro. Vem. Vamos correndo aqui um pouquinho. Vai. Correndo aqui, né? Fazendo atletismo com a mamãe. Vem. Corre, filho. Tô tentando, mamãe. Filho, fazer uma volta? Vamos? Aqui, essa daqui. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. Olha aqui. Depois vai nadar um pouquinho. Vai. Não, mamãe. Não faz isso comigo, não. Vem. Vem, preguiçosa. Ele não quer fazer atividades físicas. Ele tá preguiçosíssimo, Pabro. Sabia, filha? Porra, graça. Cadê a minha comida? Eu tô com fome. Mamãe, pelo amor de Deus. O dia inteiro falando de comida, mamãe. Só fala isso. Mas vou tirar esse vídeo daí. Não, vou tirar a câmera escondida que eu tenho lá dentro do quarto. Oi, e aí? Cadê o famoso? O almirante? É. Tarado? Graças a Deus já foi descansar. Que isso, brinche? Que isso, mãe? Que isso digo eu. Aquele homem tem duas mãos boas, mãe. Até em mim aquele homem chegou. Que isso? Se ele chegou, então não é mão boa. É mão louca. Ah, vou aproveitar o quê, mãe? Eu tenho namorado. Eu sou fiel, viu, senhor? O que os olhos não vê, o passarinho não come. Não é não, mamãe? Ô, mãe! Mãe, o almirante tinha que dormir justo na minha cama, poxa. A cama tá toda babada. E ele fala dormindo, sabia? Então fica ligado pra ver se ele não passa a cena do cofre, hein? Nossa, como é bom ser mãe de bandido, né? Porra, olha isso. Eu nunca teria essa sacação, não teria mesmo. Também não. Oi, mãe! Aí, chegou a coisa. Oi, tudo bom, coisa? O quê? É o sombra. Fere, 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 gente. Ah, não. Quando aparece essa coisa, eu tenho que fazer uma serenata pra ela. Fere aí, meu amor. Na sua boca, eu viro fruta. Fruta que é de uva. Chupa, chupa. Chupa que é de uva. Ô coisinha mais linda que coisou minha vida. É essa coisa doida da minha vida. Ai, amor, meu príncipe. Príncipe das trevas, né, querida? É. Ô, Graça. Senhor. Tu estás me devendo oito contas d'água, tá? Uhum. Tem até o fim do mês pra me pagar. Ô, mãe, tu é uma ruca, mãe. Tu tá levando tudo isso de águacarte? O que que tu fez em piscina aqui no quintal? Mas eu tô endividada refrescando. Qual a problema? Parou em piscina. Eu tô doido pra dar um tibum aí, Brito, nessa piscina. Nossa, pensa nós dois, peladinha. E aí? Quando você assustar, eu vou, ó, só no crawl. Para, seu louco. Aqui, seu louco. Vende borboleta voando até aqui. Ah, pra porra. Eu pago isso. Faz isso não, derista. Olha aqui, ó. Eu acabei de mexer no sistema de tratamento, tá? O preço da água vai ter um pequeno reajuste, tá? Claro, quando fala que é reajuste, é roubo, né? Que é assim que o governo faz. E tu faz igual. Eu vou te pagar até dia 28. Olha, mãe, tu fica prometendo os troços, ó. Tu fura tantas promessas que tu já deve tá devendo até os santos. Quem tá devendo só os santos comigo. Que foi uma promessa pra ser rico, estou aqui, ó. Eu fiz uma promessa pra casar com o marido com ereção, casei com Moreira. Fiz uma promessa pra minha filha ser bonita... Pra casa. Eu pego meus tonos, tá? Filão, viu? Ô, Wilson! Tô indo aí pra tratar de um probleminha de taxa contigo, tá? Chega aí, cara! Chega aí, véi! Para, mãe! Ai, eu tô fazendo que não ia faltar mais criança! Meu Deus! Mãe, nem tava esperando você chegar já, tava ali de estreitinho. E aí, tudo bom? Não, olha aqui. É chegar lá e botar um detergente neutro lá na piscina. Mãe, na piscina é cloro, não é detergente neutro não, tá? Mas como é que eu vou manter o pH neutro? Ai, tá, tá, tá. Por favor, eu te pedi um pouco de delicade... Esse é o Jaquilino, mãe, nossa visita. Tá aqui. Tudo bom, Jaquilino? Já comeu? Já bebeu? Já pra fora, vai! Que isso, mãe! Desculpa, viu? A indelicadeza da minha mãe. Pode ajudar. Eu vou fazer assim, até sete dias úteis eu te retorno, tá? Vai. Mas não se preocupe que eu achei muito interessante o seu currículo. Eu achei um currículo cuzão mesmo. Tchau, querido! Beijo! Tá bom? Tu tá sempre querendo preencher as tuas vagas, né? Tô mesmo, querida! Mãe, vou te falar, mudei, sabe? Agora eu tô fazendo assim, uma pré-seleção dos candidatos. E aí eu tô usando um de cada mês. Tá funcionando. Que bom! Nossa senhora, até que enfim, né, seu Maico? Saiu do chuveiro! Esse chuveiro tá queimado? Vocês não cansam, né? De tentar sabotar meu dia de bereza. Teu dia já vem sabotado no dia do teu nascimento, né? Olha aqui, querida, vou falar uma coisa pro teu conhecimento. Eu agora sou uma pessoa comprometida, eu cuido da minha bereza. Eu já tirei até meu busto. Eu tirei meu busto antes de ontem. Tudo na coisa da cera, tá? Eu tirei do busto e vou botar na busto. Mãe! Ai, que nojo! Qual problema? Um monte de gente faz implantação de cabelo na cabeça ou faz na chubaca? Ah, tá botando na porta. Com licença, família querida. Quem é minha família? Todo dia aqui. É a família querida que Deus que me deu. Família querida que Deus prometeu. Que meta lenda! Olha isso! Ai, meu Brad Pitt, tu chega assim de repente, sem avisar, me dá um arrepio. Nossa, me dá um arrepio aqui, ó. Na chubaca, porque... Coisa aqui no mil colhão dourado. Para, mãe! Te fará assim com o meu pintacilbo. Nossa! Ei! Eu fiz sua Fabrit. Ah, é? Eu vou pegar. Essa broinha, Brigitte. Fiz agora cedo. Falei assim, deixa eu lá. Levar uma broinha de fubá para adoçar um pouco a vida da minha gatinha. Tá, estamos agradecidos. Pode sair, tá bom? Ai, que ruim, mãe. Não liga não, tá, meu amor? Depois da gente ver que a gente bate um papo gostoso, tesão. Cê não fala desse jeito comigo, não, que cê sabe que cê me tira do prumo. Caraca! Vai sair do prumo lá fora. Vai sair do prumo lá fora. Vai sair do prumo lá fora. Nossa senhora! Tá cheio de geladeira, que guardou na geladeira. Que isso? Tá bom. Tá bom. Tá bom. O escritório da gerência é uma coisa maravilhosa, viu? A gente não vai servir cafezinho agora que eu tô economizando no café. Mas a gente sempre que pode, traz um café, um bolinho... O que é isso, hein? Tá fazendo o que ainda aí? Já deve estar com a chubaca esturricada do sol, né? Ué, já não podia usar água. Agora não pode usar nem a laje. Querida, a laje não. Isso aqui é o escritório da gerência. Ah, e como é que fica a minha marquinha? Quer uma marquinha? 37, 38. Você quer? Não. Ai, que porra. Ah, tô chata. Ah, pelo amor de Deus, eu sempre passei... Ah, não. Ô graça! Que palhaçada é essa? Eu soube que tu anda vendendo ovo estragado aí, tirando a paz da comunidade. Tirando paz? É. De um lugar que não tem paz. Como é que eu vou tirar a parte desse porra que não tem paz? Eu vou entrar porque esse aqui já foi longe demais, tá? Eu te disse que ninguém fica me devendo, não te disse? Te disse. Te disse sim. Mas também disse que ia fazer um dentista aqui na comunidade e a única boca que toma conta é da boca de fumo. Ah, tá porra. É, isso é verdade, porque eu gasto a maior grana com dentista. Ah, e tu segue todas as instruções no dentista, né? Porque tu vai no consultório e só vai com fio dentalzinho. Ah, toido. Tem onde? E a minha indenização? A indenização é... a gente vai ver depois uma situação, uma maneira de organizar isso. Tá bom? Tá do teu agrado? É o combo Canadá que eu vou te dar. Canadá? É, tira a brusa, a bermuda, Canadá. Vai lá. Ai, queria eu uma horinha extra aí pra me refrescar na piscina. Ah, mas porra. Sonairá, não vou dar nada pra você, não. E, ó, me deixa. Ô, minha gatinha. Tava pensando a gente dar uma chavegada aqui. O que você acha, hein? Acho que eu vou lá em casa fazer um chazinho afrodisico. Pra nós tomar e ficar no grau. Ai, chás. Me dá um chá que eu te dou outra coisa, delícia. Eita, que assim eu fico doido. Melzinho no beijo. Ei, socrinha. Que bonito, hein? Eu sei disso, obrigada. Mas não sou mais pro teu bico. Quando eu te quis, tu não me quis, querida. Agora a fila andou. Eu estou comprometida, chupa. Querida, isso pra ele é livramento, tá? Se você... Ô, pra ter o governo, eu vim aqui e foi confiscado. Ô, para! Lava tudo que você quer. Ai, maico! Pera! Maico, pelo amor de Deus. Fim do dia. O que você vai fazer? Estava seduzindo. Tu vai fechar o negócio da minha mãe? Era até melhor que eu fizesse. Porque depois que o Pablo saiu, foi que eu fiz um bom butáxi. Tudo esticado. Me dá isso aqui. Pensasse nisso antes de vender ovo podre na comunidade. Né, Graça? E se os ovos estão podre, pra que você está querendo levar os ovos? Pra colocar suas coisinhas dentro? Pra virar o quê? O ovo da Pásco do cachimbo? Ah, agora eu... Agora eu sei porque o coelhinho anda de olho vermelhinho, soltando pipa. Ai, nossa, gente, me deu uma tontura lá em cima. Ai, acho que eu tô passando mal. Tá gravando mais. Será? Até a tua hora. O que você tá sentindo, Sonar? Nessa hora? Ai, tontura, cansaço, moleza, uma vontade de fazer nada. Será que é doença? Não, preguiça. Mãe, para! Pode ser algum problema do ovo que ela tá comendo. Que ovo, Maico? Você esqueceu que eu não tô comendo ovo? Eu tô fazendo dieta vegana? Eu esqueci. Mas pera aí, se não foi o ovo, foi o que então? O que foi então? Ah! O que foi isso? 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 Pelo amor de Deus! Meu Deus! Pelo amor, o que houve? Essa água não tá normal não, senhora. Tô todo me coçando. Como é que você... Eu só ponho detergente neutro aqui, eu não ponho nem crore. Pra não ressecar o cabelo, é. Ah, mãe, por favor, resseca assim, que acha que teu cabelo tá todo ressecado? Não, esse daqui tá por causa do sol. Esse daqui é... Esse aqui tá hidratadinho. Mamãe não está bem, ela está muito estranha. E não, por isso, Brit, você também tá sempre super estranha e tá saudável. Tá mais, muito pouco. Gente, eu tô sem cabeça pra isso, viu? Amanhã eu vou participar de um concurso de drag e tenho muita coisa pra fazer, tá? Por mim, mamãe, Dona Graça pode ser encher de toque. Desde que ela não toque nas minhas coisas, né? Ai, que blusinha bonitinha. Eu não tô entendendo nada, hein? Ô, mãe, esses exercícios que o psicólogo te mandou fazer tão dando efeito, hein? Acho que tu perdeu todos os toques. Eu não fiz exercício nenhum, filha. Na verdade, é que eu encontrei um ex meu. O Samu Wellington. Samu Wellington? Que nome é esse, gente? Samu Wellington é essa coisa de pobre que tem medo de chipar dois nomes. Tá. Mas, mamãe, como? Samuel e Wellington? É, sim. Qual o problema? Eles são um casal homoafetivo. Até quando que o Brasil vai ter esse tipo de reação quando for dois homens que têm filhos? Tá certo. Tá certo. Vem cá, conta uma coisa aqui. Vocês estão namorando, é? Na verdade, estamos, mas ele ainda não sabe, brother. Ô, mãe, o que foi que esse homem te fez pra tu ficar tão apaixonado assim, gente? Me rejeitou. O quê? Ô, mãe, o que o senhor não vai fazer agora pra ele olhar com outros olhos? Me depilar, né? Pra ele poder olhar com os olhos e ver, porque não tá dando pra enxergar. O quê? Tô parecendo o Mar Vermelho. Tá esperando o cajado pra poder abrir, porque... Enrolada é fila rapidinho pra correr essa cena. Vai lá, vai. Gente... Aqui, ó. Esse reencontro aí fez ela perder todos os toques, né? Precisa encontrar esse homem de qualquer jeito. Ele não pode sumir. Eu preciso da minha vida de volta. Eu também, mas o que a gente faz? É o celular dela? É. Me dá o celular dela. Vamos pegar o celular dela e ver o número do Samuel. Ah, que ideia genial, né, Sarah? Como é que tu vai saber quem é ele? Ô, Britt, se tiver dois Samuelentons nesse planeta, eu viro hétero. Mentira. Nossa, que lei da boca tá fora. Não tá certo isso, não. Mexer no celular da mãe aí, hein, cara? Eu também tô com a marraia, tá, gente? Porque eu não aturo esse tipo de coisa, não. Isso tá errado. Ai, tu também é toda errada e a gente te atura, Britt. Ai, que creio! Pelo que eu entendi, esse cara não quer falar com a mãe, não, hein? Você quer o quê, então? Eu posso oferecer meu cofrinho pra ele. Ai, que legal, né, Sarah? Furar olho da própria mãe. Tô falando do cofrinho de verdade. Meu cofrinho que tá dentro do armário, cheio de coisas que pobre ama. Dinheiro. Ah, agora tu falou a verdade, Brora. É, gente, olha só. Mas se a mamãe descobrir isso, ela vai surtar, hein? Samuelenton. Liga, liga, liga. Não, mas eu acho que eu não vou ligar do telefone dela. Ele não vai querer atender. É verdade. É, boa. Meu Deus, que sacada. Não, eu sou muito inteligente. Eu tenho essa coisa comigo, peraí. Aqui. Aí passa o número... Aqui. Foi. Já passei, já passei, já passei. Não, a tecnologia... Já passei. Toma, segura aqui. Liga lá. Faz silêncio, faz silêncio. Dá licença. Tá chamando? Tá chamando. Alô? Samuelenton? Samuelenton? Oi, a Sara, filha da graça que você levou na praça. Deixa eu falar, deixa eu falar. Tá. Não, prazer. Peraí, peraí. Fala com o Michael. Calma. Gente, eu vou desenvolver. Alô? Samuelenton? Hallelujah. Aqui é Michael Mahoney Jackson. Seguinte, querido, olha só. Quanto que você cobraria pra poder sair com a minha mãe? Isso. Fechado. Nossa, ele tava com orçamento pronto, gente. É ele? Aham. Vamos fazer o seguinte. Então assim, o plano é o seguinte. Você liga pra ela e marca o almoço com ela hoje, aqui em casa. Aí a gente já aproveita e faz o pagamento, tá? Pix, vamos fazer um... Tá bom. Um beijo. Tchau, querido. Ele é muito simpático. Nossa, ela é uma bicha objetiva, né? É. Nossa, não. Ela não perde tempo, Mahai. Hallelujah. Gente. O que que eu ouvi? Acabei de passar por uma coisa muito delicada ali fora. Como se o Marco ficou o tempo todo aqui dentro? Não, não. Eu tô falando de uma situação muito delicada. Eu não sabia que a Gracia Deys era vizinha. Quando tu me passou o endereço, eu não me liguei, tá ligado? E qual o problema? Isso aí é diferente. Ih, tu conhece a gostosa Deys também? Não, eu não só a conheço, como eu namoro ela. Ah, pronto. E eu achava que era só eu que tinha o dedo podre, sabe? Foi mal. Desculpa mesmo. Bom gosto, hein? Bom gosto. Se ela me ver aqui, ela vai terminar comigo. Ah, mas a Maris que vem pro bem, né, querido? Cadê o meu dinheiro? Eu quero saber cadê o meu dinheiro. Eu tô me arriscando demais. Eu quero o pagamento adiantado. É, o dinheiro. Tudo bem? Vem cá, que eu vou te explicar. O dinheiro. O dinheiro a Brit vai pegar. Quê? A Brit vai pegar o dinheiro. Vai pegar lá dentro o dinheiro. Só um minutinho, tá? Eu vou ficar nervoso. Eu vou ficar nervoso. Você controla também, né? É, eu vou ficar nervoso. Tá? Aqui, ó. Tá aqui. Ela é maravilhosa, menina. Esse produto hoje em dia faz de tudo. Até dinheiro. Não, mas vocês estão de sacanagem comigo, né? Só pode ser. Ninguém tá de sacanagem aqui, não. Tu vai acertar essa praia aí, porra. Senão eu vou fritar tua cara. Não vai ser com ar, bro. Não, mas o quê? Vai. Não interessa. Olha que linda. Tá linda. Que grossa. Ih, caramba, eu tenho uma airfryer também. Que loucura. Tudo bom, Sam? Tudo. Oh, tudo bom mesmo? Tá sentindo alguma coisa? Eu tô tesão. Mãe. Incense. Ó. Até dela abrir, Tim. Eu vou lá. Pera aí. Tá agitado hoje aqui. Quem é? É Deise. É Deise, mãe. É Deise. Deise? Que que houve? Tem um sumidicido do lado do vaso. Que que tu quer, hein Deise? Cadê sua mãe? Ah, tá aí. O que que você tá fazendo aqui? Ô, Graça. Vem pedir um pouquinho de óleo pra fritar meu bife. Óleo? Ah, que pena. Frita na tua testa. Não, não, quer Deus. Eu tenho óleo de coco aqui. É só tu trepar no coquê. Obrigada, eu sou alérgica. Cadê o homem? Fiquei sabendo que ele chegou. Ah, chegou. Tá no banheiro. É, ficou com dor de barriga. É. Agora, gata, vaza. Tá? Gata, vaza. Cruz creda, hein? Cadê a educação de vocês? Tá aqui, ó. Na chuvação. Beijinho. Tchau, tchau. Aqui, ó. Na chuva filha. Beijinho, beijo. Chupa filha. O que que foi que você tá olhando pra gente? Não, desculpa, pessoal. Não. Não deu pra segurar toda vez que eu como uma rabada de manhã. Dá uma desandada. Sim. Pensei que fosse ter negócio, não tem, né? Não, desculpa. Eu posso esperar fazer o mistério. Eu vou ver se tem almoço aqui pra gente comer qualquer coisinha, hein? É. Se vocês não me deram meu dinheiro agora, eu vou embora. Calma. Eu não quero isso. Eu vou embora. A gente vai carindo. Nada. Que nada, mãe. A gente vai resolver. Ah, um bate-papo. Ai, olha, infelizmente, eu ia até fazer um... Que eu tenho essa chapa aqui, mas tá sem pão. Vamos comer no Barro do Canário? Não! Não! Lá a comida é intragável. É horroroso. Você também é intragável e todo mundo coisa. Então, por favor, não. Tenho que ser sincera. Vamos pro Barro do Canário, tá? Vamos lá, Samuela, então. Vai, mãe. Eu nem tô confondo. Vamos comer, ô porra! Vamos, bater porra mais tarde. Bota na cabeça, não adianta. Vai dar uma confusão, gente. Vai lá. O que que você tá achando que você não começa, Vafa? A Graça. Calma a boca. Calma, meu Deus. A porra. As fofoqueiras da porra do correscado. Calma, o que que esse homem tá fazendo com você? Bem que eu reconheci tua voz. O que que tu tá fazendo aqui? Ué, você se conhece? Graça, deixa de ser sóça. Tu descobriu que ele era meu namorado e foi dar em cima dele também, né? Parece que eu não sou a única piranha aqui da comunidade, né? Graça. Vafa porra, tá? Eu não tô entendendo nada. Tu não falou que teu namorado era mineiro? Mas ele é? Ah, tá. Mineiro de Bangu, né? Acho que ele tava querendo pegar o teu triângulo mineiro. O meu ele já pegou. Uai, eu posso explicar. E tu quer explicar o quê? Fiz até a brusqueta pra tu comer, seu safado. Ainda bem que ele não comeu. Nossa, tá desesperado. Imagina, né? Comer a brusqueta de tabela. E eu faço o quê agora? Eu tô passando mal. Ah, é? Tá passando mal? Chama o Samua. Samua. Eu vou falar a verdade. É foi seus filhos que me contrataram pra eu ganhar um dinheiro. Gente, o que que tá acontecendo? O que que foi? O que que você falou? Você gritaria aqui, gente? É! Imagina lá, você pediu demais. Quem falou isso? Eu tô falando. Ninguém falou nada disso. O nosso acordo financeiro. Como assim? Que dinheiro? Que história é essa, gente? Eu não sei. Eles ficaram de me pagar. Se for pagar, minha cura aqui. Eles não tem onde cair morto. Me tira fora dessa. Mãe, eu prometi dar o cofrinho. É. Mas... Mãe, a gente tá falando do cofrinho de dinheiro, tá? Só pra você não confundir as coisas. A gente queria que a senhora ficasse bem, mãe. Sabe? Se livrasse desses toques. Aí a gente inventou isso. E eu lá sou moleque preciso de homem pra resolver meu estoque, ô porra. Eu vou botar esse estoque pra fora. Vambora. Vambora, né? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Tem que ir! Ai, a minha festa vai ser muito rinda. Vai ser a marlinha do mundo. Vai ser seu aniversário. Viu, senhor? Suzy Brasil, a rainha do Rodoanel, que vê de Mato Grosso passando com a Pina Grande, pegando um atalho pro Botucatu? Eu mesma, em carne, osso e longo seco. Jesus, mulher de Deus, tava morrendo só da doceira, dá cá um abraço, viada. Gente, garoto, você não mudou nada. Que pena, Deus. Desculpa, desculpa interromper, mas assim, você conhece da onde? Sprite de Deus, essa aqui é a Suzy Brasil, eu trabalhei de faxineiro muito usando a boate que ela fazia, show, não é, Suzy? Faxineiro só não, né? Você fazia juntudo. Aqui, aqui, aqui. Trabalhei muito em boate também. Muito boate, Rally Day, Bolero, Gruta Azul, Vermelho 27, Rua Alice, Tempo Bom, saudade daquele cheiro de... Saudade. Ô, Moreira, muito obrigada, eu só tenho que te agradecer, Cardi, que você acabou de alimentar a família de pulga que tem atrás da minha orelha. Gente, eu tô saudada, quem veria, hein? Viu-se trabalhando numa boate gay? Manda, me coloca no cabide que eu tô passada, só. Suzy do céu, mas que saudade, eu amava, viu, gente? Ai, meu Deus, tu gostou? Tu falou que saudade? Que isso, minha fruta? Tu não tem vergonha no meio da tua cara, não, tu tá cantando a tua mulher no meio da minha casa? Mas, peraí, gatinha, quer dizer, garota, sei lá o que que é, tu tá entendendo tudo errado, tá? É um tudo errado. Britney, desce da van, não viaja. Quem vai descer da van é ele, pode descer da van, vaza! Ô, Brite, mas e seu navessário que eu tô preparando pra você, Brite? O que tu vai preparar agora é o verório, ó, pra comemorar a morte do nosso relacionamento, Cardi, que acabou, morreu, vaza daqui, ó. Ai, licencinha, que eu vou ao banheiro, onde é o banheiro? Vai, vai no banheiro, aproveita, puxa a descarga e desce junto, ô chitara dos infernos! Britney, para, vai encender a minha vida. Tanta pessoa no mundo pra me apaixonar e eu parei em você, eu vim só me arrepender. Ai, ó, aqui é a chave do banheiro, vai, rápido. Vai, vem, vem. O que que houve, Crupira? O que que houve? Toma pernada, sacia? Ô, sogra, essa vida é injusta demais. A Brite entendeu tudo errado. Ah, gente, tadinho. Certeza que deu merda. Qual é, meu camarada? Quem já viu eu me chorava? Toma jeito, é frouxo, hein, velho? Frouxo é a sua rodela, meu irmão. Deixa eu te falar, tá precisando tomar um banho que tá, quando você fez aqui, ó, sentiu ardido aqui no meu, a coisa da asa, tá? Esse escaba de hoje em dia, até, é tudo frouxo, fica chorando por mulher. Ó pra mim, nunca corri atrás de ninguém. Claro, quem corre atrás de tu é a polícia, pra levar em cana. Tá, por falar em cana, eu vou pegar uma caninha ali, especial que tem lá dentro. Ah, tinha uma cana, era boa, catuaba que era bom pra tu, sabe? Aqui, levanta qualquer um, só não levanta a moreira. Opa, peraí, eu ouvi. Opa. Eu ouvi. Que bom. Eu ouvi. Que bom, Brau. Eu sou pica-pau, eu sou casca-grossa. Como você fica fazendo propaganda enganosa aí, é? É. Não fique não, Deus, faz mal pras pessoas, que é isso? Porra. É eu, hein. A Maria cheia de graça, prepara o figo, que lá vem cachava. E aí, graça? Pelo visto, tua filhinha fez merda, né? A minha filhinha fez merda, agora quem vai fazer a merda sou eu, ô porra. Agora tu vai ver a merda, puta porra. Ô porra! Tá indo aonde? Vai aonde? Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Porra. Tu me chuta bem o pneu também, não, ô porra. Oxê, graça. Cadê o Chitãozinho Chororói? Foi chorar. Desculpa, ele foi chorar. Olha aqui, me dá um pouco também, esse negócio aí, de que é uma coisa forte mesmo. Aqui, amor, pra você, servidaça. Ah, pra porra. Ah! Ó, mãe. Ó, mãe. Ah, filha, mas é um atrás do outro. Hoje são coisas... Eu não vou poder dar, filha. Meu Deus do céu. Ó, mãe. Eu descobri que isso tá me sacateando com aquela draga. Ih, ó. A merda aí. Falei? Ô, filha, você é bobeira. Isso daqui é coisa de passado. Ué. Você vai se importar com isso? É... Ele tem coisa com mulher feia, ué. Não é coisa do passado, mãe. Que é que eu escutei ele falando lá no cantinho do sofá, combinando um negocinho pra depois. Depois? É. Ah, então agora a gente vai ter que resolver isso, vem. Vamos. Vambara. Vambara que eu não vou deixar de malar, não. Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ela não... Eu vou falar que a draga não... Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ah, ela tem mãe, hein. Ué. Ela tem mãe. Cadê o cão? Nossa, pai era. Cadê o cão? Ô, mãe, como assim? Tá marum, eu tô aqui. Não, não é você, é o outro. Quem é? Suzy, tá no banheiro. Eu não quero ninguém... Eu falei que eu não quero ninguém usar uma coisa, não. Não é pra usar meu chuveirinho, não, eu puro. Gracinha, meu amor. Ui, perdão. Já vi que o barraco baixou. Vou tomar uma lá. Dá licença. Vai, vai, que o barraco não baixa. Desculpa, tá? Ai, desculpa, se acabar com esse reboco, eu reboco tua cara, eu sou porto. Gente, que é isso? Cruzes. Parece até segurança de shopping, quando eu entro no banheiro feminino, vem todo mundo em cima de mim. É o homem. Claro, porque você não sabe fazer as coisas, eu tenho cola com segurança, faz amizade. Eu já entrei vários banheiros femininos com segurança em cima de mim. Mãe, que isso? Cadê a privacidade, hein? Quer privacidade? Chama no directo. Dá licença. Vai, fala com ela. Tu deixa de ser cínica, cara de pé, admite que tu tá dando em cima do homem dos outros. Sai só de que a mamãe fala. Tu deixa de ser cínica, admite que tu tá dando em cima do homem dos outros. Vai lá. Mas que inquérito é esse? Se eu soubesse, tinha chamado cheilão, eu advogado. Não sei lá. Cheilão não, cheilão não trabalha na vara. Ah, eu trabalho. E olha que nem fiz curso. É um dom, sabe? Olha aqui, ó, vagabundinha. Não, não tô falando contigo, é com essa. Isso. Olha aqui, eu fiz... Não, agora é com você. Eu fiz uma promessa pra essa menina arrumar homem, isso não foi mole. Porque o Santo tava trabalhando, tava descontidando, é hora extra. Aqui, ó, tão tudo deitado ali, cansado. Ô, mãe, para com isso, que aí tu me quebra também, cara. Eu tenho meus atributos. Essa é engraçada. Gente, elas são muito engraçadas. Só rindo, eu tô quase murinando aqui. Ela são mesmo. Tá falando o quê? Tá falando o quê? Tu tá de deboche, viado? Não, mas... Que isso? Imagina, graça. Que isso? Cara, é só porque vocês estão vendo coisa onde não tem. Eu tenho uma entidade que vê coisa. Do nada, não apareceu. É, eu sou de mesa branca. Sobe. Dá licença aqui, mãe. Vai lá. Olha aqui, tu deixa de ser dissimurada. Tá de que que eu vi você cochichando, com o vinho, saindo no cantinho do sofá. Eu vi. Gente, para de pirar, menina. Isso não pode ser verdade. Aí, como que não pode ser verdade? Não pode ser verdade. Minha própria irmã. Minha própria irmã. Ela tá te chamando que mentirosa puta. Agora... Para com ela. Olha aqui, ó. Não, eu não ia te ofender. Olha aqui, ó. A tua irmã não é mentirosa não, hein? A minha filha pode ser tudo, é cão? Mas mentirosa ela não é. Então tu vai brigar com ela, não. Que isso, minha filha, né? Eu arranco o seu cabelo todo, hein? Que isso, mãe? Isso é maneira de tratar uma artista de renome nacional, mãe, que vem na sua casa? Você vai ficar a favor da artista de renome nacional? Eu quero que você... Mara! 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 Muita, já está ótimo. Pô, então bora alongar para melhorar a tua responsabilidade! Bora alongar. Vamos alongar? Bora! Ah! Esse alongamento não vou fazer porque eu tenho 14 filhos, e eu não tenho as estruturas vaginal para comportar. Ah, mas não tem problema, não! A senhora pode começar pelo polichinelo! Olha aqui, você quando continuar te chamando de senhora, vai voar um polichinelo na tua cara.. Calma, Grafic! Eu estou calmíssima! Começa com vocês que eu vou pelo final! Alongando? Não, descansando. Descansando. Moreira, me ajuda aqui. Aclara, amor, eu te ajudo. Aproveita, hein. Aproveita que esse músculo tá levantando aqui, ó. Tá um tempo, ó. Isso, Moreira. Isso, Moreira. Embaixa. Força vem. Vai que eu vou na flexão aqui. Vai, vai. O que você fazer, querida? É isso? A malhação é essa? O que você fazer? Alonga atrás, né? Alonga bem atrás. Tô bem alongado, querido. Alonga a panturrilha. Isso. Não, continua um pouquinho mais. Vai pra malhar. Não quer malhar, quer malhar. Alonga a perna bem atrás. Isso. E solta e desce. Pronto, pronto. Sobe e desce. Pronto, Moreira. Tá bom. Sabe que tu não tem idade pra isso. Ai, meu Deus do céu. Esqueci minha garrafa d'água. Eu preciso hidratar. Eu começo a suar. Me dá um negócio de... Eu tô sem a minha aqui, ó. Aqui vai passar. Não tem problema. Não, não, Moreira, não. Não, eu preciso hidratar, Gracinha. Eu preciso hidratar. A gente tem que estar sempre hidratando quando estiver fazendo exercício. Não, Moreira, não. Não bebe. Tu sabe que tem problema de Moreira. Que isso? Hum... Meu Deus do céu. Mas foi errado. Ai, meu Deus. Eu tô bem, não. O quê? Não, não, nada. Me deu um teto preto aqui. Vocês tem plano, pelo amor de Deus? Tem plano? Tem plano, garoto? Tem plano. Plano B. Plano A. Não passar mal. Plano B. Leva pra casa e espera Deus ajudar. Tá dando teto preto? Vem, vem, vem. Tá dando teto preto. Vem, vem, Moreira. Tô ficando... Traz, traz. Tá dando teto preto, Gracinha. Vem, vem, Moreira. Eu tô vago. Tá dando teto preto. Sabe o que que é? Eu acho que eu tenho a coisa da anergia, a malhação. Mas toda vez que eu começo, começo. Minha cara tá vermelha, minha cara tá cardíaca. Falo de ar. Parei. O que que é, Moreira? Tem que treinar, sabe? Meu Deus do céu, Moreira. O que que aconteceu? Não, não, não. Agora que eu me dei conta. Calma. Gente, calma, Moreira. Eu tenho idade. Deve ser virosa. Daqui a pouco eu deixo... Ai, mãe. Coitada. Só um minutinho aqui, ei. É... Aqui é a casa dele. Não, essa aqui é a casa minha. Mas qual é a parte dele? A parte de fora. Não, mas peraí. Ele me falou que vivia de renda. Que engraçado isso. Ele vive da minha. Não. Não, para, para. Para tudo. Está tudo parado. Moreira, você não é rico. É... Você mentiu pra mim. Gente, mas ele falou que sim que era um homem de posses. Que tinha posses nesse morro, que tinha casas, que tinha piscinas. Ai, ai, gente. Que palhaçada. Calma aí, gente. Eu tô rindo, mas eu tô te reconhecendo. Ah, eu sou blogueira. Você é muito famosa. É... Mãe, eu já vi essa mulher no Instagram. Eu sei. Ela é conhecida... Ela é a Maurinha Cata Velho, não é? Ela é conhecida, mãe, na cidade inteira, que ela sai rodando, catando velho... Velho pra bancar ela. Vamos lá. Tá muito louca, né? Tu é muita da burra. Cata velho e burra. Porque vai rodar na... Na comunidade, vai achar o Moreira? É. Vai rodar na comunidade... Ah, por favor. Mas que ódio! Eu não fico mais um segundo nessa espelunca de casa? É. O quê? Espelunca? Espelunca? Falassem da nossa residência. Não, me segura aqui pra eu não pegar a cara dessa vaca e espregar meus chapios. Calma. Mãe, eu te peço pra que não faça nada antes de eu preparar a minha câmera, que eu vou mandar isso aqui pro Fantástico no Tadeus Schmidt. Vai alavancar minha carreira de digital influencer. O que é digital influencer, Mário? Do jeito que passa homem no teu perfil, é genital influencer esse negócio? Ah, mas... Queridas, eu já fui genital influencer. Ah, mãe... Queridas, eu posei Noah, década de 90, era eu, a Lombardi, a Bruna e a Carla Pérez. Cinderela baiana. Enquanto a senhora fica de devaneio, a outra tá fugindo. Corre, mãe! Gente, é puta! Eu vou criar esse conteúdo. Vai! Você nunca... Olha, você dobre a sua língua, sua vaca pra falar da minha casa com meus peluncas, tá? Eu trabalhei muito duro pra ter tudo que eu tenho na minha casa. Eu, mas a Rose é a empregada das bichas. Ei, graça! Tá boa, moça? Oi, Rose! Como é que você tá, piranha? Daqui a pouco eu vou lá na sua casa, viu, filha? Tá bom, só não vou te dar café, puta. Olha aqui, puta não era ela, ela era você. Eu tenho intimidade capoeira, tá? Por isso que eu luto capoeira. Toca o birimbau! Vem! 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 Vem, piranha! Vem, piranha! Vem, piranha! Mas vocês são tudo maluco! Eu vou! Vai, mermo! Vai, mermo! Não volta, mermo! Tu não volta, mermo! Tu não volta, mermo! Ah, mas eu não volto! Gente, que confusão danada! Ai! Nossa senhora! Meu fôlego! Eu não tô conseguindo falar! Que coisa! Então respira! Gente, notícia fortíssima aqui no nosso canal! A Maurinha Cata Velho foi escorraçada pela velha aqui da comunidade aos berros! Foi uma coisa impressionante! Por favor, sigam meu arroba! Eu deixo com vocês o susto do dia! Beijinhos de luz! Beijo! Mãe, queria te dar parabéns! Que trabalho lindo! Ah, eu vi que você falou velha, mas eu tô tão cansada que eu não consegui varejar o chinelo! Tive que dar um pouco de, né, de verdade na matéria! Mas eu não me cansei à toa não! Porque essa vaca... Tu vai descer a pé, puta! Ela vai... Eu vou ligar pro Crebinho, que eu tenho contato com todos os motociclistos aqui da comunidade motoboys! Ligar Crebinho! Alô, Erlen! Tá fazendo o que com o celular do Crebinho? Ah, tá dando requete! Avisa pra ele, por favor, Erlen! Que eu... Vai descer uma puta! Ela é loura, ela fez balaiagem, vai jogar a parte da frente! Tu vê? Ela tá de macacãozinho! Um macacãozinho estilo folha de jornal! Tá! E aí não pega, não vai pegar! Mãe, a mulher vai fugir! Agiliza! Ai, desculpa! Ela só esqueceu do que ela queria! Não, mas ele pegou ele pra pegar! Ele tá com o pão comunado! O Erlen e o Crebinho! Ah, tá! Mãe, eu tô preocupado com outra coisa! O Moreira! Vamos levá-lo ao hospital? Pra quê? Isso era chá! Eu dei um chá! O chá do virso! Só que o que eu queria era dar uma mansada na puta! Só que aí o Moreira idiota bebeu a água dela! E aí fez o efeito nele! Gente, foi um grande equívoco! Ai, que bonitinha! Tá com o chame do Moreira! Moleira é o que tu tinha na cabeça quando era neném, tá bom? Moreira é o homem que eu tenho e é o homem que eu não vou deixar ficar me defamando na comunidade! Não vou! É bom porque esse chá ele dá uma baixada no sangue do Moreira! É, sogrinha! Eu avisei! Eu avisei esse chá, gente! Não pode tomar ele em excesso! Porque ele é forte! Igual coisa de mula! E esse MC Marcinho que não chega? Meu Deus! Calma, calma! Ó! Câmbio, Maikinho! Câmbio, Pabllo! Tô na área! Ó, se liga! As paradas chegaram, eu tô indo lá buscar, hein! Mara, Mara! Corre lá! Corre lá buscar! Nossa, impressionante! A gente marca um horário! Eu acho que a pessoa tem que ser profissional! Gente, Maiko! Ai! Meu Deus do céu! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tô procurando pelo Maiko? Hallelujah! Sou eu, Maiko Marrone Jackson, seu produtor, MC Marcinho! Tudo bem? Oi! Dá licença aqui! Ai! Meu Deus! Oi! Prazer! Cartica que eu sou a irmã dele! Ah, tudo bem? Eu tô às ordens! Cartica que eu adoro que me mande! Ei! Dona mocinha! Você não tinha me falado isso, não? Que história que é essa? Olha que depende do tom! Do tom que se usa! Sabe? Sabe que eu fui... Desculpa eu estar interrompendo o silêncio da sua viagem. Eu fui expulsa de um evento por conta do tom. Ah, a senhora desafinava muito, né, sogrinha? Não, não, Nina, não. Tom era o produtor do evento. Fomos pegos atrás da caixa de som. Eu esqueço. Ok! Marcinho, pode deixar que eu vou controlar o assédio aqui. Pra trás? Marcinho, igual a você, eu sei que não tem. De 0 a 10, te dou nota 100. Nossa, eu estanquei. Quer parar pela raviola? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sou graça, te dou de graça. Pega, leve, mãe. Ok. Tá? Ok. Cara, adorei esse lugar. Tô querendo gravar meu clipe aqui. Clipe aqui? Não, aí você tá de sacanagem. Sacanagem a gente faz dentro do quarto. Quer falar alto sem calcinha? Mãe, o MC Marcinho vai gravar um videoclipe de funk aqui, sim. Não, isso aí vocês não vão. Porque aqui não vai poder fazer esse clipe porque eu tô fazendo um evento pop. Eu te comei dele assim. Ih, mãe, eu esqueci de te parar. A Jaqueline ligou. Parou que tá vindo. Mais um motivo pra não ter gravação de clipe. O homem chega e não quer falar. Eu fui simpática com ele, então não tem porra. Acabou. Tá bom? É barraco que quer. Que coisa, mãe. Você não vai estragar esse job, não. Sabe quando você vai estragar esse trabalho? É nunca. Nunca. Nunca diga nunca. Porque se falas nunca, quando será o nunca? Tu sabes? Não saberias, cara. Eu tô cansada. Eu tô de saco cheio porque tudo é do jeitinho que as putinhas querem. Você me desculpa. Não vai ter. Hoje é favela pop na comunidade. Não, desculpa. Ela faz esse escândalo, mas vai ter, tá? Agora você vê isso, Naira. Agora você vê. Agora que a coisa tá aí, essa lacraia tá aí. Aí, ó, tá toda animadinha. Eu vou cortar a rabeta dela, vou cortar as asinhas dela. Ué, gente, mas a lacraia não tem nem asa. Então corta a sua rabeta. Sogrinha? Não. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer que o MC Marcinho tá aqui na comunidade? Tá. Meu Deus, eu sou apaixonada por ele. Espera amarrar essa bea. É, tá bom? Venha, Marcinho, venha. Venha, por favor. Fique à vontade, viu? Posso saber? Porque as duas brotaram no meu bailão? Ai, mãe, menos, menos. Bem menos, hein? Não, menos filho que eu queria ter, mas não consegui. Tive todos vocês. Mãezinha, viemos pra repensar tudo. O MC Marcinho gostaria de trocar uma palavrinha com a senhora. Tá, então vamos trocar. Troca... Não, não, não precisa nem vir aqui. Troca palavrinha por zap, tá bom? Não me mande autos longos que não têm paciência. E também não escreva textos longos que tenho miopia. Engraçado que o Brit falou que a senhora não sabe ler miopia. Eu vou ler direitinho a tua cartilha daqui a pouquinho. Oi, fala, Marcinho. Nossa senhora é uma graça. Não, senhora não. Senhora é Madonna. Eu estou com a idade parelha com a Anitta. Prepara. Nossa, adorei esse lugar. Queria pedir permissão a você pra usar a sua casa pra poder gravar o meu clipe. Olha, o único clipe que nós temos aqui é aquele clipe que prende arroz, que eu não gosto que dá mofo dando coisa que nós é pobre. Ai, com licença, com licença. Com licença, com licença. Muito prazer, Marcinho. Eu sou a Sonaira. Eu sou muito sua fã. Prazer é todo meu. Você é perfeita. Ela é perfeita. Eu faço questão que você participe do clipe. Ai, meu sonho. É claro que eu aceito. Sonaira no videoclipe. Quer dizer, eu não sei se eu posso. Não, não pode. Não, não pode. Se você é mulher, então cancela. Se minha mãe falou que ela não pode, ela não pode. Cancela. Mas ó, se ela não pode, que ela não pode, que ela não quer, eu estou aqui à disposição se tu quiser. É, Marcinho. Bota nós no clipe. Nós é chamado pra fazer os casal galão dos clipes. Olha aqui, ninguém vai ficar de aquele pneu não, tá bom? Estou disposto a pagar pelo aluguel da casa e pagar bem. Vai pagar? Calma aí, só pegar a porcentagem aqui da produção. Nossa. Aqui. Mãe. Aí você realmente tocou no meu ponto G, né? Que isso? Que isso? G de grana. E só não vende a alma. Não, só não vende porque não dá pra embrulhar. Então tá resolvido, né? Vamos fazer a gravação do videoclipe aqui em casa. Fimbado, gravação do videoclipe aqui na casa da minha mãe. Tô aqui na gravação. Cadê o Conner? Alô? Jacqueline? Tá subindo a comunidade? Também subiu uma pressão, mas tá tudo certo. Bejo, Jacqueline. Tá bom, bejo, bejo. Jacqueline tá subindo. Eu já aviso o Rogo, se essa mulher chegar aqui e encontrar um funqueiro vai dar merda, hein? Não, já deu. Eu vou estar aqui no banheiro. Michael... Michael, vem cá. Segura o meu assinho, tá? Não, fica tranquila, fica tranquila. Eu vou segurar. Não, prende ele no banheiro. Se qualquer coisa, prende ele no banheiro. Prender no banheiro? Ninguém vai me prender no banheiro, não. Que isso? Não, não é prender. É hora de dizer. É conhecer a casa. Exatamente. Vou te mostrar os cômodos e as cômodas, gavita por gavita. Gente, pelo amor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém veio... Tá me procurando? Alguém apareceu me procurar? Não tô na graça, até agora não, hein? Vou aparecer, hein, graça? Tá esquecendo de nada, não? Eu tô com a lasanha lá no fogo que eu botei queijo fresão. Não, não, não. Eu tô falando da taxa desse teu evento aí. Eu tô com vontade de cobrar uma taxa extra pela gravação do clipe aqui que vocês querem fazer na comunidade, que eu também já tô sabendo. Depois passa ela em casa então, tá? Porque você vai me pagar. Não, vou te dar um pedaço de lasanha. Tá de deboche, né? Ri, graça. Ri. Agora anota uma coisinha aí na tua cabeça. Esse evento não vai acontecer. Ah, tá bom. Tá? Tá bom. Ui, graça, meu amor. Demorei, mas cheguei. Ô, Jacqueline. Tudo bom, Jacqueline? Sente-se aqui, vamos conversar. Como é que foi? Vem no mototáxi? Ah, eu... Olha, até que foi tranquilo. Os rapazes são bem educados, né? Ah, isso que você não conheceu o Genilso, viu? Porque quando ele engata a ré... Ah, ele vem na primeira que... Nossa, mãe. Eu adorei. Olha, tô achando que isso aqui vai ser maravilhoso pro Favela Pop. Oi, querida. Mãe, funkeiro já chegou já? Funkeiro? Faqueiro. É o quê? Faqueiro. Eu te comentei que a gente tá fazendo uma rifa de facas. Não, não. Aquelas facas que quando gruda na panela fica aquele valão. Então, é aquela faca. Essa mesmo eu te gosto. É, vai render dinheiro. Graça, deixa eu te falar. Jack? É tua? É. Eu ia... Que maravilhosa! Mas, menina, eu tenho umas coisas pra te ensinar. Umas máscaras pra fazer, que é tira e queda. É mais queda no teu caso, né? Fica na tua. Não entra na dela, não. Graça, deixa eu te falar. Eu tô meio apertada. Eu precisava ir ao banheiro. Eu apertada ou não apertada, realmente... Eu vou no banheiro, eu continuo... Você viu minha apertada, né? Mamãe, pelo amor de Deus. Não enrola essa moça, não. A moça daqui a pouco tá se mijando todo dia. Oi, tudo bem? Pô, Marcelo, aceito uma água. Eu até aceito a água, mas realmente agora eu preciso ir ao banheiro. Vamos lá, no banheiro. Por aqui. É por aqui, viu? Aqui, ó. Gente, tudo isso aqui. Mentira, é essa porta aqui. Olha aqui, ó. Calhaçada, ó. Isso aqui, ó. Você lembra disso? Aqui, você pode entrar. De graça. Esse daqui é o nosso rá. Você vê que, ó... É um coisinho modesto, tudo muito simples, mas tá tudo quitado. Que graça. É, agora mesmo que tá quitado, eu vou até botar... Esse daqui é meu gerro. Eu vou até botar um carninha no nome dele, que eu quero comprar um babyliss pra fazer... Definir os cachos da chubaca. Ô, mamãe, cadê a maica? Fala tua boca, porra. Graça, meu anjo. Eu realmente preciso ir ao banheiro. A subida foi puxada. Você vai poder ir no banheiro. Oi? Tem uma loura lá dentro. A loura. Que loura do banheiro o quê, mamãe? Pelo amor de Deus, para com isso. Quem dera se tivesse uma loura lá dentro? Fica à vontade. Pode usar o urinório, Mademoiselle. Ué, não tem loura aí? Será que ela saiu a loura? Deve ter ido retocar a raiz, provavelmente. Ah, retocou a raiz. Entendi. Ai. Ai. Essa mulher, né, mãe? Oi. Ô, mãe. Pelo amor de Deus, né? A mulher já devia estar como? Um coximbica caolha. Caolha? Fica caolha aí pra ouvir. Olha, mas é bonito demais. Ai, que linda. Cadê Marcinho? Eu não soube a brincadeira mágica, gente. Gente, gente. Marcinho tá lá dentro no celular falando com o empresário imóvel. Poxa, amor de Deus. Segura ele. Ai, não, mãe. O que eu mais queria era segurar esse homem, né? Não é a hora de ser vagabundinha? Se a Jacqueline descobre que ele tá aqui, já era. A Jacqueline não pode descobrir. Pronto. Agora sim, tô renovada. Aleluia. Olá, eu sou Michael Marrone Jackson. Muito pra... Tchim, tchim. É seu filho? Que filha. É como queira, opcional. É prazer, viu, moça? Eu sou Wilson. Filho também, seu filho? Não, encosto. Olha, eu tô encantada. Não tem lugar melhor pra fazer o Favela Pop do que aqui. Olha, mas aqui a gente gostamos de uma coisa já mais pra um MPB. Entendeu? Uma coisa mais levinha, sabe? Eu quero uma coisinha pra você tomar um vinho, você escuta uma MPB. É, eu tô... Essas coisas. E aí, assim, Caetano e Veloso é toque do nosso celular. É. É verdade. Nossa, tá até tocando aqui, meu Deus. Maxi Bolsa é um inferno. Na verdade, essa música aqui é o novo trabalho do Caetano. Mas já mandei uma mensagem pra Paula Lavigne e falei, querida... É, por exemplo. Era um banco, 21. Gente, desculpa. Oi, oi, oi. Eu não posso esperar mais. Eu preciso gravar o meu clipe. Eu preciso aproveitar essa luz natural. Vai esperar. Gente, a casa caiu. Vamos ser honestas. Não tem uns que fazer mais teatrinho aqui pra ninguém. Tá? Eu não consigo, desculpa, Jacqueline. Mas eu não consigo realmente abrir mão do pagode, entende? Do funk, do samba na comunidade. Isso aqui é minha raiz. Eu adoro. Funk, pagode, essas coisas... Tudo isso é MPB. É o ritmo do Brasil. É o quê? É o quê? Eu não acredito. Como é que é? É o MPB. Não, peraí, senhora. A gente fizemos essa trama toda pra te enrorar. Por causa de quê? Que a senhora falou que precisava de um ambiente tranquilo, sem poluição sonora pra fazer um negócio da dúvida. Calma aí. Eu estava me referindo a uma comunidade pacificada, sem tiro. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! O que é que é isso? Jesus! O que é isso? Ai, Isabel que é rápido. Olha aqui. Realmente... Ai, que susto! Calma. Calma, calma. Segura a Jack. Ela jogou assim, sem medo. E o joelho não vai ter mais. Não tem mais joelho. Olha aqui, querida. Cuidado, viu? Isso, a coisa da comunidade é só... Já foi embora. O tiro já foi embora. Ai! Eu acho melhor a gente fazer o Favela Pop numa outra oportunidade. Eu sou super de acordo. Gente, olha, MC Marcinho. Chega, gente. Chega de enrolação, tá? Aperta o meu botão e solta o pancadão. Vamos lá! Vamosれた? Liberação! É com o amor, né? Holder! Aqui! Olha aí! Vamos lá! Vamos lá! Que eu sinto sempre! Vai! Vai na Ciela! Gostoso! É com o amor, né? Tá bom? Apenas! A gente vai no salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Tu viu lá fora, vaca? Tá cheio de lixo lá fora. Ah, não. Eu vou ligar pra Juliette. Quem é a Juliette, meu Deus? A Juliette, menina. Tu não conhece quem trabalha na prefeitura, porra, Juliette? Ah, tá. Porra, sabe que sempre quando ela vem aqui em casa, eu falo, é, Juliette, entra aí, vamos beber. Bora beber. Liga e reclama, mãe. Juliette. Oi, Ju. Eu espero. Alô, Júlia. É. Caiu. Na hora que a Juliette voltou pra linha, caiu. Merda. Nossa, operadora, sinceramente, tá igual eu mais nova, sabia? Ué, como assim, sogrinha? Cheia de plano, só dava merda. Ah, meu Deus, amor. Ah, meu amor. Olha, vontade de socar. Quem que fez isso? Ah, tu sabe. Quem foi? Isso é coisa de Michael, mãe. O Michael tá ficando maruco e tá enroquecendo todo mundo com esse negócio de promoção de chapinha aí. Sabe onde ele tá agora? Tarando, puxadinho, mexendo com a coisa do refrigerante. Não é fazer fofoquinha onde tá teu irmão. Não é porque ele fez merda que eu fico... Ah, tá lá. Olha, mora na comunidade, hein. Aqui, ó. Cheio de nova pra vala, hein. Ai, mãe, que horror. É isso mesmo. Tem que aprender onde que mora na porra. Eu tô dizendo noção de mãe que se tua mãe que se não me vê. Tá? Cadê ele? Vai lá atrás do puxadinho, atrás dele, vai ver. Sobe, tá? Por que que tu não falou antes, ô porra? Cala lá, hein. Se você tiver premiado, eu prometo que eu te levo na viagem comigo, tá? Quê? Que que tu... Que que tu falou? Tá boa, palhaça. Vamos ver, hein. Vamos ver se tá. Hum... Puta. Acabou a palhaçada? Ai, mãe, credo. Que susto. Não, eu tava esperando. Gente, parece uma assombração. Parece do nada. Ai, menina, tô cheio do gás já. Tava aqui falando com as minhas amigas. Mãe, não achei nenhuma tampinha marcada até agora. Você quer que eu marque a tua bunda? Porque eu fui pegar a coisa da geladeira que eu tava com sede pra beber um pouquinho de água. Aqui toda desarrumada. Eu tinha arrumado essa geladeira antes de ontem pra chegar as compras. O que compra, mãe? Faz tempo que você não compra nada aqui em casa? Por isso mesmo que é final do mês, tô vendo se o universo me traz. Já deixa arrumada. Eu queria arrotar. Eu vou te fazer a tua arrotar. Pode ir pra dentro. Vai pra baixo. Porra. Ai, mãe, sério mesmo. Nossa, eu dou inchada. Tá, inchada. Vou te mostrar uma coisa que tá inchadona aqui, ó. Ai, essa escada me deixa toda... Gente, Maiko, tá imenso. Ah, não, mãe. O que você fez com as minhas amiguinhas, hein, credo? Tu não vai ficar com essa palhaçada, não, hein. Que eu tô cheio de problema lá no negócio do lixo pra resolver. Vai ficar com essa palhaçada. Não vai fazer uma louca, não, hein. Ai, Maiko, mamãe tá certa, pelo amor de Deus. Para com essa fissura de negócio de promoção. Vai viver a vida. Tanta coisa bonita pra se viver. A vida é tombera. Ainda bem que a vida não se chama British, né? Porque senão... British, falar um negócio pra você... Você deveria servir pra campanha de... Antes tava germo. Vem a tua foto na coisa de cigarro. Parava de fumar na hora. Eu achei desnecessário isso. É verdade, British. Como é que você tá pagando pelo refrigerante, hein? Não posso falar, senhora. Ô, Maiko! Vem aqui agora. Quero falar contigo. Tá, meu Deus. Você tá arrumando problema na comunidade? Com certeza. Eu acho que funciona como é que é comigo, gente. Não deixa isso. Vambara pra ver. Ai, mãe, deixa. Tu não vem não, British? Não, eu fico aqui. Tá. Canário? Canário? Que surpresa, você e nossa casa. Nossa casa? Que desejas? Deseja? Nossa, Maiko. Que que é isso, gente? Tu tá fazendo barriga de aluguel, é? Sonara, não seja ridícula, tá? É que eu tô naqueles dias. É... dias de prisão de ventre. Ô, Maiko, o seguinte. Você comprou 175 refrigerantes aqui no meu estabelecimento. Você me disse que ia pagar hoje. Meu Deus. Eu não acredito. Meu Deus do céu, Maiko. Com quem que você aprendeu ser desonesto, Maiko? Pelo amor de Deus, eu sempre fui uma moleque. Eu sempre fiz umas coisas na íntegra. Eu sempre tive uma idoneidade. Eu sempre fui... Quero que Deus tire a minha voz. Se eu tô mentindo... Ô, Canário, Deus é misericordioso, né? Canário, pelo amor de Deus, seja razoável, meu amigo. Olha só, eu só te imploro. Por favor, espera mais uns dias. Eu tô muito perto de me tornar uma pessoa muito rica e famosa. Não, famosa você já era. A piranha é famosa daqui daí. Ô, Maiko... Eu não posso esperar mais. Eu tento te cobrar de alguma forma. Por favor, cobre mesmo. Porque lá em casa não tem essa coisa de... Ninguém faz dívida. Tem dívida do Moreira aí também, hein? Ele bebeu e deixou pendurado. Ah, tudo dele pendurado realmente não funciona. Já tá te falando, tá? Não, mas assim, o Moreira, ele conseguiu, Canário, um emprego temporário. Então já já ele chega aí, ele paga tudo. A conta dele, a minha... Vai pagar tudo. Dá um tempinho pra gente. Tá, eu vou fazer o seguinte. Pra você começar a me pagar, pode começar varrendo aqui. Gente, é muita humilhação mesmo. É muita humilhação mesmo. Uma estrela como eu. Que que é isso? Volta e pega. Que que é isso? Botando lixo na minha porta da titia aqui da mamacita? Vai pra porra. Tá? Vai pra homem porco. Ah, meu Deus do céu. E a gente não sai dessa situação. Eu vou lá pra casa e resolver isso tudo. Eu não vou deixar barato essa história de lixo, não. Tá bom? Não adianta me olhar, não. Ô, sangrinho. Ô, putinho. Tu se acha, né? Tu se acha gostosinha da comunidade, né? Querido, aqui, ó. Aqui, ó. Posso fazer filme pornô aqui minha unha, amor? Ai, que delícia. Vem, vem. Oh, yes. Oh, no. Britinha. Britinha. Que? Para de assistir TV. Vambora. Hã? Parar de assistir TV. Eu tenho que ficar te explicando tudo passo a passo? Parar de quê? Parar, assistir TV, pega isso daqui e vambora lá. Ah, não, mãe. Eu acabei de sentar. Quando acabar aqui, eu pego. Brit 1. Caraca. Brit 2. 78. Pega. É saco mesmo que você vai pegar, tá bom? Vambora. Pega todos. Só deixe isso daqui pra mamãe que a mamãe tá cansada. Tá. Vambora que eu vou arrumar confusão com o pessoal desse condomínio. Eu vou arrumar confusão com os estuques desses condomínios. Tu gosta de uma confusão. Para com isso, mãe. Já pensou em reciclar teu rixo? Eu vou reciclar teu papel de trouxa. É isso que tu faz. Não, não. Eu tô falando pra tu reciclar as garrafas pet do Michael. Querida, eu já sei como reciclar as garrafas pet do Michael, tá? Que eu aprendi com o Daniel Azulay que você faz uma ducha pra Chewbacca. Você aperta aqui. Depois dos fricos passa a passa. Tá, mãe, eu não quero nem saber. Vamos, vamos. Então eu vou deixar as pet aqui. Tá. Pode deixar as pet aí. Vem, vem, Brite. Vem, vem. Mantei o ritmo. Vem, vem, vem. Vem que agora eu tô... Eu tô virada no... Olha, porra! Ai... Eu não falo mais. Que que é isso? Que que é isso o quê? Que que é isso o quê? Que que tu tá fazendo, sogrinha? Eu tô... Ai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Para! Que que é isso, graça? Você tá maluca? Tô, tô maluca. Tô maluca. Quer plantar semente? Vai correr linguiça. Pega o lixo agora. Prantou lixo, vai comer carminha. Você vai pegar esse lixo agora, senão eu vou te processar. Que processar? Que pobre processa a sua vaca? Que pobre o máximo que faz é bloquear na Zap. Para! Gente, para com esse escândalo. Olha, eu queria achar essa tampinha premiada, sabe? E sumir dessa vida ingrata desse barraco aqui de vocês. Espera aí. Tá tendo promoção do refrigerante? Ah, vai pra porra, né? Corne... O corne é sempre o último a saber, né, canário? Caramba! Ah, agora que eu tô entendendo. Mas cedo veio aqui um cliente, achou uma tampinha diferente, aí ele não entendia pra que servia, acabou jogando fora, ó. Eu acho que ele jogou aí nesse lixão. Como é que... Não, canário! Vai! Mãe! 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 Mãe, esse momento é meu, mãe. Eu quero só essa tampinha. E eu quero sumir desse país, mãe. Ai, que nozo, pelo amor de Deus. Eu pensei numa alface, que horror. Olha aqui, querida. Eu perdi minhas unhas todas no lixo. Nada na minha vida foi planejado. Mas a minha cozinha foi planejada. Gente, gente, tá escutando? Olha o barulho do caminhão do lixão. Não! 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 Eu vim do lixão! Eles estão levando! Não! 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 Já chegou, meu Deus, tu veio a jato? Como é que foi a consulta? Foi ótimo. Eu te falei isso, que foi de graça, né? Eu fiquei chocada. Como que... Não foi, filha? Foi. Como que a medicina tá avançada, né, bicho? É mesmo? Hoje em dia, até bisavó pode voltar a ser mãe, Fran. Saíra do cachorro que tá de queijo. Então, mãe, tu deixa eu sair do cachorro, que eu preciso muito do banheiro, que eu tô apertada. Deixa eu ver se tá urinando. Vai, corre lá. Tá. Da descarga com balde, que saiba que tá entupido. Eu vou falar um negócio pra vocês, eu tô pensando em congelar os meus também, sabia? Ah, eu também tô querendo ser mamãe. Eu tô pensando em vender. Olha aqui, ó. Dormezovo, cuido eu e você vai cuidar da tua mulher, tá? Que deve estar cuidando de outros ovos. É daquela batata doce chapiscada. Aquela batata doce chapiscada eu como bastante e me lambuzo toda. Tô cheio de fome, aliás. Vou lá comer, tá? Vai lá. Ih, homens. Olha, homens, sinceramente. Pra que tê-los? Devê-los? Sei lá que se tê-los. Manhê. Oi. Você sabe que meu aniversário tá chegando, né? E você sabe que meu dinheiro tá saindo, né? Então não adianta de nada, né? Não, mas esse ano eu abro mão da festa. Eu só gostaria de ter um óvulo pra mim. Não, eu te olhei assim. E tu sabe que ia dar uma puta mãe, sabia? Ah, iria mesmo, né? Nossa. Não, você dá amor, você dá... É. Dá mais do que amor também. Mas enfim. Olha, mãe, você é uma coisa mais fofa da mãe, sabe? Obrigada, amor. Mas é um procedimento bem caro. Pô, mãe, é muito caro mesmo pra fazer? Será que a gente não consegue? Eu não sei. A menina... Eu não me lembro o nome dela. Essa era a Alessandra, a recepcionista. Tá. Ficou de mandar um orçamento. Cheguei até pra estar no meu banco. Falei com a minha gerente, a Juliette. Juliette? Aham. E aí ela falou, ah, não sei, graças. Vamos ver os seus debentures. Será que ela já não mandou? Eu vou ver aqui só um instantinho, tá bom? Não, é WhatsApp. Ai, não é WhatsApp. Aham. Tá. Tá aqui. Pra ver se vai conseguir fazer. O que que é? Que isso, mãe? Meu Deus! Mãe, meu amor de Deus! Cadê você? Meu amor de Deus! Eu vou ter que resolver essa situação sozinha. Mãe, olha pra mim. Ai, eu não consegui levantar de susto, mãe. É muita beleza, né, mãe? Não, é muita só levantar pra andar com a história. E aí? O que que acontece? É muito caro? Porra, se eu desmaiei, Michael, tu acha que eu o quê? Mas calma aí, mãe, sempre há uma solução pra gente encontrar um dinheiro pra poder fazer isso, realizar esse sonho, né? Eu não sei, mas onde tem dinheiro? Eu não sei onde tem dinheiro. Tá quente, hein? Vou te dar uma dica. Olha aqui, mãe. Ai, que viado sujo. Gostou? Adorei. Será que é uma boa ideia, Michael? A senhora tá com outra ideia? Melhor? Como é que a gente vai coisar o porco, Michael? Dá uma cesárea nesse porco aí, mãe. Uma cesárea nesse porco. Pelo amor de Deus! O que foi, Michael? Menino, acabei de ouvir uma albarata cascuda aqui. Olha, tava tudo aqui na cruaca do porco. Que cheiroso ele usa. Até o que, irmão? Ai, deixa eu trazer o porco comigo. Tinha sido marcado. Gente, agora esse cheiro tá aqui comigo, Michael. Será que a gente tá fazendo a coisa certa, hein? Tadinha da Brit, hein? Tamo roubando ela, né? Mas ela me rouba também. Ai, olha. Mas já voltou já? Que rápido, Michael. Não, doceira leve, sabia? Ai, foi maravilhoso. Nossa, que experiência barato, sabe? É mesmo? Não, rapidinho, gente. Como é que foi o procedimento, mami? Tiraram com a pinça? Não, não. Você abre as pernas, aí ele já... Tum, foi. Aí foi, acabou. Agora, o mais legal, isso foi especial na clínica. Que eles deram que a gente tá fazendo o jejum, ficar do exame, né? Que você não... Não pode, né? Não pode comer nada antes de fazer o preparatório. E aí eles falaram, ah, dona, aqui tá um jejum, tá? Pega um biscoito. Ai... Só que eu não tava de bobeira, né? Eu não tava de bobeira, não. Não, eu tô rindo porque eu me lembrei da situação. Que a Alessandra, ela tava atendendo o telefone, falando comigo. Ela falou assim, É clínica antes da certificação? Boa tarde, Vinícius. Peguei oito biscoitos. Me dá um biscoito pra mim, por favor. Gratidão. Acabou com o chão. Ah, que delícia. Olha, é coisa chique, querida. Eu nunca agradeço. Ah, então toma, que cidadate. Tá chorando por quê, filha? É emocionada. Ah, que bobeira. Não, acabou, não vai comer isso. Aliás, agora, depois que eu fiz esse negócio, eu vou fazer minha dieta da fé. Ih, mãe, que dieta é essa? Você come, 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 rezar pra não engordar, entendeu? Ah, entendi, mas funciona? Funciona pra ter teu corpo, né? Pra ter o da Sonaira ali, não sei mesmo. Aliás, esse grúteo, eu fiquei com uma curiosidade que todo mundo me pergunta aqui na comunidade. O grúteo é de verdade? É de Deus? É. Ele é muito de Deus. Ele é tão de Deus que é um grúteo ecumênico, que é uma brande. Aliás, eu vou fazer um investimento porque tem que botar no seguro, né? Foi muito dinheiro ali. Ai, gente, tava querendo colocar meu bumbu no seguro também. Ei, vamos fazer um plano família? Tá quer uma bunda magra dessa? Ai, mãe, não precisa melhar também. Mas me conta, como é que foi lá o procedimento? Os óvulos congelou? Não, eles ficam ali no freezer. É um freezer bem bonitinho, assim, com gavetas e tal. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Se eles estão congelados, será que lá tem microna? Meu Deus do céu. Ai, mas, sinceramente, não tô nem um pouco preocupada com isso, porque eu tenho outras questões de mais importância. Sabe o que eu vou fazer? Pegar meu porquinho, que eu tenho que pegar dinheiro pra pagar a prestação do espelho no teto que eu mandei colocar pra mim, viu? Olha, vai ficar ótima essa obra. Tá com tosse? Pega, ladrão! Que ladrão! Que ladrão! Meu Deus, que perigo! Gente! Meu Deus! Foi! Ah, meu Deus, tadinho. Gente, vamos fazer um bocado de silêncio? Vocês não tá vendo que pra poder fazer uma crochê... coisa? Gente, vocês não escutaram eu gritando, não? Mas estamos achando uma alteração muito demasiada. Olha aqui, gente, roubaram meu dinheiro tudinho do meu porquinho! Nossa... Coitadinho... Não, mas doideira. É, eu vou... Deixa eu falar isso pra uma raia. Ô, uma raia... Sabe aquele menino, o Tuninho, da porta que faz biometria? Pra gente botar a fechadura de biometria aqui na porta? Por que tu vai trocar a fechadura e não roubaram porta nenhuma? A gente tava aqui... Cala a boca. Porque é pra tu ver como essa fechadura é tão ruim... E tá com ladrão... Aqui, bicho! Ah, não chega não, filha. Isso acontece mesmo. No Brasil todo dia alguém é roubado. Deixa eu ver que estão roubando coisa aqui na comunidade. O quê? Roubaram as galinhas do Dalzira. Será que o ladrão de galinha veio aqui e roubou o dinheiro do meu porco? Ele tem pira com o animal, né? Mas isso é muito justiça, mãe. Cátia, faltou um tempão juntando esse dinheiro pra colocar no meu porco. Agora vieram e pegaram. Sacanagem. Não tem nada, não. Cátia, que eu não vou descansar enquanto eu não descobrir quem foi que fez isso. Eu vou te ajudar, filha. Eu vou descobrir com você. Ah, mãe. Chegamos. O que foi? Era quase eu correr atrás dela, cara. Nossa, eu ouvi falar de ET. Eu falei, será que é o ET do dedinho? Que se for falar, olha o Chubacasa. Não brinca, mãe. Gente, agora é sério. Eu quero me arrumar, eu quero me ajeitar pra poder receber esses ET. Ô, Maiko, me dá uma opinião. Tu acha assim que eles vão preferir um shortinho ou uma saia? Um capacete, no teu caso. Ah, mãe, eu vou agora me ajeitar. A palhaçada. Você acha que eu vou cair nessa de ET? Ah, pra porra de ET? Não, graça. Não sei mais. Graça também. Graça. Não é palhaçada, não. Parece que é verdade. É verdade. Eu juro. Eu juro que eu vi. E deu um rasante aqui. E o tamanho da nave é bom? Porque se não for do tamanho da do Gil, eu não saio nem de casa. Que o Gil tinha uma nave. Assim? Assim. Assim. Tá bom? Assim eu tô acostumada. Tá bom, tá bom. Vem beber um negocinho, mãe. Me traz uma catuaba, uma cerveja. Catuaba. Qualquer porra que vem com álcool que eu bebo. É... Eu queria saber porque, assim, fala do que eu entendo. Do tamanho de geladeira, do tamanho de micro-ânion, faz freio. Sim. Fala logo, ô porra. Olha aqui, olha aqui, graça. Tô cansada de ser insultada pelos membros aí da tua família. Ai, qual que é o membro que ela gosta? Vai falar pro Brasil inteiro qual que é o membro? Não é? Isso, graça. Por que que tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu expresso é merda? É putaria. Por que será? Por que será? Eu vou pra minha casa, que eu não tô aqui, vai ficar sendo insultada. Vai mesmo. Por membros do bar. Vai com Deus. Tá bom? Quer saber que se o ET chegar, é lá na minha casa que ele vai gostar. É lá que ele vai usufruir da nova mãe. Tá bom? Lá, querida, tem laje ponto. Tô doido pra receber um ET na minha laje. Qual? Nessa laje seca? Essa bunda... Ah, bunda... Fiziane, me diga se isso aqui é bunda seca. Ah, pelo amor de Deus. Pouquinho, amiga. Você tá sem visão. Faça pra dentro, Cristina. Se liga. Já não basta o tanto de brasileiro que tu dá, tu quer dar pros ex-interrestres também? Ai, puta. Coisa. Ai, mãe, precisa agredir? Ah, precisa. Ah, essa é sua mamãe. Ah, tem que ser o lúdico. Ah, brincar com o lúdico das crianças. Ah, porra, Britney, você é criança brincando de arminha? Vai! Só que eu gosto de metal de brinquedos de terrestres. Nossa, não entendi nada disso. Coisa de inscrição péssima. Britney, tira o capacete que tá rindiculando. Tá, mãe? Britney, coloca o capacete que tá pior. Ai, barulha bonitinha. A barata descascada se achando borboleta. Se enxerga, mãe. Olha o que ela falou. Ah, parece ridícula. Quer ver uma borboleta que voa? Ou tu prefere a mariposa? Ou tu quer a morcegona? Gente... A Batman? Eu não quero nada, mãe. Eu parei que um dia esse capacete ia servir pra alguma missão. Fala de missão, não. Nossa, me veio... O que é? Me passou um filme na cabeça. No teu pacto, né? O médico chutou a Aurélio Miguel. Ele chegou e falou, Olha, a gente tem uma missão aqui pra tu. A gente tá achando que ela é de outra galáxia. Ela é ET. Aí eu falei assim, não. Saiu de mim? Eu vou aguentar. Não, coitada ainda de pedigree, veio filha do Moacir, né? Agora eu vou aí. Não, agora eu vou. Agora é assim. Vai, vai. Olha aqui, isso eu não sei se é do Moacir, porque na época eu fui fazer um... Era dezembro de 87, eu fiz uma suruba em Noronha. Vocês querem parar de palhaçada? Olha aqui, eu não sou filha de ET e meu pai não é um cachorro, tá? Ah, tá. Ah, tá bom que ele não é cachorro, tá bom. Quando ele foi embora, ele chegou aqui e não conseguia nem levantar a patinha. Ai... Ah, que decepção. Ainda bem que a Geralda levou decepção. Não, uma decepção mesmo, mãe. Olha só, gente, eu muito empolgada com essa coisa das vidas dos eixos terrestres. Dá pra ver. Tá bom, mas por quê? Porque vai que esses eixos terrestres, eles são aqueles... não dizer que vem assim de muito longe, de outra caráxia, entendeu? E são seres solitários assim que nem eu. Querida, eu vou falar um negócio pra levar a sua vida. Solitária... é verme. Ah, não. Solitária coça, junto com a Giardia. Verme eu não quero não. Eu queria mesmo, era um amigo de verdade. Ô, Brite, tu já não tem o teu bof, o Vilso? Ai, vai que vai deixar de ser tonta. Tu acha que o que eu faço com o Vilso eu não posso fazer com o ET? E não pode mesmo, viu? Porque os ET é muito diferente do Vilso, porque dizem que ele é bem dotado. Mãe. É dotado de inteligência. Vamos ouvir com exclusividade o depoimento de Keziane, a dona da birosca da comunidade. Reporte! Reporte! Ela é muito conhecida pela generosidade dela com os homens solteiros. Graças a mim, respeita que eu sou casada, tá? É casada, mas a gente sabe que pega um monte de homens, os casos dela duram igual em iogurte. Que isso? 24 horas, senão azeda. A senhora pode contar como foi esse ataque? Então, olha, eles atacaram novamente, tá? Primeiro, eles pegaram e beberam a cerveja todinha. Aí depois eu fritei um desroladinho de linguiça e deixei tudo aqui, ó. Aí, ó. Tá vazio. Eles comeram tudinho. Reclamaram da azia. Que azia? Porque eles comeram o rebolinho... Ah, vai me dizer o quê? Dá licença. Ele comeu o rebolinho como? Hein? Cortar a boca? É. Ele tem duas cabeças, que eu prefiro os E.T. de duas cabeças. Ah, eu não sei se tem duas cabeças. A senhora tem algum furo, dona Graça? Eu tenho vários. Você pensa que o E.T. caiu uma varginha, né? Eu também tenho uma varginha aqui dentro da calcinha. Uma varginhona. E dessa vez eles escolheram a comunidade. Não escolheram comunidade nenhuma. Os E.T. caíram lá na minha casa e eu posso provar. Eu vou lá dentro, eu vou arrecadar provas, eu vou fazer um dossiê pelicono e eu vou conseguir fazer tchim-tchim por tchim-tchim. Quero ver. Tá bom. Eu só me meto em roubada mesmo. Eu tô ridículo. Ô, Maiko, o que aconteceu contigo? Ai, não. Nada, 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 Brity. Olha, tô só usando um figurino pra uma peça de teatro. Ah, é? Tu tá trabalhando de teatro agora, Maiko? Tá. Ele tá trabalhando de teatro, sim. Tá? Ele tá fazendo um grilo da sorte. Apesar de estar azarado. Ô, mãe! E eu? Eu faço o quê? O que eu posso fazer? Eu vou de quê? Vai de você, que tá ótima. Tua roupa, tua cara, tuas coisas. Tudo certo contigo? Vem cá. Olha, eu escutei uma vibração esquisita, aranaraje. O que é isso, Brity? Tô falando sério. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que os ETs podem ter ido lá pra pegar os álcool do Moreira. Cátia, que pra abastecer a nave deles. Porque tu já pensou a distância que não é do planeta que eles estão até aqui? É longe. Esse álcool do Moreira não serve nem de combustível pro carrinho dele. Tu acha que vai ser... Ah, pra porra, né, Britney? Vai arrumar o que fazer? Nem que seja arrumar o quarto. E tu não bate na perna... Me dá uma raiva quando criança bate na... Não adianta bater na perninha, não, titia. Na raiva. Quando criança vai... Cara, mãe, esse quadro é um pouco. Tô muito beboço. Conseguiu te pedir? Conseguiu? Tá aqui, ó. Ainda bem que eu tenho uma câmera, né? Ainda bem que eu tenho... Quem te deu essa câmera? A senhora. Então quem tem? A gente. Não, que bom que você foi conclusiva. Sim. É. Não vem lacerar minha vida, não, tá? Aí, gostou? Porque... Ah, tu é médio. Médio? É, tu não faz nada direito. Meu Deus, mãe. Ah, pra porra? Por que me afinei tanto? Eu não estou sofrendo, ser sincera. Olha aqui, Maicon. Ah, tu tá tão bonitinha, filho. Ah, agora que eu puxei um saco, né? Ah, tô parecendo uma vajizinha. Ai, tá bom, babrinha. Olha, você sabe que eu te namorava se eu fosse gay? Que... Mãe. Para, não pode nem pensar numa coisa dessa. Claro que eu não ia fazer isso, tá? Pecado. Eu não sou laciadora, não, tá? Jocasta, né? Jocasta. O que você tirou isso? Do Conselho de Édipo. Do Conselho de Édipo? Ah, tá. Depois você me ensina melhor nisso. Tá bom, amor? Tá? É ex-dito antigo. Ah, é sabedoria. Ah, mano. Reporte! Reporte! Olha aqui, ó. As provas que eu te falei, tá vendo? Aí, a cocorada. Tá vendo a cocorada? Mais ou menos. Deixa eu ver. Mais ou menos, não. Eles estavam fazendo necessidade, que eles também fazem necessidade. Não dá pra ver nada isso aqui. Não dá pra ver nada. Ele só tá vendo moita. Ele tava atrás da moita. Ele tem o ânus tímido. Ele não... Tem gente que tem, ué. Eu não consigo fazer em qualquer lugar. Mas a Sadeu é sem graça. Gente, mas vem cá. Quem foi que tirou suas fotos? Fui eu. Eu sou informante. Trabalho fantástico pra... A Rocha? Fantástico, querida. Eu faço, é... Tadeu Schmidt e a... Mãe! Poliana Rocha. Mãe! Oi. Ô, mãe. Que isso? Tu vai fazer o quê? Tá fazendo luzes? Que isso na tua cabeça? Não, mãe. Isso daqui é pra evitar das radiações. O cérebro não fritar. O teu já fritou, né? Então... Tô falando sério, mãe. E eu também. Eu não quero que use isso. Porque você sabe que eu faço isso daqui pra fazer o frango assado com creme de cebola e batatas couradas. Eu não quero. Que que houve, dona Graça? Tá nervosa? Não, tô nervosa não, porra. Que que é? A senhora tá precisando de alguma coisa aí? Tô. De quê? Faz. Mãe! Seus problemas acabaram. Quero. Por favor, lá pro bar. Lá pro bar. Vamos lá. Bora lá. Eu não quero. Senta que a gente vai resolver o seu problema. Ai, tô chata hoje. Chata. Senta, mãe. Ai, sem problema. Não tô conseguindo sentar. Isso, por isso que a gente tá aqui, querida. Pra te ajudar. É isso mesmo, mãe. O que a gente vai fazer tu ficar excitada de novo? Agora tá. Olha pra mim. Nossa, mas eu deprimo, né? Não, Britt, deixa que eu faço, tá? Tá. Mãe, o esquema vai ser o seguinte. A gente vai te mostrar alguns objetos, tá? Não pode olhar ainda. E a senhora vai dizendo se ficou excitada ou não, tá bom? Tá. Vamos começar com o primeiro. Essa aqui já vai de cara. Hum... Liquidação 50%. Não? Não excitou? Ah, pera aí. Agora vai. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Trango com farofa. Essa é batata. Nossa, tiraram isso também de cruzilhada? Pelo amor de Deus, tá? Arrumado já pra botar. E se o frango não deu certo? Calma, Britt. Tem a segunda opção. Tcharam! Estrogonofe. Batata cheia e tudo? Nada. Nossa, não me rendeu. Ah, já sei. Espera aí, Cetinho. Agora vai, mole. Aqui. Aí. Saco de cimento fechado. Ah, querida. Não tem pobre que não goste disso. E agora? Cimento me resseca. Aliás, tô ressecada aqui por baixo. Nada. Zero, zero. Não come esse peso pra nada, Britt. Agora tem a última. Infalível. Tá, quero ver. Tcharam! Senzinho! Toma ali, veja. Ah! Funcionou! Funcionou porra de novo, mano. Como não, mãe? Então por que pegou o dinheiro? Porque eu não sou otária, ué. Pelo amor de um, pobre feio de cem real. Ele vai pegar porque é ignorante. Não, mãe. Será que eu peguei? Devolve. 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 Mãe, eu só usei o dinheiro pra encenação, pra resolver o teu problema. Por favor, devolve. Resolve o meu problema. Tô cheio de conta pra pagar. Atenção, Brasil! O galã chegou! U, 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 u. Que lindo! U, 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 u. Que lindo! U, 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 u. Aqui tá rindo. U, 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 u. Que lindo! U, u, u. É corra! Porra, foi na trave, morei. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Ai, olha, eu tenho um matezão, hein, porteiro. Eu tenho uma feitiço. Coloca a tua carta no meu caninho, coloca. Peraí, o que que tá acontecendo? Tá estranha. Manera um pouquinho que tá atacando o meu refluxo. Ô, Maico, tu devia estar feliz. Não era isso que a gente queria? Que voltasse o apetite sexual dela? Só que o meu foi embora agora com essa cena bizarra, né, Brita? Para com isso. Para com isso que eu preciso pegar no batente. Quem vai pegar no teu batente sou eu, vem. Deixa a roscair, Marinal. Na frente dos meus filhos não, moreira. Eu gosto, eu gosto! Eu também. Ai, desculpa que eu não tô me controlando. Sim, sim. Tu não vai pro trabalho. Quem vai te dar trabalho sou eu. Para com isso, amor. Eu preciso ir pro trabalho. Você pediu pra eu trabalhar pra pagar as contas, pra ajudar, lembra? Eu tenho que ir. Ah, será meu carnê. Vem, vem. Isso, isso. Escarimba meu carnê. É isso que eu tô falando, amor. Não é nada disso. Gente, vamos maneirar. Segura a onda. Ai, cala tua boca. Mete-se com a tua vida que eu tô querendo dar. Mãe. Mãe. Deixa eu só te recordar de um detalhe muito importante. Que é porque se o Moreira não for trabalhar, o Moreira não ganha dinheiro. E sem dinheiro, tu não conserta a TV. Exatamente. Como é que tu vai ver tua renovéria? Vireira, cala tua boca. Cala tua boca. Que eu vejo a TV na TV viva. Porque se viva, viva. Porque se não viva, tá mortas. Aqui, amor. Oi? Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Não, agora não. Eu preciso trabalhar. Agora não, agora não. Tá decidido. Isso, fala grosso. Decidido. Porra, eu tô aqui. Decidido. Ah, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Vocês estão dizendo? É mais, gente. Mãe, você comprou. Mãe, mãe. Ela é incrível. Lagartixa da língua grande. Corra, me joga na piscina, me chama de piranha. Quem já é nervosa? Ah, as piranhas são eternas. Aqui, eu vou pro meu trabalho, hein? Eu vou pro meu trabalho, vocês me dão licença. Vai. Mas eu volto. Tá. Eu volto. Isso, vai lá. Eu vou pra portaria, mas eu volto. Vai, vai. Que você não conhece? Ai, que delícia. Nossa, que é muito gostoso. Meu Deus, eu queria ver ele nu. Ele tá cheio de pelo. Do nada, por causa de um uniforme. Meu Deus do céu. Ele é todo peludão. Aqui, ó. Não, um uniforme. Dois minutos. Dois minutos eu tiro. Que isso, mãe? Mãe! Ó, mãe. Tu tá esse tempo todo aí nesse vinóculo e eu tô cheia de fome e não tem comida, mãe. Daqui a pouco eu vou ficar desnutrida. Arranca o filete do teu culote que dá pra alimentar a família inteira. Mãe, eu tô falando sério, tá? E pra piorar, a comida que tá na geradeira também tá estragando. O que é que a gente estamos sem luz? Ó, mãe, é. E a gente tá sem água quente. Você sabe que eu não gosto de água gelada no meu lombo. Ah, é. Tu aguenta a coisa pior e tá falando... Ah, porra! Fala, Vasco! O que a gente vai fazer com a uassa? O que você tá fazendo com esse binóculo? Porra, tu não tá vendo que eu tô vigiando Moreira, porra! Mas tá fazendo o que aí, mãe? Meu Deus, eu acabei de falar que eu tô vigiando Moreira, eu tenho esse binóculo no quarto pra receber os meninos mais miúdos pra poder olhar e dar uma crescida. Porra, o que os olhos não vê, o coração não sente, porra! Ô, mãe, que tesão inesperado é esse no Moreira agora, hein? Você nunca teve ciúme dele. É, mãe, outra coisa, ciúme estraga o relacionamento, hein? Tu vê, o Wilson não tem um pingo de ciúme de mim, tu acredita? Claro, com essa cara, deve ser a melhor pessoa pra namorar, sabia? Quem é que é aquela vagavunda ali, ó? Eu sei. Eu vou morfar do lado do Moreira! Mói! 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 Calma, Mói! Calma, Mói! Calma, Mói! Calma, graça! Calma, é um cacete! O que que tá fazendo em cima do meu homem? Que que é isso? Tá maluca? Tô, tô maluca de tesão. E eu, com tesão, eu fico igual a televisão antiga. É sem controle, porra! Ah, isso é muita falta de respeito. É, amor. Não, querida, é falta de sexo. Olha, eu não vou admitir que a senhora fale assim comigo, não. Ah, não? Não. Eu tô cagando porque você vai admitir ou deixar de admitir, tá? Porque o cúmulo do absurdo é achar a benda lá com a porra desse negócio do Mói no frio. Isso é um absurdo. Moreira, mãe. Moreira, mãe. Eu embolo os nomes, porra! Gracinha! O que que é? Parou! Já deu! Ixi, eu grito. Eu tô tentando, cacete, mas não consigo porque essa vagabunda resolve... Ah, vagabunda! Amanhã! Fala! Agora acaba! Resolver o quê? Quem você pensa que é a vagabunda? Quem? Eu vou baixar bem meu tom pra mostrar que eu sou fina. É. Quem você pensa que você é, puta? Eu sou a chefe dele. É. Quer dizer, eu era. Como é que é? Você não vai demití-lo, né, moça? Por favor. Eu não vou, não. Eu já demiti. Já? Depois desse barraco todo aqui... Espera aí. Querida, não faça isso, por favor. A gente tá com uma conta de internet pra pagar, por favor. Eu tenho uns médicos pra dar, por favor. E eu tenho uns cachos pra fazer com que eu quero ficar cara na Maísa. Porque a Maísa tá chateada em casa vendo isso, pelo amor de Deus. Já tá decidido, Moreira. Você tá demitido. Pode ir embora aí. Não, faz isso. A cacheada agradece, tá? Quem? A Maísa? Não, a Chewbacca. Mãe? Vamos, Moreira, vem. Pera, 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 pera. Pera aí. Não, 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 não. Moreira foi demitido, mas tem que receber o dinheiro do bar ainda. Tá devendo. Tá devendo? E ele tá me devendo um negócio aqui. Não, não, não. Tá maluco. Você tá louco? Você tá maluco? Gente, a gente tem que aprender, tá louco? Vem, Moreira. Vem, Moreira. Me larga. Me larga, amor. Me larga. Graça, você fica me sufocando. Você me sufoca. Eu preciso de espaço. Você tá entendendo? Não é assim. Não é me usar toda hora, Gracinha. Eu tô cansado do trabalho. Moreira, você só trabalhou meia hora, Moreira. Vamos lá para dentro. Não parou. Meia hora, não. Foram 33 minutos cravados no relógio. Moreira, tu tá esquecendo que a gente estamos sem energia. Ah, mas eu tô com uma energia aqui, ó. Segura. Nossa, eu tô doida pra ver teu longo circuito. Segura. Curto circuito, né, querida? Não, pra mim eu prefiro longo mesmo. Vem, Moreira. Bora. Griti. Moreira. Onde que aperta o botão do desver? Porque uma cena dessa é no mínimo cinco anos de terapia pra tirar o trauma do subconsciente. Moreira, eu vou rosquear esse mamilo. Rosqueia, Moreira. Vem, Moreira. Vem, Moreira. Minha quenga. Isso, me chama de alagartia. Você é nervosa? Isso, porra. Essa língua grande, eu quero ver onde ela vai entrar hoje. Tanta encenação, eu duvido que seja assim tudo lá dentro. Olha, se for, vão quebrar tudo o que tem lá dentro. Nossa, você já volta machucada, cara. Ai, meninos, meu dilema que é uma modelo. Eu preciso de uma modelo pro meu próximo vídeo. Ué, mãe, por que você não chama a Sonaira, sua cunhada? Sonaira e Marraia brigaram, Marraia voltou lá pra casa da mãe, sabe? Ih, aí lascou, aí ficou ruim pra tu. Mas é, aí eu não posso. Onde é que você vai arrumar outra modelo agora? Eu não sei, Canário, sabe? Onde arrumar essa mulher? Para tu. Ui. Gente, eu acho que já encontrei minha modelo. Que mulher é essa? Que tchutchuca. Imagina ela desfilando. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu tô procurando a casa da graça. Gente, que coincidência. Graça é minha mãe, sabia? Nossa. Espera aí, só um instantinho. Eu tô sentindo aqui uma energia entre a gente. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Será? Será? Eu sou Cleonice. Eu sou presidente da ONG Sai da Lama. Muito prazer. Prazer é todo meu, meu amor. Que chique... Tá bom, gente. Que chique... Cleo, você é presidente de uma ONG. Você não gostaria de participar de um vídeo, não? De maquiagem que eu tô produzindo? É um sucesso, né? Eu? Sim. Nossa, mas que honra. Lógico. Que simpática. Que acessível. Nossa. Eu precisava mesmo... Vamos lá em casa pra te explicar os detalhes? Vamos, vamos. Eu tava procurando uma mulher assim como você. Deslumbrante. Sabe? Nossa. Eu te achei muito gata. Porque a gente não pode maquiar mulher feia, né? Aham. Então, aqui é muito difícil achar esse tipo... Meu Deus. Nossa, nem pra arrumar casa. Entra. Fique à vontade, viu? Não reparem nada. Mãe, sua amiga chegou. Oi, fique à vontade. Não reparei nada. Graça. O que que tu fez com a tua vida, mulher? Aham. Minha vida virou igual sandália, né? Como? Como assim sandália? Ah, uma rasteira atrás da outra, sabe? Ah, não, amiga. Não fica assim, não. Eu vou te ajudar, tá bom? Ai... Eu vou te dar. Ajuda nós, dona. Ajuda que a gente tá sem dinheiro até pra pagar o carro do ovo. Isso é bem legal. Hidratante? Não mesmo faz tempo. Tamo usando baba de quiabo. Baba de quiabo? A gente come, pega a baba e passa... Olha, pra você ter uma ideia, na adolescência, puberdade, muito espinho, essa menina fazia peeling nessa pilastra aí, muro de chapisco. Mas é muito cara de pau, hein? Seus filhos são uma graça. Eu sempre quis ter uma família grande, mas só tive um. Leva os dois. Mãe, que isso? Isso... Não. Eu gosto de tratar a vida com humor, sabe? Eu crê. Porque você pensa, se você tá descalço, pisou na merda, deixa a merda entrar pelos dedos. Porque senão, não entrarias. Porque estaria com os dedos costurados. Mateus, versículo 7. Você virou evangélico? É, terça e quinta, é segunda, quarta e sexta. De Oxóssi, sábado e domingo na missa. A senhora gostaria de dizer alguma coisa? Um café? Sim, né? Alguma coisa? Alguma coisa pra ela? Eu falei por educação. Não, a gente não tem nada pra servir aqui pra ela. Como que não tem nada pra servir pra ela? Não tem! Porra! Ô, querida, eu vou pegar uns peixes que faz tu. Azeitona, gosta? Azeitona, preto ou verde? É da preta ou da verde? Qualquer uma tá vindo. Vai querer o paparra? Ah! Educação. Dá um beijão. Dá um beijo, gata! É muito espirituosa, minha mãe. Alô, alô, alô. Oi, Moreira. Oi, Moreira. Eu sabia... Eu sabia que eu te conhecia. Eu já sei de onde eu te conheço. Feira de Bangu. Eu trabalhava na barraca do caldo de cana. Tá lembrado de mim? Trabalhava com o caldo, hoje só é com a cana, né? Se vocês vão varando do tempo que Moreira trabalhava, ó... Bota tempo nisso! Gente, mas eu nem te reconheci tem tanto tempo isso. Não é? Já tive até filho. É, já tive até filho. Moreira. Moreira. Moreira! O Tigrão. O Tigrão. The Tiger. Teu enjo, meu amor! Mairo! É agora que a mamãe arranca as pontas do irmão Miro. Ai, arrumamos pra cabeça. Gente, isso não vai dar certo. Isso vai dar um problema. Tu vai pagar o fiado do Moreira, né? Não, ia pedir pra colocar esse aqui no fiado também. Depois eu pago. Moreira. Ó, já vou rogavizando. Não gosto de ser portadora de notícia ruim, mas não tenho o que fazer nesse momento. Eu vou jogar no teus peito. A creonice e o Moreira já tiveram um caso e o filho dela é dele. Pronto, farei. Tô me sentindo a pele. Olha lá, Brit! O que? Mãe? 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 Ficar nervosa assim por quê? Isso é coisa do passado. Você nem tava com o Moreira ainda? Que não tava. Que o Moreira já tá no banco do reserva, ó. Há tempo já que eu uso ele. Ô, mãe, e meu pai? Teu pai nem pro banco do reserva serve. Eu vou pegar essa puta que eu vou arrastar a cabeça dela. Queridinha, deixa eu só te dar um lembrete. Não esquece que é essa mulher que vai te dar, ó, um din-din. Uma putaria, um copo d'água não se nega a ninguém. É, isso aí, Graça. Isso aí. Tem que se ter diplomacia nessas horas. É, o problema é que, às vezes, como eu não tenho diploma, aí baixa a favela. E é isso que eu vou fazer. É rapidinho. Eu vou estar equilibrando as energias. Calma aí. Calma aí. É uma calma aí, é um facete. Que linda. Quantas paixões nós vivemos, meu Deus. Ih, para! Que isso, Graça? Que isso? Tá gostando do crema, Criança? Eu tô adorando. Ah, que ótimo. Porque deu na previsão no tempo, a Maju falou que vai esquentar o crema. Engraçado, eu tô sendo tão fresco. É, que nasceu fresco. E aí, ô, vai emprestar ou não vai emprestar o dinheiro? Desculpa, mas eu não vou te emprestar. Não? Não. Eu não vou te emprestar porque eu vou te dar. Ai, graça. Ai, graça. Ai, graça. Ai, graça. Que generosa, que alma. Depois eu faço um pix. Ah, tá. Então faz um pix. Depois que o show tá pago, eu só quero saber que história é essa ter ficado com o meu homem. Calma, graça. Ai, não me pede dinheiro, mas me pede calma. Quando é que foi isso? Calma, graça, olha só. Isso foi passado. Passado. Eu e o Moreirinha, a gente se conhecia. Será que o Moreirinha? Por quê? Ele era pequenininho? Ou é a jeroba que é miúda? Eu quero saber quando foi isso? Eu não sei. Não sabe. Eu não sei. Eu não me lembro, graça. Quanto tempo tem isso? Quando foi isso? Eu não sei. Não me impressiona. Eu não sei. Talvez um... Trinta anos? Trinta anos? E você tá querendo fazer o quê? É um vale a pena ver de novo com a savata? Você tá querendo corujão? É um superstíneo? Gente, a visita tá aqui, não tá entendendo nada. Clem, me desculpe, viu? Te recebi assim. Eu achei tão linda a sua boca. É couro de verdade, né? É couro de verdade. Que linda. Bicha interesseira. Solidária. Olha aqui. E o filho que você teve como mulher? Meu filho não tem pai, graça. Eu registrei ele sozinha. Quantos anos tem o putão do teu filho? Vai fazer trinta. Trinta? Ui! Ai, meu Deus! Pai! Ô, mãe, olha eu! Ai... Acordei. Cara, ele que agora eu vou capar. Calma, calma, calma. Calma, calma. Pelo amor, pega uma chave. Para aí, que eu vou capar esse filho. Ai, meu Deus. Calma, eu vou pegar isso. Calma, eu vou pegar isso. Calma, calma. Para, gente. Para, por favor. Amor, a gente tem que ter um pouco mais de calma. Meu Deus. Eu chego, tá tremendo feito um bambu. Pega o bambu e feio no teu... Mãe! Ai, desculpa, Clê. Que vexame. Olha, que situação. Eu vou pegar um copo d'água para você. Não, 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 não. A água escatarece. Meu açúcar é refinado, não é mascavo. Ai, é isso. Olha, mãe, que eu não te falei que era hoje que era arrancava as pontas do mamido. Eu não sei. Gente, vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui que você não me vira uma luta. Vai, vai, vai. Vai que é melhor. Vamos dar um tempo. Cês estão me desafiando aí. Vambora, vambora, gente. Vai embora todo mundo. Vambora, vambora. Vai, amor. Vai. Vai, eu quero ficar sozinha. Dorme um pouco, mãe. Eu quero um tempo sozinha. Eu preciso do meu espaço. Olha lá, ó. Vai começar, ó. Vai começar. Vem aí, teu programa aí. Olha só, minha amiga dona de casa. Antes de começar o nosso primeiro caso, eu quero dar um recado. Vem cá. Vem pertinho. Olha no meu olho. Ah, tanta coisa pra olhar pra esse homem. Ele perde pra olhar pro olho. Olha pra porra. Bonito, né? Se você tiver alguma denúncia, entre em contato com a gente aqui, que eu vou até aí pessoalmente. Gente, denúncia que não falta aqui na comunidade, né? Tá, mas eu vou ligar pra ele. Tu tem o número dele? Querida, eu já tenho gravado. Iri, ligar voltão. Olha só. Olha que ele vai atender. Alô. Alô. Olá, como vai? Eu vou bem. Como era? Congratulation. Qual o seu nome? Meu nome é Maria da Graça Xuxa Meneghel. Olha, que curioso. É igual o nome da apresentadora Xuxa? É. E não é só o nome também. Eu sou louro. Para de ser mentirosa, mãe. Cadê que teu cabelo é cachorro escuro? O de cima, porra. O de baixo é louro sem dreca 5.7. E de onde a senhora tá falando, dona Graça? Favela. Que bacana, que bacana. E me diga uma coisa, dona Graça. A senhora gosta de morar aí na comunidade? Ah, vai pra porra. Quem gosta? Gosto! Mas se eu ganhar dinheiro, meto o pé. Ah, é. Tudo na vida tem um bônus e um ônus, né? A senhora já me deu bônus. E um ônus? Dou também. Meu Deus, vai tá ouvindo. Eu faço o duplo. O que é isso, dona Graça? Vamos... Vamos à denúncia, dona Graça. Por favor. Aqui, Valtão. Sim? Eu te liguei pra falar e acabei esquecendo porque eu fiquei com tesão. É... Teve um bandido que levou a minha calcinha de um bandido de alta pericur... Pericuridade. Pericuridade. E ele levou as coisas a tudo. Apesar de eu não ter... Eu não ter nada, Valtão. Veja bem, nosso telespectador. Temos aqui uma mulher desesperada, sofrida. Acabada. Não, acabada... Não, realmente tá acabada. É... Eu uso... Eu coloquei forcelanato, porra! Então é agora, hein? É agora. Vem, vem. Foca. Foca na minha pupila. Nasce ali gelada a pupila. Gelato outra coisa, putão. Constrangimento tá grande, hein, já. Veja. Que tiro pra esse, viado? Que tiro pra esse que tá amarrado? Que tiro pra esse, viado? Que tiro pra esse que tá amarrado? Samba! Diga onde você vai porque eu vou varrendo. Oi, Kelly. Você vai varrendo. Vou varrendo, vou varrendo. Catando tua comida, Kelly. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vai chegar onde você vai que eu vou varrendo. Eee, dona Graça, tô gostando de ver, hein? Passando a vassoura aí, contribuindo pra deixar a cidade mais bonita, né. Então eu tinha que ir pra casa, né? Pra deixar a cidade mais bonita não estar contribuindo na rua. Ô, Graça, por que você inventou de limpar a casa logo hoje? Porque eu vou receber visita logo hoje, na casa e na chubaca. Visita onde? Na casa e na chubaca. Ih, gente, ó, fofoca. Queziane tava aí mais cedo fazendo o maior barraco. Disse que sumiu as calcinhas dela todas. Pois é, ela tava acusando a senhora a ter roubado as calcinhas dela. Mas eu tenho certeza que a senhora não ia faria isso? Que a senhora é uma mulher direita? Não, eu só não roubei porque não é do meu tamanho. E avisei pra ela que as calcinhas dela lá é tudo pequenas. Nada, as calcinhas dela é grande pra mim. A minha é do tamanho Ivete. Como assim? Pe-pe-repe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe. Nossa, dona Graça. Fala aí, viu, se beleza, cunhas? E aí, o Fábio? Não, isso ele não tem. Aí, deixa eu te falar uma parada. Tá bonito, hein, cara? Você gostou? Foi legal. Tava precisando de uma grana aí. Será que tu pode adiantar teu cunhado aqui? Afinal, pô, tu namora minha irmãzinha, né? Como é que é? Ô, Pitinha, tu não sabe que o cão namora a tua irmã já é na labuta pra ainda ter que pagar agora ele? Deixa eu ir lá passar cloro. É bom mesmo, e o Dona Graça? Só era passar cloro assim pra limpar a casa. Não, não, na casa eu já passei, agora eu passei na chubaca. Eu tô sem sabonete íntimo, aí eu tô passando o cloro porque ele mata as bactérias e mantém os roscares livres. Você é bobo? Oi, tudo bom, amor? E aí, bonitão? Mesa, filma todo mundo aqui, ué? Ótimo. Mãe? Comi lindo, ué? Mãe, o que que aconteceu? Tá com uma cara, parece que viu um monstro. Eu não tinha visto não, acabei de ver agora. Meu Deus do céu. Ah, não, alguma coisa aconteceu, peraí. Meu Deus do céu. Oi, mãe. Mãe? Meu Deus do céu. O que que você tá vendo aí, tá te deixando assim? Meu Deus do céu. Tem gente, porra? Ai, tá ocupado. É, parece que o meu ele tá ocupado. Segura um pouco o Pipizinho, só um pouquinho. Segura um pouco. Dá uma seguradinha. Tudo bem. Que já, 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 você pode usar, tá? Tudo bem. Recado? Recado chegou? Ele vai notar. A polícia já tá subindo o morro e parece que o suspeito mora aqui. Nesse interesse. Quebra! Gente, que informação louca. Que estranho, hein? Ah, Violeta. É. Menina nossa ratazana, de vez em quando ela fala algumas coisas. Uhum. É. Ela é médium, é, além por fora. Ela tem uma entidade que é o Elia Falacinha, o Patronino. E ela tá fazendo online aqui, né? Porque é um negócio de aglomeração. Tá sabendo, né? Que não tá podendo, tá fazendo aula online. Homeschooling. Me diga uma coisa, dona Graça, como é mesmo o nome desse seu outro filho? Pabllo Escobar. É. Mas, ó, qualquer severança com a realidade vai virar que você tem. É legal desse. Não tem nada a ver. E o Pabllo Escobar tem algum codinome? É codinome Bejafrô. Bejafrô. É, não, porque eles... Cazu, Samafa, né? Era um vermelho. Renato Russo. Uhum. Seu filho, o Pabllo, ele não é envolvido com nada errado, não, né? Não, gente. Não, Samafa. Eu fiquei um pouco até... Não, mãe. Fala que não. Eu fiquei um pouco chateada contigo. Por quê, dona Graça? Porque eu te recebi bem. Eu te ofereço espanhola, Consuelo. Aí você vai fazer isso comigo. Foi muito gentil dessa parte. Não foi? Tá. Inclusive, meu filho, eles todos cantam num coral de pastorino do Bangu. Aham. Mãe. Meu Deus. Oh, happy day! 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 Oh, Disney Halle! 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 Oh, happy day! Oh, Disney Halle! Oh, Disney Halle! Oh, Disney Halle! trabalha com o que, Dona Graça? No momento, ele tá igual operadora de celular, sem serviço. E me diga uma coisa assim, ele tá onde, Dona Graça? Eu não sei. Ô, menino, muita pergunta, né? É. Tu não quer ir no banheiro? Ah, não, o banheiro já tá vago, vai lá. Se precisar de ajuda, é só me ajudar que eu vou me chamar com... Ah, não, eu resolvo, vou deixar. Tá bom, cuidado aí com a pilha. Mas ele demora pra voltar? Se eu fosse saber da vida do meu filho que ele é adulto, eu não posso ficar seguindo meu filho acompanhando ele que é com boa tornozeleira eletrônica? Nossa, eu vou, vou. Porque eu tenho GPS. Vou usar o toalete. Tu deixou a câmera ligada no banheiro? No banheiro. Gente, o menino vai entrar com ele. O cara vai filmar, ele cagando. Vai, segura, segura. É a porta. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô com medo, mano, eu tô com medo. Porra! Eu tô com medo, eu tô com medo, mano. Eu tô com medo, tô com medo. Eu nunca fui preso, bicho. Deu ruim, pô, deu ruim, vem. Vem, vem, vem. Esconde, esconde. Calma aí, não tá escondido ainda. Calma aí, calma aí. Agora foi. Deise, Deise, sua Maruca, por amor de Deus, ajuda a nós. Deixa nós esconder o Pabra aí. Deise, eu sou capaz de morrer vendo meu irmão sendo preso. Ué, então, Geraldo, você tá mortinho há muito tempo, né, Michael? Que ele é preso em todo episódio. Calma a boca, bicho. Calma, calma, gente. Fica tranquila que a polícia já tá vindo aí pegar o ladrão de calcinha. Calma a boca, Deise. Deixa de ser burra, Deise. O ladrão de calcinha é o Pabra. Calma a boca, bitch. Opa, agora são só nós dois, né? Porque esse cinegrafista tá muito amador, vaza. É, que isso, dona Graça. Eu vim aqui pra prender o bandido, lembra? Aham, e esse bandidão aí que tá preso aí no feixe-a-cré? Hein? Como é que a gente faz? Vamos soltar ele? Agora chega. Para, se enxerga, sua maluca. Maluca? Que que tu falou com a mãe dos outros, meu irmão? Tá maluca? Tá maluca? Ninguém fala assim com a minha mãe, não, hein? É o ladrão. É o ladrão de calcinha. Liga pra polícia, dona Graça. Liga pra polícia, sua mãe dele que tá maluco? Porra, esquerda. Então eu vou ligar. Tô sem o celular. Tô sem crédito. Agora no celular não vou poder ligar. Cadê o meu? Roubaram também. Foca na pupila! Na pupila! Pega ladrão! Ladrão! Pega 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 ladrão! Vem mim, vem mim, amanhã com exclusividade no meu programa, a prisão de Pablo. Com exclusividade? Com exclusividade? Oh, minha prisão já passou até não vale a pena ver de novo. Ele que já cometeu grandes crimes. Mas tem pequeno delito! Mamãe. E aqui nós temos uma mãe desesperada com a prisão do seu filho, não é, dona Graça? Não, não tá... Meu Deus, eu tô desesperado! Eita! É... O Pablo é igual o Gades, né? Quando você é menos de espera, ele escapa. Pablo, por que que você pegou as nossas calcinhas, hein? É fetiche? Fetiche não, Maico. Isso aqui é... É caridade. Caridade? É isso, é caridade. Porque eu não aguentava mais ver mamãe. Eu ficava triste vendo mamãe andando com calcinha velha, entendeu? Era triste mesmo. É, e aí por isso que eu resolvi roubar as calcinhas pra dar de presente pra minha mãe. Eu sou caridoso, cara. É um filho, eu sou filho. Eu sou filho. Sim, sim. Eu também sou mãe e também sou caridosa. Eu também, sempre que posso, eu tiro a calcinha do meu corpo pra poder dar. Só tem um negócio que tá muito estranho nessa história do Pablo, sabe? Qual que é? Se ele tá roubando as calcinhas pra dar pra mãe, Cátio, o que que ele roubou a calcinha de sorte dela? Vai jogar no lixo, que tá velha demais, né não? Tá maluco? Tá maluco de jogar minha calcinha no lixo? Me dá aqui, ó. Jamais jogarei no lixo, sabe por quê? Calcinha velha é a que faz comida boa.